Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para Cegos. A Divina Comédia, Purgatório, de Dante Alighieri. Leitura de Contracapa O Purgatório é constituído por uma montanha altíssima que surge do mar no centro do hemisfério austral, contornada por cornijas ou terraços, que vai se afinando até chegar ao plano do paraíso terrestre. A primeira parte da escalada é reservada às almas que, tendo se arrependido só à última hora, devem aguardar a sua admissão pela porta de São Pedro, aos círculos superiores, onde cumprirão as penas diversas correspondentes aos pecados praticados em vida e que os purgarão para depois serem admitidos ao paraíso. Esses terraços desenvolvem-se em sete círculos sobrepostos, nesta ordem. Primeiro, orgulhosos. Segundo, invejosos. Terceiro, iracundos. Quarto, preguiçosos. Quinto, avaros e pródigos. Sexto, gulosos. E sétimo, luxuriosos. Ítalo Eugênio Mauro A Divina Comédia Purgatório Cosmologia Introdução Esquema do Purgatório Canto primeiro, canto segundo, canto terceiro, canto quarto, canto quinto, canto sexto, canto sétimo, canto oitavo, canto nono, canto décimo, canto extintamente seguro, canto noito, canto bendito, canto 103, canto 14. canto 12. canto 15. canto 15. canto 16. canto 17, canto 18, canto 19, canto 20, canto 21, canto 22, canto 23, canto 24, canto 25, canto 26, canto 27, canto 28, canto 29, canto 30, canto 31, canto 32, canto 33. Cosmologia Pela cosmologia dos tempos de Dante, herdada de Aristóteles e Ptolomeu, e adaptada pela Escolástica às Escrituras, a Terra era representada como um globo, solto e fixo, imóvel no espaço, contendo terras e mares e envolvido por uma atmosfera própria, não extensiva ao espaço restante. Era esse globo constituído por um hemisfério superior, setentrional, de superfície predominantemente sólida, o único habitado, e o inferior, austral, de superfície toda marinha, tendo unicamente em seu centro à montanha do Purgatório. Estendia-se o hemisfério superior desde, no oriente, a foz do rio Ganges, na Índia, e, no ocidente, a nascente do rio Ebro, na Espanha, correspondendo ao arco descrito pelo Sol, nos equinócios, da Aurora ao Ocaso, e tendo no centro, ao meio-dia, a cidade de Jerusalém, a qual correspondia, no polo oposto, à montanha do Purgatório. À volta dessa terra imóvel circulavam, cada qual em sua órbita, a distâncias crescentes a Lua, Mercúrio, Vênus, o Sol, Marte, Júpiter e Saturno, designados planetas ou também chamados de Estrelas Móveis, acima delas, o céu das estrelas fixas. Introdução O Purgatório é constituído por uma montanha altíssima que surge do mar, no centro do hemisfério austral, contornada por cornichas ou terraços, que vai se afinando até chegar ao plano do paraíso terrestre. A primeira parte da escalada é reservada às almas que, tendo-se arrependido só à última hora, devem aguardar a sua admissão pela porta de São Pedro, aos círculos superiores, onde cumprirão as penas diversas correspondentes aos pecados praticados em vida, e que os purgarão para depois serem admitidos ao paraíso. Esses terraços desenvolvem-se em sete círculos sobrepostos, nesta ordem. Primeiro orgulhosos, segundo invejosos, terceiro iracundos, quarto preguiçosos, quinto avaros e pródigos, sexto gulosos e sétimo luxuriosos. Esquema do Purgatório O esquema do Purgatório traz em sua base o mar do hemisfério austral. Logo acima, à esquerda, o antipurgatório, dos arrependidos tardios e a esfera do ar. Continuando a subir, desenvolvem-se os certes círculos sobrepostos. Primeiro os orgulhosos, segundo os invejosos, terceiro os iracundos, quarto os preguiçosos, quinto os avaros e pródigos, sexto os gulosos e sétimos luxuriosos. Ao lado fica a esfera do fogo e, acima de tudo, o paraíso terrestre. Canto I Saídos do centro do inferno e da terra, por um longo e tortuoso caminho subterrâneo, atravessado por um arroio que eles acompanharam contra sua corrente, e chegados ao ar livre da praia do Purgatório, Dante e Virgílio se encantam com a visão da noite estrelada, especialmente com as quatro estrelas que correspondem no céu austral, à constelação da Ursa Menor, no céu setentrional. Encontro, logo mais, o guardião do Purgatório, que é Catão de Últica, o famoso legista da República da Roma Antiga, o qual os interpela, maravilhado e suspeitoso pela maneira insólita de sua chegada ao Purgatório, vindo, necessariamente, do inferno. Mas acaba aceitando as explicações de Virgílio e fornecendo-lhes todos os ensinamentos para seu novo cometimento. Para correr melhor a água, isso é o batel. Tu engenho, meu seu vilame, que o mar, atrás de si, abandona tão cruel. Ora, o segundo reino vou cantar, onde a alma humana purga-se e auspicia, torna-se digna de ao céu se elevar. Mas ressurge aqui a morta poesia, desde que a ti pertenço, ó Santa Musa, e aqui, Caliope, Co, a mesma harmonia. De novo surja, e meu canto conduza, Co, a qual, cara infeliz, pega admitira, ouvindo-a, já desesperar escusa. A amena cor de oriental safira, que se formava no sereno leito do céu, límpido até sua extrema tira. Aos olhos meus reconduzi o proveito, logo que achei-me fora da aura morta, que me havia contristado a vista e o peito. O planeta gentil que a amar exorta, todo ao riso incitava o oriente, velando os peixes que a seu tempo porta. Voltei-me à destra, dirigindo a mente, aquele polo e avistei quatro estrelas, não vistas, mas fora da prima gente. Gozar, parecia o céu, suas chamas belas. Ó, setentrional solo desprovido, pois que impedido estás da vista delas. Como dessa visão fui distraído, volvendo um pouco a mente ao polo oposto, lá de onde o carro já tinha descido. Vi um velho solitário, cujo rosto, tal o respeito suscitar ordena, qual nem de filho a paz seria proposto. Longa a barba e de pelos brancos plena a portava, e do cabelo semelhante, ao peito lhe descia dupla melena. As quatro santas luzes, tão brilhantes, davam-lhe adorno ao rosto reverendo, que o via como estivesse ao sol diante. Quem sois vós que fugido a vez correndo contra o rio cego da prisão eterna? Disse ele, as senhoriais plumas movendo. Quem vos guiou, ou quem vos foi lanterna, se escapado da funda noite a vez, que sempre negra faz a vala inferna? Tão rompidas estão do abismo as leis, ou, por haver no céu novos conselhos, vós, danados, chegar a mim, podeis? Meu mestre, então, com sinais, com aparelhos, gestos e cor, a palavra e com a mão, reverentes me fez fronte e joelho. Por mim não venho, respondeu-lhe então. Dama desceu do céu com rogos tais que a este prestaram minha proteção. Pois que ao teu querer que explique mais, como a condição nossa é verdadeira, não pode o meu negar razões iguais? Este não viu sua tarde derradeira, mas, por seu desvario, lhe foi tão perto, que bem curta restava-lhe a carreira. A ele eu fui, como em meu primo acerto, para salvá-lo, não tendo outra via, que esta que eu escolhi como certo. Toda mostrei-lhe aquela gente ímpia, e ora, as almas ele há de conhecer, que aqui se purgam sobre a tua vigia. Como o trouxe seria longo o dizer? Desce do rio o bem que me sujeita, a trazê-lo para ouvir-te e para te ver. Graciosamente, então, sua vinda aceita. Liberdade ele busca, que é tão cara, com sábio, quem por ela a vida enjeita. Tu o sabes, pois a ti não foi amara. Lá em Últica, a morte onde a veste, deixaste que ao grande dia será tão clara. Rotas não são do abismo as leis, pois este ainda vive, e Minos não me impede. Sou do reino, onde os olhos que quereste. Estão da márcia a tua, que neles pede. Ó santo peito, que ainda tua tenhas, por seu amor, portanto, nos concede. Dos sete reinos, teu galgar as penhas, louvo-o de ti, e ela irei levar. Se de lá ser lembrado, não desdenhas. Márcia tanto agradou ao meu olhar, enquanto lá vivi, disse ele agora, que o que ela quis me aprazeu de lhe dar. Mas, porque além do triste rio ela mora, já não me move, pela lei que vige, desde que alguém de lá trouxe-me embora. Mas, se dama do céu te honra e dirige, bastava que por ela me rogasses, que o caso tua lisonja não exige. Vai, então, e que agora esse tu enlaces de um junco liso, e lhe laves o rosto, que de nódoa qualquer desembarasses. Pois não lhe conviria, co, olhar mal posto, por névoa alguma, apresentar-se ao primo anjo, que pelo céu numbral é posto. Esta ilha tua volta, no mais imo da praia rasa, que percute a onda, acolhe juncos, no mole seu limo. Planta nenhuma lá, portando fronda de rígidos ramos, poderia ter vida, que aos choques com flexura não responda. Não volteis por aqui para a partida. Ó sol, valervos, valervos a, que hora nasceu, a achar do monte a mais leve subida. Calou-se então e desapareceu. Eu levantei e, pronto para a façanha, os olhos dirigia ao mestre meu. E ele? Ora, os meus passos acompanham, para trás volvamos, que daqui declina, a ínfima suabeira esta campanha. A alva, vencendo a névoa matutina, que lhe fugia, me descobriu distante, o tremular da imensidão marina. Íamos pelo deserto plano, avante, como quem volta para a perdida estrada, que até encontrá-la sente-se vagante. Quando chegamos, onde ainda a orvalhada está em luta, cor, o sol, e por um vento fresco, sustida, pouco se degrada. Sobre o relvado, úmido do relento, tendo suavemente o óleo estendido, meu mestre, as mãos, eu, pronto ao seu intento. Logo estiquei-lhe o meu rosto sofrido, onde ele então deixou-me descoberta, aquela cor que o inferno havia escondido. E, após chegados à praia deserta, que nunca as águas suas alguma gente viu-se ingrar, que para a volta fosse esperta. Singiu-me o mestre, o que alguém fez contente, de humilde junco, e igual ao que escolheu, ó maravilha, outro subitamente. Lá de onde ele o recolhera, nasceu. Canto 2 Já é dia e Dante, na praia com o vertílio, vê chegar um barco, dirigido por um anjo, que traz um grupo de almas colhidas na foz do rio Tibre, na Itália, destinadas à provação do purgatório para o futuro acesso ao paraíso. As almas desembarcam e logo pedem aos dois poetas instruções para a ascensão da montanha, que estes alegam desconhecer por serem também recém-vindos. Dante reconhece entre elas a do seu amigo músico, Casela, e pede-lhe que cante algo. Este, a sede, escolhe uma canção por ele musicar em Florença sobre versos de Dante contidos em sua obra O Convívio. Estão todos se deliciando quando são interrompidos por Catão, que lhe se prova a negligência e a lentidão em se disporem a empreender o duro caminho que deverá levá-los a Deus. Assustados, eles todos se dispersam pela praia e, com eles, Dante e Virgílio. Já havia chegado o sol ao horizonte do céu onde, em seu curso, a elevação maior faz que Jerusalém confronte. E à noite, que anda em sua oposição, saia do Ganges, Co, as balanças, dadas até que, ao demorar, lhe caem da mão. Nota. O sol chegava no hemisfério setentrional, onde Dante escrevia ao fim de seu curso, que em seu ponto mais alto, ao meio-dia, está sobre Jerusalém, descendo no Ebro, enquanto à noite, personificada por Dante como oposta ao sol, surge do Ganges, mas, no hemisfério austral, onde Dante se encontrava na ocasião, surgia do Ebro, o sol. Na ocasião, equinócio de primavera, o sol estava na constelação de Ares e, portanto, à noite, na de Libra. Balanças. Fim da nota. Assim que as faces brancas e rosadas, lá onde estava eu, da bela aurora faziam-se pela idade alaranjadas. A beira-mar seguimos indo agora, como gente que pensa em seu caminho, que vai com a mente e com o corpo demora. E eis que como, do alvorar vizinho, por densas névoas, Marte vermelheja, baixo poente, sobre o chão marinho. Assim me apareceu, que ainda a reveja, uma luz pelo mar, numa corrida tanta que voo algum se lhe coteja. de qual, tendo-me havido distraída por pouco, à vista para o mestre meu, a revi mais reluzente e engrandecida. Depois, de cada seu lado rompeu algo indistinto, branco, e, a ela, sotoposto, outro branco logo apareceu. Meu guia permaneceu calado e imorto, até mostrarem-se asas os alvores primeiros e, ao conhecer o piloto, gritou, faz, faz que dignamente honores o anjo de Deus, de joelhos e mão postas, que ora muito verás desses mentores. Vê que desdém as humanas propostas, tão que remo não quer nem velas mais que suas asas para tão distantes costas. Vê como a issa para o céu triunfais com suas eternas plumas o ar roçando, que não mudam quais pelos de mortais. E depois, tão mais clara ia se tornando ao chegar da divina ave a lumieira que, ao meu olhar, não mais a sustentando. Baixei e ela ribou a nossa beira numa barquinha lesta e leve tanto de pouca água engolir em sua carreira. A popa estava em pé, o piloto santo que em si mostrava já o resgate inscrito, mais de cem almas tendo sob seu manto. O salmo Inhesito Israel de Egipto cantavam todas juntas a uma voz com o restante que está nele escrito. Com o sinal da cruz, felas após todas juntas jogarem-se na praia e, como veio, assim se foi veloz. A turba lá ficou, restrita a raia da costa e, ignara, à volta o olhar volvia, como alguém faz que coisa nova ensaia. Para todo lado dadejava o dia o sol, de setas infindável fonte que o Capricórnio do alto céu espelia. Quando essa nova gente, alçando a fronte, se souberdes, pediu, volta para nós, mostrai-nos o caminho para o monte. E o nosso caso, o mestre lhe expôs, espertos nos julgais deste lugar, mas somos peregrinos como vós, como vós, acabamos de chegar por outra via que, áspera e dura tanto foi, que esta um jogo nos será galgar. As almas que o escutavam, entretanto, vivo-me a perceberam pelo alento meu, tornando-se pálidas de espanto. E como um mensageiro corre atento o povo, vento o ramo de oliveira que lhe traz, sem cuidar do ajuntamento. Tal ocorreu para me ver, inteira e afortunada turba descurante da sua, de se exornar meta primeira. Um deles, ora, eu vi chegar-me avante para abraçar-me com tão meigo jeito que me induziu ao gesto semelhante. Ó sombras vãs, fora o falaz efeito, três vezes à sua volta as mãos juntei e tantas as volvi para o meu peito. Pela surpresa, creio que corei, o que fez que recuando ele sorrisse, mas eu, o acompanhando, ainda avancei. Que parasse pediu-me com meguice, ora o reconhecendo lhe roguei. Para que falar-me o passo reduzisse? Respondeu-me ele, assim como te amei no mortal corpo, te amo dele isento, mas tu? Aonde vais imaginar-se, não sei. Casela meu, para um novo acolhimento aqui, disse eu, empreendo esta jornada, mas tu? Por que arca está o retardamento? Por ninguém foi-me injúria praticada, se, por quem leva quando e quem lhe apraz, vezes a travessia me foi negada. Que de um justo querer o seu se faz, respondeu ele, e ora tem conduzido a três meses quem quis em toda a paz, e eu, que para a marinha, no meu sentido, onde o tibre se salga, então volvia, com mercê, fui por ele acolhido. Aquela foz, ora a ele as asas guia, pois ali é que sempre se recolhe, todo o qual para o Aqueronte não a ria. Nota. O barco do cujo volta à foz do tibre para recolher sempre as almas destinadas à expiação no purgatório, enquanto as que já são destinadas ao inferno vão cair diretamente na margem do Aqueronte. Fim da nota. E eu, senhora lei, nova, não te tole memória, o uso do amoroso canto que acudia meu querer que ainda a hora o escolhe. Queiras com ele alentar entretanto minha alma e esta pessoa que, de portá-la para cá, se encontra fatigada tanta. amor que para mim na mente fala começou ele em tão tão docemente que sua doçura dentro ainda me embala. Meu mestre e eu e toda aquela gente demonstravam estar tão satisfeitos como se nada mais lhes fossem a mente. Estávamos atentos e sujeitos às suas notas e o velho venerando gritou que é isso ó espíritos mal feitos. todos a folga vos acomodando e de ao monte despirvos do cascão que está à vista de Deus vos ocultando. Como? Quando abicar sua erva ou grão os pombos em seu pasto congregados descuidosos da usual sua presunção. Se algo aparece que os põe assustados tudo largam de chofre revoando porque premidos por novos cuidados assim eu vi aquele novo bando largar o canto em enfrentar a ladeira qual quem vai sem saber onde está andando e a nossa saída não foi menos ligeira. Canto 3 Na debandada das almas ante a reprimenda de Catão acompanhada pelos poetas Dante cuidou de conservar-se sempre junto de Virgílio vendo porém só a sua própria sombra no chão tem por um momento o pavor de se encontrar abandonado Virgílio o reconforta e adverte a aceitar sempre com confiança os sinais do poder de Deus e em seguida fica a estudar o modo de encetar a escalada do monte encontram afinal um grupo do qual sai e se apresenta Manfredo filho e sucessor de Frederico II rei de Apulha e Cecília que foi traído pelo Papa Clemente IV ao oferecer esse reinado a Carlos I de Anjou enfrentando o usurpador Manfredo foi morto na batalha de Benevento em 1266 foi sepultado na hora por seus soldados e homenageado com um improvisado monumento constituído por um cúmulo de pedras jogadas por cada um deles mas o Papa mandou transladar seus restos para fora do solo consagrado do reino ao Léo em banimento mas isso não impediu que a graça divina acolhesse o seu arrependimento de última hora ele ainda se encontra no antipurgatório onde deve esperar para iniciar a pena que o purgue de seus pecados trinta vezes o tempo que viveu afastado da lei divina podendo porém esse tempo ser encurtado por orações a Deus que sejam lhe dirigidas em terra a seu favor finalizando ele pede a Dante que leve esse relato a sua filha Constança entre os dispersos pela brusca fuga todos voltados da vasta campanha para o monte ao qual a razão nos estuga ao mestre me acheguei pois para tamanha tarefa como iria sem sua guarida quem me alçaria ao alto da montanha sofria ele agora a nossa descaída ó com nobre fiel consciência é essa como lhe é a leve falta acre a ferida quando perderam os seus pés apressa que em todo gesto a dignidade atenta minha mente até então ainda opressa libertou sua vontade agora atenta e para o monte encaminhou o olhar que mais alto do mar para o céu se aventa o sol que atrás de mim via chamejar rompido era para frente na figura de seus raios que em mim vinham parar para o lado me virei na conjectura apavorada do abandono quando vi só na minha frente a terra escura e o mestre de que estás desconfiando começou a dizer para trás voltado contigo não me cresce e a te guiando lá já entardece agora onde enterrado o corpo está com o qual eu fazia sombra em Nápoles de brindis elevado nota Virgílio morreu em Brindisi sul da Itália no ano 19 antes de Cristo para onde foi levado doente e sepultado em Nápoles onde ainda existe até hoje o seu túmulo fim da nota ora se frente a mim nada te ensombra que os raios de um não vede os doutros céus não deve ser o que menos te assombra capazes corpos tais decidiu Deus de sofrer fogo e gelo e penitência mas secretos dispôs os modos seus louco é quem crê que a nossa inteligência acompanhar possa a infinita via que três pessoas abriga numa essência restais contentes gente humana ao guia que se houvesseis podido tudo ver vão teria sido o parto de maria pois outros tem desvisto em vão querer o que teria saciado essa ambição que só lhes resta para a eterna doer de aristóteles falo e de platão e de outros mais aí baixou a fronte e mais não disse em funda turbação ao chegarmos agora ao pé do monte nos defrontamos com a rocha escarpada indênia ao entender que mais se apronte pareceria perto dele uma escada cômoda o passo que dos montes cai entre lérice e túrbia enderrocada ora quem sabe para que mão descaia encosta dizia o mestre meu estancando que subir possa quem sem asas vai e enquanto de olhos baixos estudando o modo do caminho ele ia na mente eu que mirava ao alto a costa um bando ao longe vi-me aparecer de gente que em nossa direção moviam os pés nem parecia por ser tão lentamente mestre disse eu levanto o olhar talvez esteja aqui quem nos possa um partido aconselhar que por ti só não vês olhou ele então com o ar decidido vamos para lá que eles vêm devagar disse e confirma a fé filho querido quando depois de mil passos andarmos estava essa gente ainda distante quanto possa-se a mão arremessar vimos-los se arrimar contra a rascante rocha a chegar dos toros temerosos com ainda agar retém-se um viajante ó já salvo os espíritos ditosos disse Virgílio por aquela paz de que vós todos sois esperançosos dizei-me o modo que seria capaz de ao monte alçar-nos sem indetença e risco que perder tempo ao sábio mais despraça como ovelhas que juntas saem do aprisco de uma de duas de três e sua ocasião outras perdem baixando o olhar arisco e o que faz a primeira as outras vão fazer e encostam-se se ela parar quietinhas sem cuidar de sua razão assim via a frente mover-se e chegar do ditoso rebanho a nós disposta franca no aspecto e grave a caminhar quando os primeiros viram no chão posta uma sombra que desde o destro lado do meu corpo estendia-se até a encosta parou após ter algo recuado e ao mesmo pelo resto do partido foi sem saber por que acompanhado eu vos atesto sem vosso pedido que humano corpo este é por ele vede como o lume do sol é interrompido não nos maravilheis mas ele crede sem um poder que é do céu proveniente não tentaria vencer esta parede assim o mestre e aquela digna gente fim de dizia conosco a proceder com as mãos havia indicando conveniente e a mim um deles começou quem quer que sejas pede a mente se ocorrido contigo foi talvez de lá me ver nele voltei o meu olhar detido louro era e belo e de garboso jeito mas um seu cílio um talho havia fendido ao ter-me o simples desmentido aceito ao ter-me o simples desmentido aceito de o ter visto jamais olha falou e mostrou-me uma chaga alta no peito e depois a sorrir monfredo eu sou o neto de constância imperatriz para tua volta ora a missão te dou dê a minha bela filha genetriz da que sicília e que aragão coroa a verdade contar se outra se diz quando acabara foi minha pessoa por duas mortais feridas me rendi chorando a quem de bom grado perdoa certo grandes pecados cometi mas da excelsa mercê o piedoso braço sempre recolhe o arrependido a si se o pastor de cozenza que ao rechaço meu clemente indicara traiçoeiro tivesse em Deus melhor lido esse passo cada osso do meu corpo estaria inteiro ainda ao pé da ponte em Benevento sob a guarda de um cúmulo altaneiro agora a chuva os banha e move o vento fora do reino à beira do rio verde aonde ele os transladou em banimento nem por tal tal maldição tanto se perde que a eterna compaixão negada esteja enquanto ainda restar um fio de verde certo é que quem morrer da santa igreja em contumácia e só ao fim penitente há de aguardar nesta encosta o que almeja trinta vezes o tempo que intermitente em vida transcorreu salvo o prescrito por boa prece encurtar que o complemente vê como podes contentar meu fito de revelar a minha boa constança como me viste e qual é esse meu interdito que aqui pelos de lá muito se avança canto quarto já com sol alto os poetas destacam-se daquele grupo e iniciam a áspera subida do monte parando num ressalto mais amplo para descansar Virgílio explica a Dante porque no hemisfério austral onde estão eles recebem o sol nascente pela esquerda e acrescenta que o esforço necessário para subir esse monte torna-se sempre menor à medida que a altura alcançada é ouvido por um dos espíritos culpados de preguiça que com entonação de mofa diz alto talvez antes disso terás de te sentar Dante dirige-se em sua direção que continua com mais facécias reconhece-o e lhe pergunta pelo nome e por que desde que está salvo não empreende logo a subida e Belacqua explica que os culpados de preguiça devem ali esperar para o início do cumprimento de sua pena um tempo igual ao que viveram na preguiça mas Virgílio o chama para reiniciarem a escalada quando seja por júbilo ou pesar que faculdade nossa experimente nela nossa alma inteira se empenhar vemos que outra nenhuma ela consente e isso refuta o engano de quem crê que uma alma sobre a outra em nós se avente nota como por ocasião de um forte sentimento de prazer ou de dor que ocupe uma qualquer das faculdades sensíveis da alma percebemos que ela não recolhe não absorve outra sua potência podemos deduzir que é errôneo o conceito platônico de que uma outra alma possa se sobrepor a nossa segundo Aristóteles nossa alma é uma e tem três potências viver sentir e raciocinar fim da nota portanto quando se ouve algo ou se vê que tenha forte a si a alma voltada o tempo passa sem lhe darmos fé nota é por isso que quando se ouve ou se vê algo que ocupe toda a potência sensitiva da alma não é percebida a passagem do tempo fim da nota porque uma é a faculdade a ele aplicada e outra é a que nos toma a alma inteira aquela que é solta e esta lhe é ligada disso tive experiência verdadeira escutando aquela alma e me admirando pois bem cinquenta graus de sua carreira subir o sol sem que o advertisse quando eis que o secto estaca e para nós berra de uma só voz é aqui o vosso mando mas larga é a brecha que por vezes serra com um soforcado de galhos de espinho quando a sua uva cora o homem da terra que esse que íamos tomar ardo o caminho assim que a nossa escolta a Deus nos desse meu mestre a frente e eu atrás sozinho vai-se a San Léo e até Nole se desce e sobe-se Bismantova até o cume com os pés mas aqui de asas se carece nota San Léo aldeia próxima de San Marino a qual se chegava por íngreme caminho cavado na rocha Nole aldeia da Ligúria de acesso semelhante fim da nota de asas digo e sutis plumas que assume o meu desejo seguindo o meu guia que me dava esperança e fazia lume subíamos por entre a penédia primidos entre os dois muros extremos e pés e mãos embaixo o chão pedia quando alcançamos nos cimos supremos da penédia um plano descoberto mestre meu perguntei que via faremos e ele não tentes outro rumo incerto mas segue-me e do monte mais conquista até encontrarmos algum guia esperto alto era o cume de vencer-me a vista e a encosta íngreme mais que de um quadrante a meia arcada de seu centro vista tão fatigado estava que implorante ó doce pai pedi volta-te e mira que eu fico só se tu fores adiante filho até lá me respondeu te estira indicando-me acima um patamar que esta face do monte toda gira tanto serviu seu dito a me incitar que de rastros me pus até o inclemente alvo atrás dele com meus pés pisar sentamos-nos voltados para o oriente de onde subindo tínhamos chegado que olhar para a via já andada anima a gente voltei primeiro abaixo o olhar cansado depois ao sol o alcei pasmando então por ele pela esquerda de ser banhado vendo o poeta a minha confusão pelo carro da luz ter percebido que entre nós avançava e o aquilão nota Dante se admira por receber o sol pela esquerda fim da nota se com o castor e pólo que esconcorrido disse estivesse agora aquele espelho que tem cá e lá o seu lume conduzido tu verias o zodíaco mais vermelho e mais perto da ursa ainda rodar desde que fiel ao seu caminho velho nota se o sol estivesse mais próximo de castor e pólo isto é se estivessem mais próximos do solstício de verão eles estão apenas se afastando do equinócio de primavera quando começa a viagem de Dante Dante o veria rodar mais e mais ao norte próximo da ursa menor desde que estivesse no seu certo caminho e não desviado pela incapacidade de faetonte que perdeu o comando do carro do sol fim da nota como isso seja para o poder pensar bem concentrado imagina este monte junto a Sion sobre a terra pousar tal que ambos tenham um só horizonte e hemisférios distintos pela estrada que mal lhe coube malogrou o fetonte te mostrará que uma mesma jornada é percorrida numa e noutra face e se tua mente estivesse bem aguçada nota imagina o purgatório colocado sobre o hemisfério setentrional junto a Jerusalém e entenderás que o percurso do sol só pode ser este certo respondi eu meu mestre o impasse que antes não percebia ora eu governo que perfazia que o engenho meu falhasse que o médio giro médio giro da rotação celeste que em astronomia própria arte é chamado Equador o que modernamente chamamos de elíptica celeste e que em qualquer parte está sempre entre as posições extremas que assume entre o verão e o inverno fim da nota pela razão que dizes se dispare daqui para o norte quando já os hebreus o viam distante para a mais quente parte nota aparece aqui afastado para o norte tanto quanto os hebreus o teriam visto afastado para o sul quando habitavam Sion isto é antes da diáspora mas deixa-me indagar dos lumes teus quanto galgar nos falta para o final que nem podem lográ-los olhos meus e ele a mim esta montanha é tal que sempre ao encetá-la embaixo é grave mas ao subi-la a mais menos faz mal por isso quando já te for suave galgala tanto assim como é ligeiro acompanhar a corrente uma nave terás chegado ao fim deste carreiro para então desta lida repousar mas não digo e o que disse é verdadeiro estavam suas palavras ainda no ar e junto a nós soou outra voz talvez antes disso terás de te sentar essa de chofre ambos virar nos fez para uma grande saliente penédia que a nós surgia pela primeira vez e embaixo dela a pasta companhia posta na sombra do ressalto alçado de gente imersa em profunda apatia um deles parecendo mais cansado abraçado aos joelhos para o chão voltava o rosto entre eles apertado ó senhor meu disse eu presta atenção naquele que lá está tão negligente como da irmã preguiça o próprio irmão voltou-se aquele então bem lentamente e pela coxa levantando o olhar sobe tu disse pois que és tão valente bem vi então quem ele era e apesar do meu fôlego ainda um pouco breve logo a sua frente consegui chegar ao ver-me o rosto levantou de leve dizendo viste bem que o sol agora levar do lado esquerdo o carro deve pelo seu jeito ocioso e o dito embora maldoso um pouco ao riso fui levado beláqua eu disse ver-te aqui penhora já o teu resgate mas porque sentado aqui estás quiçá esperas por um guia ou pelo veso antigo estás tomado e ele ó irmão subir que adiantaria se ir-me nega o castigo para o qual vim o anjo de Deus que aporta custódia que antes girar deve a volta de mim o céu quanto girou em minha vida porque esperei para render-me até o fim se primeiro oração não me valida que surja de alma que a graça premia de outra para que se nem no céu é oufida e o poeta para frente já subia e dizia ora vem pois vê que alcança já o meridiano o sol e se anuncia sobre marrocos a noite que avança canto quinto no segundo terraço do antepurgatório onde estão reunidos os espíritos do que ao serem mortos violentamente tiveram tempo de se arrepender os poetas encontram um grupo de espíritos que percebendo que Dante está vivo pedem-lhe que pare para ouvi-los o primeiro é Jacopo de Ocacero chefe de uma importante família guelfa de Fano e que chamado por Mateo Visconte para assumir o cargo de Supremo Magistrado Podesta de Milão embora evitasse atravessar os territórios de Azo VIII seu inimigo foi perseguido e morto por seus sicários o segundo é Bonconte de Montefeutro que em 1289 chefe dos gibelinos de Arezzo foi morto na batalha de Campaldino contra os guelfos de Florença a que Dante tomara parte Dante lhe pergunta por que o seu corpo nunca foi achado e ele lhe descreve a famosa disputa entre o anjo do céu e o do inferno pela posse da sua alma este perdendo-lhe a alma se vinga sobre o seu corpo desencadeia uma tempestade que o arrasta até o fundo do rio Arno onde ficou recoberto pelos escombros da enxurrada desmanchando a cruz que Bonconte fizera de seus braços ao invocar o nome de Maria a terceira alma é a de Pia dei Tolemei que com feminina sensibilidade não revela o modo de sua morte por quem ou amando de quem a disposara com um anel ornado pela gema preciosa emblemática de sua família já ia daquelas sombras me afastando e acompanhava os passos do meu guia quando entre elas um dedo me apontando uma gritou vê que não alumia à esquerda o sol daquele o acompanhante que é como o vivo que se evidencia para esse som voltei o olhar no instante e as vi maravilhar-se na procura de mim de mim e do lume falante por que a tua mente tanto se aventura disse o meu mestre em vão os impedimentos que te interessa o que aqui se murmura vem e ignora da gente os comentos ser como torre que nunca estremece seu firme címo por soprar de ventos pois sempre aquele a quem intento cresce sobre intento de si afasta seu fito que a força de um a do outro enfraquece mas que já vou que poderia ter dito e o disse da tal cor bastante asperso que às vezes de perdão faz digno o aflito agora pela encosta de transverso vinham gentes para nós assim num pouco cantando miserere verso a verso ao verem que qual sólido tampouco deixava lume o corpo passar mandou seu canto num ó longo e rouco e duas correndo vieram nos portar a mensagem que se lhes cometera que irás o vosso estado declarar e o mestre a companhia que vos espera podeis voltar para lhes referir que o corpo deste aqui é carne vera se ao ver sua sombra no meu presumir os confundiu já está seu caso exposto e honrá-lo poderá bem lhes convir nunca virá tão célere a sol posto ígne o vapor sulcar o céu palente ou a sol poente suas nuvens de agosto como aquelas subiram prontamente e co as outras voltaram como bruta tropa que avança sem embargo à frente essa gente que acorre em grande disputa toda vem te rogar disse o meu guia portanto vai e caminhando escuta alma que vais para tua alegria com os vivos membros com os quais nasceste diziam ora o teu passo um pouco a ria vê-se de nós algum já conheceste de quem noticia levarias a porto ah porque vais e em sejo não nos deste cada um de nós foi por violência morto e pecador até a última hora quando a graça de Deus nos deu conforto para contritos e escusantes fora irmos da vida nele apaziguados que o anseio de o encontrar só nos assora e eu mesmo com os olhos aguçados ninguém conheço mas se vos apraz algo que eu possa ó espíritos bem nados dizei que o faço por aquela paz que a incumbência de um mestre que me guia de mundo em mundo procurar me faz e um comentou qualquer de nós confia em teu dom sem carência de jurá-lo se obstáculo a intenção não desafia donde eu que antes dos outros todos falo rogo-te se chegares ao país que entre o de Carlo e a Romanha assiná-lo infano agentes que a graça bendiz peças para que orações sejam erguidas que possam me purgar do mal que fiz de lá fui eu mas as fundas feridas onde o sangue perdia que me nutria foram-me entre antenores infligidas lá onde o seguro mais me presumia o tal de este o ordenou que tinha-me ira mais do que o seu direito admitiria se tivesse corrido para a mira quando fui alçado em Oriago ainda estaria lá onde se respira fugi correndo para o palu de Asiago lá entre os juncos caí para ver no brejo das minhas veias se formar um lago outro disse-me então que teu desejo cumpra-se que te traz ao alto monte mas também com piedade ao meu da ensejo eu fui de Monte Feltro eu sou bom conto e Giovana e os outros de mim não tem cura pelo que entre estes vou com baixa fronte e então qual força ou qual ventura tanto te transviou de Compaldino que nunca se encontrou na sua sepultura ah tornou-me ele ao pé do Cosentino corre ah tornou-me ele ao pé do Casentino corre chamado Arqueano um ribeirão vindo do Elimitério no Apenino cheguei aonde muda a sua designação da luta que a garganta me furou ao pé fugindo e ensanguentando o chão a visão lá perdi e se acabou a minha palavra no monte de Maria lá caí e minha carne só restou digo a verdade e aos vivos tu a anuncia o anjo de Deus tomou-me e o do inferno tu do céu porque o pilhas raivecia deste tu levas para ti o eterno por uma lagriminha que me tole mas eu darei ao outro outro governo bem sabes como no ar se recolhe a úmida névoa que após a água expede logo que sobe para onde o frio a acolhe e ele uniu um mal querer que só o mal pede ao intelecto e moveu fumo e vento pelo dom que natura lhe concede o vale ao dia findante no momento de prato magno aos grãos montes cobriu de sombra e fez o céu tão nevoento e o ar tão prém que a chuva caiu primeiro pelos regos despejada e pelos fósseos que depois seguiu no rumo do grão rio incontrastada a água toda a que a terra não fejus transbordando arrastou uma enxurrada juntou-se ao fluxo que o arqueano conduz e com ele o meu corpo frio varreu no arno e desfez sobre o peito a cruz que eu fiz de mim quando a dor me venceu pelas beiras rolou-me pelo fundo e do seu saque cobriu-me e envolveu rogo-te quando retornado ao mundo repousado estarás na longa via seguiu um terceiro espírito o segundo recorda-te de mim que sou a Pia Siena me fez e me desfez Marema bem sábio quem cativado me havia nota o marido de Pia de Itolomei nascido em Siena chamado Nelo Panoschieschi era dono de vários castelos entre os quais o de Marema na Toscana a morte de Pia atribuída ao marido nunca foi esclarecida fim da nota ao me esposar com o anel de sua gema canto 6 Dante é ainda requisitado pelos que sofreram morte violenta e Virgílio o solicita livrar-se deles para empreender seu caminho prosseguindo encontram a alma solitária e desdenhosa de Sordello que ao reconhecerem Virgílio um mantoano como ele se entusiasma de patriotismo o que desperta em Dante uma invectiva contra a divisão dos italianos e principalmente dos florentinos e a política dos imperadores quando termina a partida de Zara aquele que perdeu resta e dolente repete os lances e os erros repara nota Zara era um jogo de azar praticado com o lançamento de dados e aposta dos resultados fim da nota co o outro vai-se embora toda a gente e qual de frente e qual de trás o prende qual ao seu lado se lhe faz presente ele não para e a um e a outro atende de outros o assédio evade a mão largando e assim do ajuntamento se defende assim me achava nesse espesso bando para um lado e o outro voltando a atenção enquanto com promessas me livrando deparei com o aretino que da mão cruel de guim de taco teve a morte e o que afogou-se em vão perseguição nota o aretino é o juiz benio casa de laterina que foi morto pelo nobre de siena guim de taco homem violento por lhe ter sido um irmão condenado a morte o outro aretino cidadão de areso é gutio de itarlate que perseguindo a cavalo inimigos seus afogou-se caindo no rio arno fim da nota rezava aqui de invocação no porte federico novelo e o tal de pisa que o bom marzuco fez mostrar-se um forte nota federico novelo é outro nobre assassinado e o tal de pisa é o conde o golinho que mandara matar e deixar em sepulto um filho de marzuco juiz que se tornara frade franciscano este obteve com simplicidade do conde o golinho a revogação dessa proibição e perdoou os seus matadores e vi conte orso e aquela alma divisa do corpo seu por ódio e por inveja e não por culpa como ele precisa nota conte orso outra vítima de ódio entre irmãos pier de la brotia cirurgião condenado a morte por falsa acusação da rainha fim da nota pier de la brotia digo e ora proveja ainda aqui estando a dona de brabante para que na pior greia seu fim não seja nota maria de brabante que enquanto ainda vive deve procurar arrepender-se para que não caia no inferno entre os falsos acusadores ao me livrar da turba suplicante as súplicas dos outros para que o seu advento a santidade se adiante comecei que tu negues pareceu-me ó minha luz expresso em algum texto que oração dobre decreto do céu e esse é o fim dessas rezas manifesto seria essa então uma esperança vã ou algo não me é claro em teu contexto minha argumentação tornou-me é chã e que não é esperança inconsequente se bem a olharmos com a mente sã porque o alto saber não se desmente por um fogo de amor a cumprir de pronto o que tem de espiar aqui essa gente e lá onde escrevi sobre esse ponto não emendava a prece a incorreção por cortado lhe estar lhe estar com Deus confronto mas não decida sobre assunto tão duvidoso enquanto ela não tordis que aclara o vero para sua compreensão não sei se entendes falo de Beatriz que já verás deste monte a comeira suprema toda risonha infeliz e eu sigamos senhor com mais ligeira andada que hora não me canso mais vê que já em sombra está nossa ladeira só iremos tornou-me ele quanto mais ainda este dia pudermos avançar e ilusória é a visão na qual te esvais que antes dela atingir verás voltar o que agora é coberto pela encosta pois não está seus raios a barrar verás que por aquela alma que posta em solidão para nós olhando espera a via mais breve nos será proposta chamamo-la ó lombar da alma sincera como estava as altives sobranceira e no mover dos olhos digna e austera nada ela nos diz pela ladeira vendo-nos chegar sempre aguardando de leão pousado a figura altaneira Virgílio mesmo assim foi lhe rogando que a melhor via mostrasse da subida e ela não respondeu só perguntando sobre o nosso país e nossa vida e quando o meigo mestre começava Mantua essa sombra toda em si contida gritou surgindo de onde se encontrava ó Mantuano eu sou do mesmo lar sordelo eu sou e um o outro o abraçava ah serve Itália albergue de pesar nau sem piloto em borrasca funesta não dona de nações mas lupanar aquela alma galante foi tão presta só pelo doce nome de sua terra ao seu concidadão fazer tal festa e agora em ti não ficam mais sem guerra teus viventes e um o outro tortura dos que um só fosso e uma muralha encerra pelas tuas costas ó infeliz procura tuas narinas e após mire em teu seio se há algum lugar que goze pá segura que te valeu que te arrumasse o freio justiniano se a séria está vazia sem ele até cairia vergonha ao meio que essa devota gente que teria de a César permitir sentar-se a cela bem entendendo o que Deus prestigia nota a César o que é de César a Deus o que é de Deus fim da nota veja como essa fera se rebela se esporas não lhe impedem ousadias desde que a rédea está sob sua tutela ó Alberto o teu tão que repudias esta que ora é bravia e intimorata e calcar seus estribos deverias justo o juízo dos astros se abata sobre o teu sangue e que seja entendido tua sucessão tornando-te morata pois que como teu pai tens permitido ávido de outras terras dominar que do império o jardim seja esquecido Montec Capulete vens achar Monalde e Filippeschi ó descuidado vencidos uns e outros a suspeitar nota Montec e Capulete eram famílias que representavam na Lombardia os partidos Gibelino e Guelfo respectivamente vem ó cruel para ver o triste estado de teus nobres e sua aflição minora Santa Fiore verás como é cuidado vem para ver a tua Roma que chora viúva e só e dia e noite chama ó César meu porque tanta demora vem ver aqui como a gente se ama e se de nós piedade não te move vem para te envergonhares de tua fama é lícito pensar ó sumo jovem que foste aqui para o nosso crucificado que um teu olhar para nós mais não se move ou é algum plano que no ilimitado teu conselho preparas para um bem que ao nosso entendimento seja obstado que a Itália de tirano cheias tem suas cidades e já um Marcel se sente qualquer vilão que maquinando vem nota Caio Cláudio Marcelo adversário de César mas tu Florença has de ficar contente com esta digressão que não te toca pelos cuidados que toma tua gente há muito justo que a palavra avoca no coração de liberá-la inquieto mas a tua gente o tem a flor da boca outro altos cargos recusa discreto mas teu povo solícito responde sem ter sido chamado eu me submeto ora te alegra que tu tens bem donde tu rica tu em paz tu com juízo digo a verdade e a prova corresponde Esparta e Atenas que com alto ciso criaram leis e prescrições sadias deram para o bem viver escasso aviso perto de ti que providências crias tão sutis que até de novembro a meio não chega aquilo que em outubro fias quantas vezes durante o teu maneio mudaste lei moeda usância e estado seus membros renovando de permeio e se vês claro e lembras o passado vais te achar parecida coaduente que não se ajeita sobre o acolchoado e em se rolando espantador que sente canto sétimo depois da alegria de ter encontrado o conterrâneo sordelo indaga a virxílio sua identidade e este lhe expõe a sua condição no limbo por não ter tido em vida o conhecimento da fé anoitece e sordelo explica que eles não poderão prosseguir na escalada não por específica proibição mas por natural obliteração de suas vontades e lhes propõe passar a noite num recanto onde reunidos diversos chefes de estado lamentam ter se arrependido tarde demais de seu apego aos bens terrenos aquelas ledas saudações depois que três ou quatro vezes renovara recou o sordelo e indagou mas quem sois antes de usar-se esta montanha para as almas dignas de subir a deus já o taviano os meus ossos sepultara eu sou virgílio e não por erros meus o céu perdi mas só por não ter fé respondeu o mestre ante os receios seus e como alguém que de improviso vê grande imprevisto aparecer-lhe à frente que creio duvida e diz isto é não é tal ficou ele e então humildemente se lhe achegou e o reabraçou porém do modo que ao inferior é condizente ó glória dos latinos só por quem foi mostrado o valor da nossa língua disse e honra para o chão que é meu também qual mérito ou qual graça faz que eu possa te conhecer se teu favor eu tenho dize se vens do inferno e de qual fossa por seus círculos toros certo empenho cumprindo disse aqui cheguei poder do céu moveu-me e é com ele que eu venho não por fazer perdi por não fazer a vista do alto sol ao qual não miro por muito tarde o vir a conhecer não é de penas lá nosso retiro mas só de escuridão onde o lamento não como grito soa mas só suspiro de todo infante é lá esse o lamento pelas garras da morte antes escolhido de poder ser de humana culpa isento e lá estou eu com os que não têm vestido as três santas virtudes mas sem visto as outras conheceram e as têm cumprido mas se o sabendo o possas um indício nos dá que possamos mais depressa chegar do purgatório ao certo início não havia certa ou qualquer que impeça a nós de procurar mas me aguilhoa se vosso guia por pouco que o mereça respondeu mas já a luz do dia se escoa e de noite não pode se acender pensemos pois numa pousada boa aqui a direita pode receber nos um grupo de almas apartado que tu conhecerás não sem prazer e o meu guia como é isso seria obstado eu de noite a subir se a tal proposto ou eu mesmo estaria incapacitado e sordelo ao traçar um risco a gosto no chão codeto disse tu jamais passarias desta linha após o sol oposto e não porque te o impedisse algo mais que o noturno negror por não poder é que a própria vontade então tu traz entretanto bem pode-se descer ou pela encosta passear enquanto fechado o dia o horizonte tiver e o meu senhor então contendo espanto leva-nos disse aonde propões se ali nos possa espera a prazer entretanto após certo percurso percebi uma cova no monte como as vemos formando vales nos montes daqui lá aquela sombra disse nós iremos onde esta encosta faz de si regaço e um novo dia então aguardaríamos o caminho tortuoso e duro ao passo chegava à extremidade da valada em que o pendor da beira é mais escasso prata ouro fino luzidia ramada pérola anil ou sereno fulgor fresca esmeralda recém lapidada seriam todos vencidos em sua cor pelas que lá exibiam jardim florido qual vencido é o menor por seu maior não só havia a natureza colorido mas da suave fusão de mil odores outro criara novo e indefinido salve Regina sobre o verde e as flores cestando estavam almas a cantar de fora ocultas para os viajores antes de o pouco sol ir-se a ninhar começou o mantoano se dispostos estáis no meio destes a restar melhor desta beirada atos e rostos conhecereis de cada um em troca de lá embaixo ficar entre eles postos o que mais alto senta e tarde evoca ter descuidado o que devia ter feito e que ao canto geral não move a boca é o imperador Rodolfo que desfeito podia ter o que fez a Itália morta tão que tarde é por outro o encargo aceito nota Rodolfo de Habsburgo coroado imperador em 1233 fim da nota o que ao seu lado mostra que o conforta regeu a terra cuja água manante o moto ao elba e o elba ao mar transporta Otocar é o seu nome e desde infante melhor que o Wenceslau foi filho seu que leva no ócio uma vida infamante nota Otocar rei da boêmia que foi morto em guerra contra Rodolfo em 1278 Wenceslau seu filho fim da nota Nariguinho o que um diálogo empreendeu agora coou Nariguinho o que um diálogo empreendeu agora coou de tão benigno jeito violando o lírio em sua fuga morreu nota o Nariguinho é Felipe III que morreu em guerra contra Pedro III de Aragão em fuga desprestigiosa para o lírio emblemático do reino da França Vede como ele ora se bate o peito e o tal que enquanto mil suspiros lança faz da palma da mão para a face um leito nota O outro Henrique de Navarra fim da nota Pai e sogro eles são do mal de França atormenta o ousador que lhes recorda suas vidas de vício e intemperança nota Felipe o Belo fim da nota Aquele forte que o seu canto acorda coou de viril nariz em qualquer caso portou de alto valor singida a corda nota Carlos I de Anjú rei de Nápoles e Sicília fim da nota Se houvesse sido rei após acaso o jovem que atrás dele lá descansa teria passado o bem de vaso em vaso nota Esse jovem é Alfonso filho de Pedro III que sucedeu ao pai como rei de Aragão mas morreu com 20 anos de idade em 1291 fim da nota De herdeiros outros não se viu prestança são dois que cada um reinado em cabeça mas não ganharam a melhor herança nota A melhor herança seria a virtude do pai fim da nota Raro é que pelos ramos reapareça a humana probidade e assim quer quem a dá para que dele se conheça Ao Narigudo o mesmo vou dizer e ao outro Pedro que com ele canta que a pulha está e provença a aborrecer Nota O Narigudo é Carlos I de Anjú o outro é Pedro III A pulha nome da região Adriática do sul da Itália está aqui pelo reino de Nápoles e Sicília Fim da nota Como é menor que sua semente a planta Constança e não Beatriz ou Margarida o valor do marido ainda a levanta Nota Beatriz e Margarida duas esposas sucessivas de Carlos I Constança filha de Tancredo viúva de Pedro III E vede agora o rei da simples vida Lá só sentado Henrique de Inglaterra esse em seus ramos tem melhor saída Nota Henrique III da Inglaterra pai de Eduardo I E aquele embaixo sentado na terra que olha para cima é Guilherme Marquês por quem Alexandria e a rua de guerra Nota Guilherme VII Marquês de Monferrato e o Canavês tentou dominar a rebelião de Alexandria em 1290 sendo feito prisioneiro até a morte seu filho João I para vingá-lo desfechou terrível guerra que assolou essas duas regiões Fim da nota faz chorar Monferrato e o Canavês Canto VIII Entardece É esta hora em que envolvem os desejos do navegante ao lugar de onde partiu No recanto onde os poetas agora se encontram as almas cantam uma invocação a Deus A ti antes do término das luzes e descem do céu dois anjos portando espadas chamejantes truncadas de suas pontas para defender o vale de uma serpente que deverá chegar ao apagarem-se as luzes Descem os três poetas no meio das almas onde Dante encontra Nino Visconte o juiz de Galura que ao saber que Dante é vivo pede-lhe que a sua volta procure a sua filha Giovanna para que reze para o encurtamento de sua pena Dante desperta a atenção de Corrado Malaspina que lhe pergunta se conhece a sua família e a região que ela habita Dante não a conhece mas exalta a sua fama muito conhecida e Corrado agradece-lhe a sua opinião e diz que no prazo de sete anos Dante a terá confirmada profetizando assim indiretamente o exílio que ele sofrerá e o apoio que terá de sua família era já a hora que volve o querer do navegante e induz-lhe o coração o dia da despedida a reviver e o novel peregrino de emoção punge se um sino ouve chorar do dia que morre ao longe o último clarão quando a minha atenção se desprendia do ouvido o an alma ao olhar que levantar em pé nossa atenção coa a mão pedia ela ergueu as mãos juntas a mirada dirigindo em silêncio para o oriente como a dizer adeus peço mais nada telucisante tão devotamente ele saiu da boca e com tão doces notas que fez-me o próprio eu sumir da mente e outras então brandamente devotas a acompanharam pelo hino inteiro erguendo o olhar para alturas e motas aguço o olhar leitor ao verdadeiro porque é agora o véu já tão delgado que atravessá-lo te seria ligeiro eu vi o gentil exército ao meu lado humildemente fitar para o céu como esperando pálido e calado e dois anjos descer para o rumo meu suas espadas truncadas a portar das quais candente fogo ori rompeu verdes como folhinhas ao brotar mantos vestiam que adejos delicados das verdes asas faziam ondear ficou acima de nós um dos enviados o outro a beira desceu do oposto acesso ficando nós entre os dois agrupados bem vi as suas louras comas no começo mas nos rostos o olhar meu se perdia como um poder confunde por excesso ambos vendo o regaço de maria disse sordelo pra do vale amparo contra a serpe que já se pronuncia com que eu de como e de por onde guinaro olhei a volta e fui me recolher inteiriçado junto ao ombro caro e ainda sordelo ora vamos descer para conversar com esse grupo estupendo eles estarão contentes de vos ver quando cheguei três passos só descendo vi alguém que me espreitava em demasia como reconhecer talvez querendo era a hora em que o ar já escurecia mas não tanto que aos olhos dele e aos meus não clareasse o que antes se escondia veio ele a mim e a ele eu fui ó céus juiz nino gentil como exultante fiquei por não te encontrar entre os réus veio ele a mim e a ele eu fui ó céus juiz nino gentil como exultante fiquei por não te encontrar entre os réus nenhuma bela saudação faltante mais entre nós perguntou ele quando chegaste ao monte do teu mar distante ó disse eu mais lugares perpassando hoje cheguei sou de primeira vida ainda que a outra adquira assim andando assim que foi minha resposta ouvida os dois secuaram tal como por vis pavores pronto a gente é confundida sordelo ao mestre e a alguém voltou-se o juiz que estava lá gritando vem conrado vem ver o que de deus a graça quis e pra mim pelo singular bom grado que aquele deves tu que assim esconde o seu primo porque que é a nós vedado ao chegares além das ondas donde vieste diz a joana que ela chame por mim onde a inocente se responde não creio que a mãe dela mais me ame pois que seus brancos véus ora suspende que ocorrerá que a pobre ainda a clame nota a viúva dele joana está despindo os brancos véus que as viúvas usavam para convocar para novo casamento brancos véus acrescenta que ela ainda deplorará ter despido fim da nota por ela facilmente se compreende quanto em mulher a chama do amor dura se o olho e o tato a miúde não o acende não lhe fará tão bela sepultura a víbora que o milanês ostenta como seria a do galo de galura nota ela se preparava para casar com o viscote de milão que tinha em seu brasão uma serpente e os de galura um galo fim da nota e a sua expressão e a sua expressão demonstrava a tormenta do justo zelo que no peito assoda a chama moderada que o sustenta e eu só olhava para o céu da copa toda para as estrelas que vão mais devagar com o mais junto ao eixo de uma roda e o mestre filho que estás a mirar aquelas respondi três tochas belas que o polo todo fazem abrazar donde ele é mim aquelas quatro estrelas desta manhã desceram para outro lado e essas tomaram o lugar daquelas e sordelo após tê-lo a si puxado dizendo aí vem o nosso opositor mostrou-lhe o rumo poder esticado nota o diabo fim da nota naquela parte onde se apouca o pendor da beirada uma víbora surgia talvez na queda de Eva o próprio autor vinha entre relva e flor em faustestria meneava o bico e seu dorso nojento como animal que se alisa lambia não vou dizer porque não vi o momento da investida dos celestiais falcões mas bem vi um e outro em movimento sentindo no ar das asas dos farpões fugiu a serpente e empresta a revoada foram-se os anjos para suas posições a sombra que ao juiz quando chamada se achegara por todo aquele assalto não afastou de mim a sua mirada possa a lanterna que te leva ao alto em teu ânimo achar bastante cera quanto precisa até o sumo ressalto disse-me ela mas se notícia a vera de Valdemagra ou local que o confina tiveres dizia que lá grande eu era foi meu nome corrado malaspina não o antigo mas dele descendente aos meus votei o amor que aqui se afina ó exclamei entre vós infelizmente nunca fui mas na Europa onde acontece que de vós já não saiba toda a gente a fama que vossa casa enaltece proclama seu senhor e sua morada tão que quem lá não esteve já os conhece e eu vos juro por minha assomada que a vossa gente ainda prestigia o apreço pela bolsa e pela espada nota gente admirada pela generosidade e pela valentia fim da nota e ele ora vai que o sol não vai depor sete vezes no leito que o carneiro co as quatro patas pisa o seu fulgor que já esse teu conceito lisonjeiro terás pregado em meio da cabeça com pregos mais que os do aplauso estrangeiro nota não voltará mais de sete vezes o ocaso do sol coincidir com a constelação de ares carneiro isto é mais de sete anos para que dante verifique pessoalmente o conceito lisonjeiro sobre a família malaspina e não só pela sua família aplauso estrangeiro fim da nota tão que o curso do juízo prevaleça nota desde que o curso dos acontecimentos estabelecidos pelo desígnio divino não seja alterado fim da nota canto nono dante que a noite adormecera sonha que uma águia de ouro o apanhara levando a esfera do fogo acordando encontra-se diante da porta do purgatório com virgílio que lhe diz que foi Luzia quem o transportou durante o sono repete o mesmo ao anjo porteiro que os convida a subir os três degraus ao topo dos quais está sentado e após gravar com sua espada na testa de dante sete p os sete pecados capitais dos quais ele deverá se lavar nas sete cornijas do purgatório abre-lhes a porta com uma chave de prata e outra de ouro a concubina de titão antigo já branquejava no balcão do oriente vinda dos braços de seu terno amigo de gemas a sua fronte era luzente postas na forma da criatura prava que co a bífida cauda fere a gente nota a concubina do antigo titão aurora surgia iluminada no balcão do oriente ornada pelas estrelas de escorpião a criatura prava amanhecia portanto no hemisfério boreal e a noite dera já lá onde eu estava os dois passos pra sua posição e pra o terceiro as asas já inclinava nota encontra no hemisfério austral onde se encontrava Dante a noite avançava fim da nota quando eu que em mim importava algo de Adão em fundo sono me deitei na grama onde os cinco sentávamos então nota Dante portando seu corpo como Adão adormeceu na realva do recanto onde se encontrava na reunião do canto anterior na hora antes da alva quando triste clama no primeiro gorjeio mandorinha que sá em memória do antigo seu drama nota Filomena e sua irmã Progne ao fugir da perseguição de Terio marido desta foram transformadas respectivamente em roxinol e andorinha o vídeo metamorfoses fim da nota e em que mais nossa mente da daninha carne se alheia e os cuidados dispensa para nos sonhos ficar quase adivinha veio-me em sonho aparecer suspensa uma águia de áurea plumagem no céu de asas retezas abaixar propensa e no mesmo lugar onde achava Miel donde rapitado de seus companheiros Ganymedes a maior cor te acendeu nota Ganymedes por sua beleza foi rapitado por uma águia a serviço de Júpiter para ser copeiro dos deuses no Olimpo fim da nota pensava talvez sejam costumeiros só aqui seus voos e em outro lugar desdém usar seus gadanhos certeiros depois de um pouco no alto rodear terrível qual corisco ela desceu para até o fogo então me arrebatar aí no fogo ardemos ela e eu até o incêndio ideal tão verdadeiro ficar que a força o sono se rompeu como aqueles que estremeceu inteiro em torno dirigindo o despertado olhar sem atinar seu paradeiro quando para Esquiro de Quiron rapitado em seus braços dormindo conduziu sua mãe e após por gregos foi achado nota o jovem Aquiles foi rapitado de Quiron o centauro seu preceptor por sua mãe Tetz alertada pela profecia de que ele seria morto na guerra contra a Troia ela o escondeu na ilha de Esquiro onde porém seria descoberto por Ulisses e Diomedes e levado depois para a guerra fim da nota assim estremeci quando fugiu meu sono e fiquei laço e languescente como quem por grãs sustos resvaiu tinha ao lado o conforto meu somente e olhava para a marina e para o fulgor do sol duas horas altos já no oriente não tenhas medo disse o meu senhor que o nosso estado é bem satisfatório não retenhas mas solta o teu vigor está chegando agora ao purgatório vê lá o ressalto que o percorre em torno e a entrada ao fim do trilho promissório na aurora que anuncia do dia o retorno quando a tua alma dentro em ti dormia sobre as flores que ao vale dão adorno mulher veio e me disse eu sou Luzia a esse que dorme deixa-me votada para ajudá-lo em sua penosa via ficou sordelo e outra gente grada ela tomou-te e assim que o dia clareou veio para cá e eu em sua pegada aqui pousou-te e como me mostrou com os olhos belos seus a via da entrada partiu e teu sono a par se dissipou com uma pessoa na dúvida angustiada que após muda em conforto o seu temor quando a verdade enfim lhe é revelada assim mudei e quando meu senhor me viu sereno já pelo ressalto moveu-se e eu atrás dele ao fio do mor ó leitor bem tu vês como eu exalto o tema meu e agora com mais arte não te admires se o levo ainda mais alto chegamos apressando-nos a parte em que Rachada Rocha antes julgava como por fenda que um muro desparte e vi uma porta que no topo estava de três altos degraus de varia cor e à sua frente um porteiro que calava tentando após divisá-lo melhor de seu rosto ofuscava-me o clarão sentado sobre o degrau superior a espada a espada a espada nua que levava na mão tão forte refletiu o sol para nós que mais vezes tentei fitá-lo em vão dizei mesmo daí que quereis vós começou então vós se escolta onde está cuidai que o passo não vos dane após mulher do céu que disso certo está meu senhor respondeu a breve instante nos disse aí é a porta ide para lá e que ela os vossos passos bem adiante continuou logo esse cortês porteiro para os degraus nossos vinde então avante seguimos branco era o degrau primeiro de mármore e tão límpido que fez o rosto me espelhar qual o verdadeiro era o segundo escuro mais que pês pês de pedra áspera e seca apresentando fissuras de comprido e de travessa o terceiro gran peso aparentando deveria ser de pórfido flamante com o sangue vivo de veia jorrando pousava os pés nesse último o radiante anjo de Deus sentado na soleira que parecia uma pedra de diamante levou-me aos três degraus com boa maneira o mestre e disse peço-lhe com jeito humilde que soltar o fecho queira devotamente o seu conselho aceito pedi misericórdia e que me abrisse após três vezes me bater o peito na testa sete p sem que o sentisse com a espada me escreveu e que oralaves quando aqui entrares estas chagas disse diário diário da terra que mais fundo caves em sua roupa única cor presente debaixo dela ele tirou duas chaves uma de prata e outra de ouro luzente primeira branca e após a de ouro feita aplicou a porta o que me fez contente como qualquer destas chaves rejeita seu giro completar na fechatura disse não se abrirá esta porta estreita uma é preciosa a mais mas a outra a pura mais arte e engenho para que desserre porque é esta a que o nó solta ou assegura tenho a de Pedro que advertiu-me que erre mais por abri-la que a manter fechada sempre para aquele que a meu pés se aterrem e quando então girar ouvi em seu pino do sagrado portal cada charneira que é dissonante e metal genuíno creio que não rangeu de tal maneira a tarpeia quando foi-lhe expulso o bom metê-lo para torná-la mais ligeira nota junto a rainha tarpeia em Roma estava a localizar a caixa forte em que era guardado o tesouro da república cujo administrador Cecílio Metelo foi afastado por César vitorioso para poder torná-la mais ligeira do seu comando que deem-me atento para um doce som te deu um laudamos nele pareceu-me ouvir mesclado de uma voz o tom ao que ouvia tal imagem me ocorreu de ao som de órgão ouvir uma canção quando as palavras e o sentido seu entendem-se ora sim e ora não tento 10 iniciam os poetas a subida para o primeiro terraço do purgatório onde encontrarão os orgulhosos por uma trincheira cavada na rocha estreita e tortuosa aí chegados encontram esculpidas no mármore da encosta três representações de exemplos de humildade a virtude oposta a soberba dos penitentes a primeira apresenta a cena cristã da anunciação na segunda vê-se a cena bíblica de Davi dançando diante da arca em honra a Deus e a terceira conta a fábula pagando o imperador romano Trajano interrompendo suas ocupações bélicas para atender a provação de uma humilde e desesperada viuvinha encontram então as almas dos orgulhosos que carregam pesadíssimos blocos de pedra tendo galgado a soleira da porta que ao mais das almas impede a paixão porque reta lhes mostra a estado da torta de seu fechar-se o som deu-me a visão e se pra lá eu tivesse o olhar voltado como pra falta invocaria perdão subíamos nós por um sulco talhado na rocha que volvia pra uma e outra parte com o refluxo de um olhar agitado aqui convém usar um pouco de arte o meu guia começou procuro um jeito de ao lado que desvia sempre encostar-te e o nosso andar e se estorvou o proveito tanto que o escasso jadisco da lua antes chegara por deitar-se ao leito de escaparmos daquela garra crua mas quando dela ficamos libertos lá onde o monte pra dentro recua eu já cansado e os dois ambos incertos de nossa vida alcançamos um terraço ermo mais do que as trilhas dos desertos desde a extrema beirada desse passo da íngreme encosta até ao pé da subida de três corpos humanos mediu o espaço e na extensão por meu olhar colhida desde a sinistra à direita beirada tinha cornigas nessa mesma medida ainda lá não chegara a nossa andada quando notei que a faixa que torneja encosta que era menos inclinada era de branco mármore que ensegem talestais que não só policleto mas a própria natura fariam inveja nota policleto foi o maior escultor da Grécia antiga fim da nota o anjo que veio à terra com o decreto de paz tão lacrimada pela gente que descerrou do céu o longo veto parecia tão real a nossa frente representado em postura suave não figurar só uma efígie silente ter-seia jurado que dissesse ave pois também lá esculpida estava aquela que para o supremo amor girou a chave nota a virgem abriu a porta do amor de Deus para os homens fim da nota impressa no ato era a palavra bela ete entiladei tão propriamente como nascera a figura cicela num só lugar não ponhas a tua mente disse-me o mestre que me conduzia ao lado que é o do coração da gente de onde os olhos movi para onde surgia o tergo de Maria para a direção em que se achava aquele que me guia outra história na rocha inscrita e então de Virgílio passei para o outro lado para observá-la em melhor posição no mesmo mármore estava entalhado o carro e os bois puxando a arca santa que gesto faz temer não ordenado e em sete coros repartida adiantando-se a gente que ora a dois dos meus sentidos um fazia dizer não e o outro sim canta também os fumos do incenso esculpidos meus olhos e o nariz cada a seu aso ao sim e ao não tornavam divididos dançava à frente do sagrado vaso veste suspensa modesto salmista mais e menos que rei sendo no caso e debruçada a janela era vista de um gran palacio micol que observava como mulher desdenhosa e malquista mudei para além do lugar onde estava para ver de mais perto uma outra história que ao lado de micol já branquejava nota micol filha de saúl foi a primeira mulher de davi era historiada ali a suma glória do romano exemplar cujo valor moveu gregório a obter-lhe a gran vitória e eu falo de trajano imperador e da velhinha que lhe estava ao freio em postura de pranto e de grandor era o lugar de cavaleiro cheio e as águias de ouro sobre eles ao vento alçadas simulavam o seu ondeio a pobrezinha nesse ajuntamento via-se dizer senhor faz-me a vingança faz-me a vingança do meu filho morto que é o meu lamento e ele lhe respondeu tem confiança até o voltar e ela meu senhor como pessoa que a dor e ele lhe respondeu tem confiança até o voltar e ela meu senhor como pessoa que a dor não a bonança e se não voltas e ele o sucessor meu o fará e ela de outro o bem a que te valerá se teu não for e ele então te conforta pois convém que o meu dever cumpra antes que se mova justiça o ordena e pesar-me retém foi quem jamais viu coisa para ele nova que produziu tal visível falar nova para nós porque aqui não se aprova foi quem jamais viu coisa para ele nova que produziu tal visível falar nova para nós porque aqui não se prova enquanto eu deleitava me admirar enquanto eu deleitava me admirar os exemplos de tanta abnegação porque em seu fabro foi caras de olhar eis aqui mas com lentas elas são ia dizendo o poeta muitas gentes que a outros degraus talvez nos levarão e os olhos meus que estavam ali contentes nos prantos sempre aos mais que se anuncie foram-se o chamar logo presentes não creio meu leitor que eu te desvie de tuas boas intenções por te contar como Deus quer que a dívida se espia não se atenhas a forma do penar pensa em seu fim por tardo que viesse não por o grão juízo ultrapassar e eu comentei mestre não me parece isso que vem aí a ser gente não mas não sei o que o que a vista me esvanece e eu comecei mestre não me parece isso que vem aí a ser gente não mas não sei o que que a vista me esvanece e ele a mim a grave condição desse suplício se eu tanto o cerceia que o meu olhar também tornar avão mas fita bem destrinça o que meneia por baixo dessas pedras colossais e entenderás a pena que os golpeia os orgulhosos cristãos pobres mortais que em vosso engano de mente inferniça em diversos caminhos confissais vede que o verme somos que a premissa deve cumprir da amena borboleta sem que defesas voa para a justiça nota somos o verme preparatório da borboleta que sem defesas não teme a justiça de Deus que de tão alto ânimo vos inquieta quando sois como inseto indo em defeito ou verme que a outra forma não completa como para sustentar cornija o efeito de mísola se faz com uma figura humana que aos joelhos dobra o peito nota são essas esculturas usadas na arquitetura clássica representando figuras humanas telamões as masculinas e cariátides as femininas o que faz do irreal real agrura surgir em quem a vê nessa feição os vi quando lhes pus maior procura varia em verdade era sua contramão conforme a varia carga em seu pescoço mas mesmo o de melhor disposição dizer parecia em pranto mas não posso canto décimo primeiro as almas dos orgulhosos cantam o pai nosso dante é reconhecido por o derise da gúbio famoso miniaturista que foi presunçoso mas reconheceu em vida a superioridade de seu sucessor franco bolonhas depois de lamentar o orgulho humano e condenar a busca da fama no mundo ele indica a dante a alma de provenzã salvani que foi o senhor de siena e teve sua espera no antepurgatório abreviada por ter tido a humildade de pedir em praça pública contribuições em dinheiro a seus cidadãos para salvar da condenação a morte um seu amigo e termina o diálogo com dante com uma velada previsão do seu exílio ó padre nosso que estás nos céus não circunscrito mas em todo o amor que aos primos entes do teu feito dás louvado seja o teu nome e o valor por toda criatura a qual apraz render graças também ao teu vapor nota vapor é termo bíblico para indicar o espírito santo fim da nota bem venha do teu reino a nós a paz porque de procurá-la se dos céus não vier mais nosso engenho é incapaz como de seu querer os anjos teus fazem cantando a ti renuncia a pia o mesmo façam os homens dos seus dá-nos hoje o maná de cada dia que se faltar neste deserto infido vai para trás quem para a frente mais porfia e como nós o mal que hemos sofrido a cada um perdoamos tu perdoa benigno sem cuidar se é merecido nossa virtude que preste esboroa não experimentes com o antigo adversário mas dele nos liberta que a aguilhoa este rogo senhor que último eu digo por supérfluo não é para o nosso bando mas para os que ainda não tem o seu castigo assim a eles e a nós bem augurando cada espírito aflito por um peso maior que o que se tem por vez sonhando diversamente por sua pena leso sobrecansado a primeira coroa a purgar deste mundo ingrato veso se ele assim lá por nós sua reza em toa o que fazer por ele aqui coubera a quem se ele assim lá por nós sua reza em toa o que fazer por ele aqui coubera a quem para querer raiz tem boa deve a lavar as manchas que trouxera daqui ajudá-lo para que limpo e leve possa sair para a estrelada esfera que justiça e piedade vos releve logo para que vossa asa liberada para vosso desejo vos eleve mas mostrai-nos a via que para a escala é mais curta e se há mais de uma passagem aí elegendo a menos empinada que este que vai comigo ainda a bagagem tem da carne de Adão com que se veste que a seu mal grado atrasa-lhe a viagem do discurso que alguém tornou a este feito por quem estava à minha frente o autor não percebi mas claro e preste assim soou a direita e a costa rente ainda conosco a um passo conhecido possível de escalar por um vivente e não fosse eu pela pedra impedido que minha nuca soberba refreia obrigando-me a olhar para o chão envolvido esse que vive e que não se nomeia vê-lo para o conhecer bem gostaria e fazê-lo apedar-se desta peia fui de alta toscana fidalguia guglielmo aldobrandesco o genito fui de alta toscana fidalguia guglielmo aldobrandesco o genitor meu foi talvez seu nome ouviste um dia o antigo sangue e as obras de valor de meus avós tornaram-me arrogante e esquecendo da mãe comum o amor nutri aos homens despeito tão flagrante que a morte me levou sábio a cidade de Siena e encampagnático até o infante sou Humberto não sou a mim calamidade a soberbia causou todos os meus ela junto arrastou na diversidade por ela até que satisfaça a Deus ora devo estar por ela até que satisfaça a Deus ora devo este peso carregar se lá o não fiz aqui entre os mortos réus escutando volvi para baixo o olhar e vi que um deles não o que falava torcia-se sob seu peso ao me buscar viu-me e reconheceu-me e me chamava e tinha fixo o olhar vencendo a agrura em mim curvado que os acompanhava ó não és tu o derise criatura maior de gúbio e honra daquela arte disse eu que Paris chama e laminura irmão disse ele mais prazer desparte o que pincelo franco bolognês dele é a honra toda ainda que minha em parte não seria certamente tão cortês enquanto vivo na procura obsesso da perfeição que a arte buscar me fez de tal soberba aqui pagasse o preço e aqui não já estaria se não me fosse voltado a Deus quando ainda a errar professo nota o derise quer dizer que foi premiado com a menor espera no antepurgatório por ter renunciado à soberba ainda em seu tempo de vida ativa e não só na hora da morte fim eles dois terá varrido nota assim guido cavalcante conquistou a glória da língua que pertencia a guido guinizelli e que será dada a dante segundo a interpretação unânime dos comentaristas da afirmação que dante põe com um talvez na boca de o derise fim da nota não é a fama do mundo que um minguado vento que vem de cá e ora de lá e muda o nome porque muda o lado que glória a mais terás se velha já despires a tua carne ou se o acalanto dos pais presto perdido se terá daqui a mil anos que é mais curto evento para a eternidade do que um só piscar para o dos celestes círculos mais lento nota o círculo celeste que é o mais lento em sua revolução isto é o círculo das estrelas fixas que dante no convívio calcula em 360 séculos desse que a frente vai tão devagar foi em Toscana toda a fama ouvida que ora só em Siena se ouve murmurar onde era dono quando destruída foi de Florença a fúria que era altiva então agora é prostituída tem vossa fama a cor da erva nativa que vem e vai e é aquele que a descora o mesmo que da terra o trouxe viva nota é o mesmo sol que a extraiu da terra que após a facecar fim da nota e eu tua fala verdadeira honora justa humildade soberbia condena mas quem é o de quem falaste agora nota dante responde tua palavra verdadeira me induz a boa humildade e aplaca o fervor de minha soberba fim da nota é provenzã salvane disse e a pena que aqui o castiga por sua pretensão de reter em suas mãos toda a siena assim tem ido e vai sem remissão desde a sua morte esse tributo onera quem demais teve em vida a presunção e eu se todo espírito que espera para arrepender-se até o fim de sua vida daqui abaixo o retém e não o libera a lei salvo boa prece recebida antes de tempo igual ao que viveu como foi-lhe essa graça concedida no campo de siena ao apogeu tornou-me de sua glória arcanjo a peia da vergonha por si se ofereceu cumpri a pena um amigo na cadeia de calos e ele ali para livrá-lo se dispôs a tremer por toda a veia nota se dispôs a tremer em todas as suas veias pela coragem que teve de pedir na praça da cidade de que era o senhor aos passantes contribuições para salvar um seu amigo da condenação à morte mas não direi e obscuro sei o que falo mas não demorará que os próprios fins dos teus vizinhos te farão glosá-lo nota não tardará que a ação dos conterrâneos de Dante lhe dará a interpretação desse discurso obscuro fim da nota esse ato dispensou de tais confins nota foi esse ato de provenzã salvane que lhe abriu os confins do antipurgatório apressando assim o início de sua expiação fim da nota canto canto décimo segundo Dante continua a acompanhar a caminhada lenta de Odirise e Virgílio o incita a largá-lo para retomar o próprio caminho mas ele permanece olhando para o chão no qual estão agora representados exemplos de soberba punida desde a rebelião de Lúcifer a histórias do mundo pagão e relatos bíblicos depois de uma longa caminhada encontram os poetas um anjo que lhes promova a subir da segunda cornígia do purgatório a dos invejosos ao lhe chegarem Dante sente-se mais leve e Virgílio lhe explica que é porque o anjo apagara com um toque de asa o primeiro do 7p que o anjo porteiro gravara em sua testa como bois sob o jugo eu ia a par daquela alma que grão fardo castiga enquanto o mestre o pôde tolerar mas quando disse deles te desligue e vai que aqui cada um em seu barco apresse com vela e remos quanto mais consiga me aprumei como em estado que fizesse com a pessoa embora a minha mente curva e humilhada ainda permanecesse encaminhei-me e já seguia contente os passos do meu mestre enquanto os dois nossa leveza exibimos crescente e ele ora envolve olhar para baixo pois fitando que teus pés pisam absurdo o teu caminho animarás depois como nas tumbas rasas sobre o morto está gravado que ele foi outrora para a sua memória facultar conforto aonde por veja novamente chora quem o aguilhão sofre de antiga dor que suas almas gentis inflingem a espora assim todo aqui eu vi mas com melhor feitura quanto a arte afigurado o chão que corre do monte ao redor vi aquele que mais nobre foi criado que qualquer outro da celeste altura precipitando como um raio a um lado nota lúcifer o anjo rebelde precipitando na terra fim da nota vi o timbreu vi ainda armados marte e palas junto de seu pai olhando dos membros dos gigantes o descarte nota timbreu apelido de apolo morte e palas minerva ainda armados depois da vitória contra os gigantes vi nem rond junto ao feito seu nefando quase confuso olhando para agentes que em cena ar coadjuvaram seu desmando nota nem rond primeiro rei da babilônia idealizador da torre de babel ó niob orgulhosa de seus catorze filhos e filhas desafiou-la tona mãe só de apolo e piana os quais em represália flecharam toda a sua progênia fim da nota ó saú morto sobre a tua espada tua imagem vi ingueu boé queria não mais chuva sentir nem orvalhada nota saúl primeiro rei de israel vencido pelos filisteus nos montes de gelboés matou-se com sua própria espada amaldiçoando o local para não receber mais chuva ou orvalho fim da nota ó louca aracne assim também te via já meio aranha entre os farrapos mestra de teu labor que para o teu mal seria nota aracne presunçosa tecelando a lídia desafiou minerva que a transformou em aranha rasgando o trabalho que ela fizera e que foi a causa da sua desgraça ó rouboão já não mais é funesta tua figura aqui apavorada no carro em fuga que ninguém contesta nota rouboão sucessor de salomão no trono de israel aumentou os impostos e teve de fugir da população mostrava ainda o duro chão da estrada como almeon a própria mãe fez caro da infausta joia aparecer ornada nota almeon como é contado na ineida matou a mãe erífide para vingar a morte do pai anfiaral causada por ela ao se exibir orgulhosamente com o colar recebida do marido revelando assim o esconderijo deste anfiaral sendo vidente sabia que seria morto na guerra contra tebas de que descoberto foi obrigado a participar mostrava a ruína e o morticínio ímpio que fez tamires quando disse a sírio sangue ansiaste e eu de sangue te sacio nota senaquerib orgulhoso rei dos assírios ousou desafiar o rei da judéia ezequias e teve o seu exército destruído durante a noite por um anjo voltando a nínive foi morto por seus filhos inconformados no templo onde rezava mostrava o desbarato do retiro dos assírios na morte de holoferne e os despojos de seu suplício diro nota tamires rainha dos citas vencendo na guerra ciro rei dos persas mandou cortar-lhe a cabeça que atirou num balde cheio de sangue fim da nota vi troia em cinzas até o imo cerne ó ilion como objeto irreféu gravado ali teu gênio se discerne qual mestre de estilete ou de pincel recriaria figuras e motivos que lá de todos obteriam laurel mortos os mortos pareciam e os vivos vivos melhor não viu quem verdadeiros os viu que eu que só os vi figurativos agora e de soberbos e altaneiros filhos de Eva e não baixeis a fronte para não verdes os vossos maus carreiros tínhamos jamais volteado o monte gasto mais sem tê-lo percebido do caminho do sol para o horizonte quanto o que a minha frente precavido andava começou levanta a testa não é mais hora de ir distraído vê o anjo de Deus que lá se apresta a chegar para nós e vê que torna do serviço do dia a ansila sexta de irreverência os modos teus adorna para que dê ao nosso fim sua proteção e pensa que este dia não mais retorna reconheci sua usual exortação contra a perda de tempo assim que aquela não podia ser me obscura na ocasião chegava a nós criatura bela branco vestida e no semblante qual trêmula surge a matutina estrela abriu os braços e asas por igual e disse chegava a nós a criatura bela branco vestida e no semblante qual trêmula surge a matutina estrela abriu braços e asas por igual e disse vinde ora os degraus chegais que a ascensão vossa tornará trivial poucos a este convite ora vem mais ó raça humana pra se alçar criada por que razão a pouco vento caes levou-nos aonde a rocha era sulcada aí roçou-me com asas a fronte e após segura prometeu-me a andada como a direita pra subir ao monte lá onde a igreja está que a bem regida cidade à vista sobre o rubaconte florença fecha a nota é completada a íngreme subida com a escadaria nos tempos outros feitas que eram certos caderno e medida insetando a jornada a nossa mente insetando a jornada a nossa messe beate e paupéres espírito vozes num canto ouvi que a palavra emudece ah quão diversas estas das atrozes passagens infernais que aqui com cantos chega-se e lá com lamentos ferozes ia já subindo pelos degraus santos e a subida nada mais leve parecia que qualquer meu andar por outros planos dom de eu mestre qual peso me teria sido levado por este estar ligeiro assim que o andar fadiga desafia e ele quando em tua testa o derradeiro pedos que restam já quase sumidos for apagado como foi o primeiro terás por boa vontade os pés movidos tão que não só não sentirão fadiga mas gostarão de serem impelidos fiz então como alguém que absorto siga com algo na cabeça sem o saber mas quando há senos dos outros o intriga logo co a mão dispõe-se a conhecer procura e acha a situação aclara que a vista só não pode resolver levei a mão direita a testa para constatar que só seis ela sentiu das letras que aquele anjo me gravara o que observando o mestre me sorriu canto décimo terceiro estamos na segunda corneja do purgatório a dos invejosos que dá a impressão de ser quase desabitada virgílio pede numa oração ao sol a indicação do caminho a seguir passam vozes altas lançando apelos em favor do amor ao próximo encontram eles afinal os penitentes sentados contra a encosta e sustentando se uns aos outros como os mendigos cegos que nos festejos religiosos esperam a esmola sem pedi-la contando apenas com o efeito da exibição de sua miséria aproximando-se deles Dante verifica que tem as pálpebras costuradas com arame e hesita em lhes falar sem ser visto encorajado por virgílio pergunta-lhe então por alguém latino responde o espírito de sápia que confessa ter sido invejosa e desejosa da desgraça alheia tendo-se arrependido só na última hora acolherá as preces que ele lhe fizer em favor da abreviação de sua pena no purgatório chegávamos da escada já ao final onde a segunda vez é recortado o monte que ao subi-lo extingue o mal aí também o monte é contornado de uma cornija igual ao precedente sendo porém seu arco mais fechado não há uma lá não lavoura aparente na pista lisa nem na sua nuca encosta da cor bruta da rocha unicamente se esperarmos de alguém uma proposta dizia o poeta temo em meu pensar que muito atraso de virar dessa aposta depois ao sol firme querendo o olhar do seu lado direito ele fez centro e em torno dele o seu esquerdo fez girar ó lume em quem a minha fé concentro pelo caminho no qual me conduzes dizia me guia para o certo daqui dentro tu o mundo aqueces e sobre ele luzes se outra razão contrária não houver sejam-me sempre minha guia tuas luzes quanto é uma milha no nosso dizer em pouco tempo há três passos decididos pronto venceremos por certo querer e eis voando para nós agora ouvidos mas não vistos espíritos lançando para a mesa do amor convites fidos a voz primeira que passou voando vi num nombo rabent falou alto sem parar e adiante foi reiterando nota eles não têm vinho foi o pedido da virgem nas núpcias de canaã a cristo que aí realizou o seu primeiro milagre transformando a água em vinho e antes que essa voz passando além se apagasse uma outra eu sou o orestes passou gritando e não parou também nota eu sou o orestes foram as palavras de pilares apresentando-se para substituir seu amigo orestes condenado a morte fim da nota ó pai que avisos perguntei são estes logo co a minha uma outra voz mas basta aquele amai de quem mal recebestes nota palavra de cristo no sermão da montanha e o meu bom mestre este giro vergasta o pecado da igreja donde é aposto senso de amor as tiras da vergasta o freio deve ser ao som oposto tu também o ouvirás no meu pensar antes que chegue perto do perdão oposto mas fixa ao alto agudamente o olhar então verás da encosta a nossa frente e ao longo do sopé gente a se sentar vi então olhando mais atentamente que as sombras lá sentadas vestiam mantos da mesma cor do rochedo envolvente e chegando ouvi entre tantos os seus rogos Maria ora por nós e mais Pedro Miguel todos os santos não creio que age nosso mundo atroz homem algum que não seria pungido de compaixão pelo que ouvi após porque ao me aproximar quando exibido o seu penar tive em mudos recados foi-me dos olhos grã pesar premido por vis silícios os via magoados cada um no outro a procurar sustento e todos pela encosta sustentados assim levam os cegos em seu tormento frente às igrejas em súplica muda um no ombro do outro apoio o mento para que da gentes a piedade acuda mas preste não pela palavra cega mas pelo aspecto que por si os ajuda e como para o cego o sol não chega assim aos pecadores de que eu falo o céu seu resplendor também lhes nega que as pálpebras lhes cose para ocultá-lo co arame co gavião bravio se usa fazer para quieto conservá-lo temendo cometer um desafio por vê-los e falar-lhes sem ser visto voltei-me ao conselheiro correntio e ele que o meu embaraço havia previsto voltou-se e disse sem ser perguntado fala e se breve que serás bem quisto virgílio andava pelo externo lado da trilha donde pôde se tombar por de encosto nenhum virgílio andava pelo externo lado da trilha donde pôde se tombar por de encosto nenhum ser abrigado e do outro lado estavam assentar as sombrias tristes e do outro lado estavam assentar as sombras tristes da horrível costura presa sua dor pingava devagar voltei-me a eles e ó gente segura comecei de alcançar o alto lume que é de vosso desejo só a procura que logo a graça as escumas consume da nossa consciência para que claro possa nela correr da mente o flume dizei-me caso vos for grato e caro se há entre vós um espírito latino bom lhe seria não ser de mim guinaro ó irmão aqui qualquer um é citadino de uma cidade só mas ei entendido que na Itália vivera peregrino foi o que ouvi alguém ter respondido bastante à frente de onde me encontrava de onde avancei por me fazer ouvido entre eles esperaram demonstrava por mim como se alguém me perguntar como um cego ele o queixo levantava Dante responde a uma pergunta imaginada com observação de que os cegos procuram a atenção que desejam levantando o queixo espírito que afundas por te alçar se foste tu quem me falou disse eu faz-te sabido por nome ou lugar fui de Siena e com estes respondeu aqui depuro a minha vida ímpia rogando aquele pelo favor seu sábia não fui ainda que sábia nomeada saber de outrem os danos mais que a minha aventura me sorria pra que não creias que eu te pregues enganos ouve o exemplo da minha insanidade quando descia já o arco dos meus anos estava em guerra então minha cidade perto de Cole com seus disputantes e eu rogava a Deus por sua vontade derrotados em fugas as infamantes caçadas vendo-os submetidos loucamente alegrei-me como nunca dantes tanto que levantei a cara louca adeus gritei ora já não te temo qual fez o melro por bonança pouca nota é proverbial na Itália a estação do melro que saiu do ninho confinado em passageira bonança paz enfim desejei com Deus no extremo de minha vida e ainda não teria sido encurtada pelo que aqui eu gemo minha dívida sem a ajuda a pia que deu nas preces suas me recordando Pierre Pertinaio para minha alforria mas tu quem és que andas indagando com os olhos soltos nosso triste estado como suponho e falas respirando mas por encanto voltarei respondi com o olhar vedado mas por pouco que rara foi a vileza de com inveja tê-lo a alguém voltado maior é o medo que a mente me apressa da pena que aqui embaixo cumpre a gente tanto que aquele fardo já me pesa nota Dante diz que voltará depois da morte para cumprir esse seu pecado mas por pouco tempo por não ser invejoso mais teme o castigo que cumprem os da corneja inferior pois reconhecem em si a culpa da soberba fim da nota e ela a mim quem então estranhamente te trouxe aqui sim da volta a tu cresça e eu foi este que aqui está silente e vivo estou e portanto a tua vez ó alma eleita hora é de me pedir que eu mova lá por ti os mortais meus pés ó quão extraordinário isto é de ouvir tornou-me isto é sinal que Deus te quer pois tua prece é a que pode me servir rogo-te mais por teu maior querer se pisares a terra de Toscana de junto aos meus a minha fama erguer tu os acharás entre essa gente insana quem em Talomone perderão como antes perderam a esperança em busca a Diana nota os habitantes de Siena sonhando com uma saída para o mar confiaram na possibilidade de desviar os rios Diana e Talomone para transformarem-se em gentes do mar almirantes fim da nota e ainda mais perderão os almirantes canto décimo quarto ouvindo a conversa de Sápia com Dante a alma de Guido de Olduca pergunta-lhe quem ele é respondendo Dante só descreve a posição geográfica de Florença sem nomeá-la ou que desperta a curiosidade de outra alma presente a de Ranieri da Calboli em resposta Guido atribui a reticência de Dante a sua vergonha pelo descalabro dos costumes das mulheres florentinas e faz a Dante um longo relato dos grandes personagens de outrora retomando seu caminho os poetas ouvem passar vozes no ar como de trovões que citam exemplos de inveja castigada esse quem é que o monte a percorrer anda sem ser por morte ainda liberto e os olhos abrem e fecham seu prazer quem é não sei mas só não está por certo para que nos fale com brandura e gosto tu lhe pergunta que lhe és está mais perto quem é não sei mas só não está por certo para que nos fale com brandura e gosto tu lhe pergunta que lhe estás mais perto dois espíritos um contra o outro posto assim me comentavam com surpresa e para mim depois alçando o rosto um deles disse ó alma que andas presa em teu corpo e caminhas para o céu nos conforta e nos diz por gentileza onde vens e quem és que nos proveu tamanha maravilha tanta graça que te acorde qual nunca aconteceu e eu por metade da toscana passo um rio que de falterona escoa e em seu curso cem milhas ultrapassa de junto dele eu trago esta pessoa dizer quem sou seria falar em vão que ainda muito o meu nome não ressoa se bem entendo a tua exposição falas do Arno então me respondeu logo o autor da primeira indagação e o outro a ele mas por que escondeu esta pessoa daquele rio o nome como de portador de Vil Label e ele como quem preste um caso tome a si tornou não sei mas certo é o anseio meu que pereça desse vale o nome que desde o início onde o monte é tão cheio do qual Pelouro no fim se desprende que poucos possam superá-lo eu creio nota Pelouro nome antigo do cabo Faro na Sicília que pensava-se ter estado antigamente ligado à península italiana fim da nota até onde para restaurar se rende o que o céu sempre enxuga da marinha que para o fluxo dos rios após descende a virtude é enjeitada qual daninha serpe por todos ou por desventura da terra ou mal querer que os desencaminha de onde tem tão mudada a sua natura do triste vale a povoação abjeta como se Circe a tivesse em sua cura nota Circe famosa maga da odisseia que transformava seus amantes em porcos fim da nota entre porcos mais dignos de boleta que de alimento para consumo humano seu primo curso o pobre rio inseta cães encontra depois descendo ao plano que rosnam mais do que a sua força possa e enfim lhe estorce a cara e segue o fano sempre descendo à medida que engrossa lobos tornarem-se esses cães com prova essa maldita e desditosa fossa chegando após até a mais funda cova ela encontra raposas tão astutas que vencem de armadilhas toda a prova não calarei por evitar escutas e aquele bom será se isto lembrar que me predizem fontes absolutas nota aquele é Dante fim da nota vejo teu neto caçador tornar-se desses lobos na margem altiva do fero rio a os aterrorizar nota florença fim da nota vendo deles a carne ainda viva depois abate-os como velho gado muitos da vida e a si da honra priva da triste selva sai ensanguentado e a deixa tal que até dentro em mil anos não voltará ao seu primeiro estado como ao anúncio de penosos danos aquele que o escutar turba-se o rosto donde que venham agressões ou enganos assim o outro que estava ouvi-lo posto vim entristecer e conturbar-se todo ao discurso entender a si proposto pelas palavras de um e de outro o modo curioso de seus nomes conhecer os inquiri rogando com o denodo estás querendo ora me convencer o que falar então recomeçou ah o que negaste a mim te oferecer mas pois que em ti relusa Deus optou tanto a sua graça não serei esquivo guido del duca então saibas quem eu sou nota guido del duca de quem pouco se sabe fora juiz fim da nota fui na inveja tão árdego e impulsivo que em minha cara ao ver do outro a boa sorte verias da inveja o livor ostensivo minha semente essa palha me sorte ó gente porque teus desejos por onde exclusão pretendes de consorte nota exclusão de consorte é a proibição do acesso de parentes a cargos públicos fim da nota este é Riniere é este a glória e o honor da família dos Calboli ninguém tornou-se herdeiro mais do seu valor nota Riniere da família dos Calboli de Forlí foi político e guerreiro nas lutas entre guelfos e guiberlinos na cidade de Parma e Forlí fim da nota não só sua estirpe falta está do bem do pó ao monte e da marinha ao reno mas do essencial ao vero e ao bom também que entre esses marcos todo o espaço é pleno de serpes venenosas que muito tarde se extinguiriam só por cultivo ameno onde o bom lísio e a Rigo Mainardi Pierre Traversaro e Guido de Carpigna ah que Romanha mais não se abastarde com de Bonlonha um outro Fabro Aninha com em Faenza um Bernardin de Fosco gentil rebento de simples graminha não te surpreendas com meu pranto ó tosco ao recordar Guido da Prata quando ele e Daso o Golim viviam conosco Federico dignoso com seu bando e os Anastage e a casa atravessara a uma outra gente sucessão faltando damas e paladins a fãs ou rarafolga inspirando amor e cortesia quando a gente ainda má não se tornara Bretinoro fugir-te valeria também pois foi-se a tua família a vera e mais gente a escapar da felonia bem faz bagna cavalo que não gera e mal faz castrocaro e pior cônio que a criar condes tais se destempera bem bem farão os pagani que o demônio dele se irá mas não por isso puro conservarão seu velho patrimônio ó o Golim de Fantolin seguro é o teu nome a faltar quem mais o ostente que possa ao mal fazer torná-lo obscuro ora vai tosco e o gosto me consente mais de chorar agora que falar tanto o discurso me oprimiu a mente nota desses personagens faltam notícias importantes percebíamos que nos sentiam andar as caras almas e que assim calando faziam-nos no caminho confiar só tendo então ficado nos adiantando como um brusco corisco que o ar fenda passou uma vez por nós alto falando nota guido del duca se despede os poetas retomando o caminho ouvem vozes tonitruantes fim da nota matar-me-á qualquer que ora me prenda e fugiu qual trovão já esvaecido ao ocorrer que a sua nuvem se renda nota palavras de Caim a Deus logo após matar Abel fim da nota tão como essa voz sumiu de nosso ouvido veio passar outro agudo fracasso a modo de ribondo repetido aglauro eu sou que me tornei molaço e eu pra me aconchegar ao meu poeta movi à direita e não à frente o passo nota aglauro filha filha do rei de Atenas quis por inveja impedir os amores de sua irmã Herce com o deus mercúrio que a transformou em pedra o vídeo metamorfoses fim da nota já toda a voz tendo restado quieta disse-me foi aquele o freio antigo que ao homem deveria fixar sua meta mas vós bicais a isca e o inimigo agarrai-vos o anzol que vos atira pouco valendo então freio ou castigo o céu vos chama e a vossa volta gira mostrando-vos a sua beleza eterna e o vosso olhar somente a terra mira pois vos castiga quem tudo governa canto décimo quinto aproxima-se o fim do dia e dante vê aparecer uma luz intensa é o anjo que lhes indica a subida para a terceira cornija aduzir acundos mais suave que a anterior no caminho virgílio diz a dante que ao contrário dos bens terrenos os bens celestes não diminuem ao serem repartidos entre mais indivíduos agora os exemplos de mansuetude a virtude oposta ao pecado da iracúndia são apresentados como cenas reais acontecendo na primeira é a virgem reencontrando com doçura no templo sem repreendê-lo o menino Jesus que sumira de seu controle depois pisístrato rejeitando a ira de sua mulher contra o homem que lhes abraçara a filha em seguida a cena de santo estevão sendo apedrejado e pedindo a Deus perdão a seus agressores prosseguindo os poetas encontram tensa fumaça quanto até se esgotar a hora terceira desde a alva cumpre o seu rodar a esfera qual de incessante infantil brincadeira tanto o curso do sol tinha de espera para até o poente completar seu prazo lá o entardecer e aqui meia-noite era nota tanto faltava para o sol terminar seu curso quanto ele havia percorrido desde o começo do dia até a hora terceira nove horas da manhã faltavam portanto três horas para o pôr do sol no purgatório fim da nota seus raios nos feriam de frente e raso pois tanto contornáramos o monte que direito seguíamos para o ocaso quando senti que me pesava a fronte pelo clarão maior que o precedente e o assombro ante a incerteza de sua fonte onde as mãos levantei rapidamente para sobre as selhas qual viseira a télio efeito limitar tão afligente como quando da água ou de um espelho o raio salta para a oposta parte para lá subindo de modo parelho ao que desce e como este se desparte do fio do prumo na mesma medida como nos mostram experiência e arte nota o que Dante chama cair da pedra é o prumo Dante quer dizer que o raio refletido forma com a vertical um ângulo igual ao formado pelo raio incidente com o plano horizontal fim da nota tal pareceu-me de luz refletida posta-me à frente o estorvo padecer do qual eu tive a vista então fugida que é isso pai do qual tanto se quer barrar não posso que seja bastante disse eu e sinto para nós se mover que ele ainda te ofusca e não te espante tornou-me o anjo do céu que se apressura a convidar para que suba-se avante logo o efeito para ti de tal figura molesto não será mas prazeroso quanto a sentir já te dispôs natura ao alcançarmos o anjo venturoso frente a uma escadaria menos penosa que as outras aqui entrai disse amistoso acompanhou-nos a harmonia ditosa beate misericordes e o conceito depois expresso tu que vences goza subindo sós meu mestre e eu o jeito imaginei de juntos caminhando de sua palavra adquirir bom proveito e a ele então voltei me perguntando que entendia de romanha alma eminente exclusão e consorte mencionando e o mestre de sua culpa o dano sente aquele e a quem no mesmo caso esteja ele adverte que após não se lamente porque de um bem comum que alguém deseja repartido de um tanto oro o senhor já tem e dos restantes tem a inveja mas se fosse levado só para o amor para o amor da esfera superior nosso querer não teríamos no peito tal temor lá por quantos mais nossos se disser mais cada um vai possuir de bem por caridade a mais no claustro arder nota um bem terreno distribuído entre muitos desperta inveja em cada um deles mas um bem voltado para o amor da esfera celeste torna-se maior quanto mais pessoas o alimentem com sua caridade fim da nota satisfação nenhuma me provém tornei de mudo não me ter mantido pois recolho mais dúvidas também como admitir que um bem distribuído entre mais donos torne os ricos mais se fosse por poucos possuído e ele é porque nas coisas terrenais ora tão só a tua mente se atém que colhe trevas das luzes reais aquele imenso inefável bem que está lá assim corre ao amor como a luz do corpo raio vem nota Deus distribui amor às pessoas capazes de recebê-lo assim como a luz incide preferencialmente nos corpos polidos mais capazes de refleti-la essa bela imagem não corresponde infelizmente às nossas leis da física fim da nota tanto tanto se entrega quanto acha calor quanto mais caridade assim se estende sobre ela cresce o eterno valor quanto mais gente lá em cima se entende mais há para bem amar e ama-se mais tais como espelhos que um do outro esplende se isso não te convence ora que vais encontrar Beatriz ela a contento te aplacará esta dúvida e outras tais volta a hora para o restante o teu intento do sete p até que hajam sumido que só se apagam com o arrependimento nota o sete p que o anjo porteiro gravou na testa de dante a entrada do purgatório fim da nota quando ia dizendo já estou convencido já chegado me via outro cordão que ao olhar atento me deixou entretido sentia por uma estática visão ora subitamente ser levado ao ver num templo em meio a multidão uma mulher no altar com o cuidado meigo de mãe dizendo filho meu porque conosco assim te has comportado nota é a virgem encontrando no templo o Cristo ainda criança que estava extraviado fim da nota não viste aflitos o teu pai e eu a tua procura e como então calou minha visão já desapareceu e outra mulher com as faces se mostrou banhadas da água que da iniquidade o despeito destila que aguentou nota é a mulher de pisistrato dizendo se és tu o dono da cidade que nomear pôs os deuses disputando e onde reluz tanta genialidade pune ó pisistrato o braço nefando que a nossa filha ousou ter abraçado e o chefe apareceu benigno e brando respondendo com um jeito moderado que faremos com quem nos desacata se quem nos ama é por nós condenado vi gente acesa após de ira insensata um jovem lapidar no furor seu um ao outro incitava mata mata e o via até que a morte o abateu fazer mesmo curvado para o chão de seus olhos janelas para o céu rogando para o senhor em sua aflição perdão aos seus verdugos desumanos co o semblante que pede compaixão nota é a lapidação de santo estevam fim da nota e após volver minha alma aos dons humanos que fora dela são os verdadeiros reconheci meus não falsos enganos meu guia que viu meus estirões primeiros que faz quem do sonhar se desvencilha que tens disse que não sustens inteiros teus membros mas andastes de milha cu olhos baços e pernas vacilantes como de quem ebriês ou sonopilha nota corrida que se realizava todo domingo de quaresma em Verona e dava como prêmio um pano verde fim da nota ó pai tornei-lhe as visões que pouco antes tive vou te contar se ao ouvir-me aquiesces quando fiquei com as pernas hesitantes e ele se tu sem máscara tivesse sobre o rosto não me estaria vedada a menor reflexão que me escondesses o que tu viste foi porque te agrada abrir o coração a água da paz que de sua eterna fonte é despejada não te indaguei que tens como alguém faz que olha só para o olhar e mais não vê quando o desfalecido o corpo jaz mas perguntei por te dar força ao pé como ao mandrião se incita ao voltar lento para a ocasião que um novo dia lhe dê já andando para o poente sempre atento para além do que podia o olho estender-se contra do ocaso o fulgor virulento e eis pouco a pouco um grão fun a bater-se sobre nós tão como a noite escuro dele sem modo a ver de defender-se ficamos sem visão e sem ar puro canto décimo sexto os poetas seguem caminho envoltos na densa fumaça e ouvem os espíritos dos iracundos invocarem o Cordeiro de Deus aproxima-se um espírito a Dante maravilhado por vê-lo fender a fumaça ao se movimentar Dante lhe confirma que está ainda de posse do seu corpo e pergunta se estão no caminho certo indaga-lhe depois sobre quem ele tenha sido em vida é ele um lombardo de nome Marco que diz ter conhecido a vida e agido sempre retamente embora os costumes tivessem já se corrompido de quem é a responsabilidade dos próprios homens que não sabem usar o seu livre-arbítrio com a complicidade da igreja que descuida do seu poder religioso para conquistar o poder político chegados aonde uma luminosidade indica a presença do anjo da terceira corneja Marco se despede treva de inferno ou de noite deserta de toda estrela sob um pobre céu das mais pesadas nuvens e coberta nunca me fez para o olhar tão grosso véu nem para o tato tão áspero do tecido como o fumo que lá nos envolveu até de abrir os olhos impedido o bom mestre acorrendo ao meu resgate veio me oferecer seu ombro fido e como cego que atende ao rebate do guia para não perder seu tropeçar em algo que o moleste ou até o mate eu seguia pelo amargo e sorte do ar ouvindo meu senhor que repetia cuida bem para de mim não te afastar e ouvi um coro de vozes que entendia rogar por paz e por misericórdia ao cordeiro de Deus que a culpa espia sempre agnos dei a entrada monocórdia e tinha toda a voz um modo só entre elas demonstrando sua concórdia mestre é de espíritos mesmo esta mó que ouço indaguei e ele tu bem compreendes da iracúndia eles vão soltando o nó e tu quem és que o nosso fumo fendes e de nós falas quais de um diferente tempo do que calendas e tu quem és que o nosso fumo fendes e de nós falas quais de um diferente tempo do que em calendas ainda entendes foi o que ouvi e o mestre então prudente responde e dizem que saber pleiteias se este é o caminho que subir consente ó alma disse eu que aqui te galanteias para voltar bela para quem te fez segue-me e eu te direi tudo o que anseias irei composta por minha mercês tornou e se o olhar o fumo nos empata nos terá juntos o ouvido em sua vez e eu co este enfaixe que a morte desata esta montanha subindo vou eu chegando da infernal jornada ingrata e se Deus em sua graça me acolheu até admitir que eu suba para sua corte de outro modo do que antes prescreveu não me escondas quem foste antes da morte e se eu certo para o passo estou orientado e que a guia das palavras tuas nos porte lombardo fui e marco fui chamado conheci o mundo e amei o ânimo reto para o qual ninguém mais tem o arco voltado para subires teu rumo está correto respondeu ele e rogo te rezar por mim chegando ao fim do teu trajeto e eu por minha fé vou me empenhar no que pedes mas ouve eu me arrebento buscando de uma dúvida escapar que hora é dobrada pelo entendimento das tuas palavras que me tornam certo aqui e alhures do meu argumento o mundo todo está mesmo deserto da virtude qualquer como disseste e de malícia grávida e coberto mas rogo que o motivo alguém me preste para que o veja e o mostre aos outros nu do que ora o céu e ora o mundo se investe fundo suspiro lhe acabou num nu de pesar depois disse ó irmão vivente o mundo é cego e dele é que vens tu vós toda a causa atribui somente aos astros como se tudo movido fosse por eles necessariamente estaria se assim fosse em vós destruído o livre arbítrio e justo não seria o justo ser premiado e o mal punido o céu nossas tendências inicia mas não todas pois nos é dada a luz que o bem do mal distinguir propicia e que ao nosso querer livre da jus a batalha com o céu que em luta dura se bem se nutre e a vitória conduz a maior força e a melhor natura livres sujeitos sois só aquela cria vossa mente da qual o céu não cura logo se o mundo agora se desvia busque-se a causa em vós que em vós se aninha pra tal agora te serei o guia surge da mão daquele que há carinha ainda antes de criá-la a alma ilibada que tal como inocente menininha que como chora ri não sabe nada mas movida por seu ledo fator volta com gosto para o que lhe agrada de pouco bem logo sente o sabor e aí se engana e a sua procura corre se freio ou guia não dobra o seu amor pela lei necessária que a socorre e é necessário um rei que possa ver ao menos da veracidade a torre as leis aí estão mas quem as vai reger ninguém cascos fendidos seu pastor não tem embora possa remoer nota alude a lei mosaica que proíbe aos judeus ingerirem carne de animais que sejam ruminantes e tenham o casco bipartido o seu senhor é o papa bonifácio oitavo que não tem essa última característica mas tenha de remoer a gente então que só vê o seu senhor cuidar dos bens que ela também deseja deles também se passe sem pudor bem vez que o mau exemplo esse é quem seja todo intento do povo enverecundo não que corrupta sua natura seja Roma que seu império fez jucundo tinha dois sóis que uma e outra estrada mostravam a de Deus e a do mundo um o outro apagou juntou-se a espada ao báculo e por certo não adianta a nenhuma a outra força acrescentada porque agora uma a outra não espanta se não me cres considera-se espiga que pelo fruto se conhece a planta na terra que os seus pó e adge abriga virtude e cortesia era encontrada antes que Frederico houvesse briga pode sem susto ser atravessada agora por alguém que se intimida pelo encontro eventual de gente honrada três velhos só lá guardam a esquecida antiga norma lamentando o tardo apelo a sua almejada melhor vida Conrado da Palazzo e o bom Gerardo e Guido da Castel que se nomeia pelos franceses o simples Lombardo nota a Lombardia vivia em paz antes do imperador Frederico II ser combatido pelo Papa agora é impossível encontrar lá gente honrada com exceção de três velhos Conrado da Palazzo Gerardo da Camino e Guido da Castel conhecido como o simples Lombardo fim da nota pois a igreja de Roma que planeia ter em si dois poderes confundidos cai na lama e conspurca a si e a sua preia teus argumentos tornei são cabidos e ora entendo também porque da herança foram os filhos de Levi excluídos nota os sacerdotes hebreus os levitas não podiam ter bens terrenos fim da nota mas qual Gerardo esse é que a antiga usança ainda dizes guardar da extinta gente na exprobação da atual intemperança que a tua fala me engane ou que me tente creio eu tornou Toscana a reconheço mas de Gerardo não parece ciente por outro sobrenome o não conheço salvo que o tome da sua filha Gaia Deus esteja convosco e me despeço nota os comentaristas tem notícias poucas e contraditórias sobre essa Gaia filha de Gerardo da Camino fim da nota vê o novo albor que pelo fumo raia já branquejar pois eu devo partir antes que em mim o olhar do anjo caia logo voltou-se e mais não quis me ouvir canto décimo sétimo tendo-se dissipado a fumaça os poetas retomam o caminho e Dante tem visões representando exemplos de ira punida na primeira ele vê Procne que por sua ira foi transformada em roxinol vê depois Amã crucificado por ordem de Açoeiro seguido por Lavinha que chora o suicídio da mãe e aparece o anjo que lhe indica a subida para o quarto círculo o dos preguiçosos lá chegados já é noite o que os impede de seguir e Virgílio aproveita a oportunidade para discorrer sobre o amor que pode ser semente de toda virtude ou de muitos erros conforme o objeto em quem é aplicado e o modo falto ou excessivo é o amor aplicado de modo faltoso que causa os pecados espiados nos três primeiros círculos neste em que estão o quarto que é o dos preguiçosos estão os que fraquejaram na aplicação dos seus sentimentos e o amor excessivo que esteve na origem dos erros dos ávaros e pródigos dos gulosos e dos luxuriosos dos seguintes três círculos ele deixa o entendimento de Dante Leitor se envolto em alpestre cimeira foste por névoa que a visão impeça como a membrana dos olhos da toupeira recorda como quando a fria e espessa nuvem começa a se esgarçar a esfera do sol já afrouxamente a atravessa e poderá formar a imagem vera da aparição que eu tive renovada do sol que para o ocaso ora pondera assim acompanhando a fiel andada do meu mestre sair das auras pretas para os raios que morriam já na abaixada ó imaginação que até nos vetas de nós mesmos e da desarmonia podes nos aportar de mil trombetas quem te move se o senso não te guia move-te um lume que no céu se forma por si ou por querer que a terra o envia aquela que mudada teve a forma nada ave que a cantar mais se deleita em minha fantasia tomava forma nota aquela que mudada teve a forma nada ave que a cantar mais se deleita em minha fantasia tomava forma e aí ficou minha mente tão estreita em si que coisa alguma que de fora viesse seria mais por ela aceita rompeu-me na imaginação agora um homem que crucificado e ferro mostrava estar para morrer na hora a volta dele estava o grande açueiro estércio esposa e o justo mardoquil que na fala e na ação foi tão severo nota Amã ministro do rei persa açueiro decretará injustamente a crucificação do judeu mardoquil pela intervenção de Esther sua esposa o rei trocou a última hora o condenado pelo próprio Amã fim da nota quando então essa imagem se rompeu por si mesma tal qual bolha estalada quando a água lhe faltou de onde acendeu me apareceu toda em pranto banhada ó rainha clamando uma menina por que de raiva quiseste ser nada para não perder Lavínia em tua morfina loucura me perdeste e é o meu penar mãe não por de outrem mas por tua ruína nota a menina é Lavínia filha do rei latino que se dirige a mãe suicida por não suportar o casamento da filha com Enéas Lavínia havia sido prometida pelos pais ao rei turno que foi vencido por Enéas fim da nota como um sono é rompido ao gopiar nova luz de repente olhos fechados que ainda estremece antes de declinar foram meus devaneios derrubados logo que um lume o rosto me açoitou muito maior que os sempre vivenciados voltei-me para indagar quando soou uma voz que dizia aqui é a subida o que de outra tensão me desviou e fez minha vontade decidida a origem dessa voz procurar que até encontrar sua busca não a ouvida mas como o sol que oprime o nosso olhar e por excesso a sua figura vela assim vi aqui o poder meu falhar este é um anjo do céu que nos revela da subida o caminho e o apelo escusa e com seu lume a si próprio cancela conosco age como o homem consigo usa pois quem rogo aguardando o amparo a dia maldosamente dispõe-se a recusa ora há tanto convite a nossa via vamos antes que o escuro sorrateiro nos obrigue a aguardar um novo dia sentiu um adejo de asas sobre mim e beat pacifici sentiu um adejo de asas sobre mim e beat pacifici dizer os que estão salvos da ira ruim alto já sobre nós vimos bater últimos raios da noite os sinais e estrelas começavam a resplender ó meu vigor por que razão te esvais dizia comigo ao sentir que pra lida as minhas pernas já não podiam mais e paramos no topo da subida como após a procela que lhe disse nao a beira da costa já atingida ainda esperei um pouco para que ouvisse alguma coisa no novo cordão depois voltei meu mestre meu e disse amigo pai dizem qual é a expiação do pecador daqui de que é culposo se os pés param não pare a tua oração o amor ao bem disse ele defeituoso de seu dever aqui se revigora aqui se move o remo preguiçoso mas para que melhor entendas agora volve tua mente a mim e te assegura algum bom fruto da nossa demora nem criador jamais nem criatura meu filho começou foi sem amor natural ou que o ânimo procura o natural nunca erra enquanto por um objeto aquilo outro pode errar ou por excesso ou falta de vigor enquanto ao primo bem for se voltar e aos secundários com mente segura não haverá motivo de pecar mas quando ao mal se envolve ou com mais cura ou menos do que deve ao bem amigo contra o feitor entrega a sua feitura podes considerar pelo que eu digo o amor semente de toda virtude e de todo ato que clame castigo ora por nunca poder da saúde do objeto seu o amor torcer o rosto o ódio a si próprio qualquer um elude e se existir não pode ser suposto cindido do primeiro um outro ser não pode ódio por este ser-lhe oposto resta ao próximo vosso o mal querer sem vosso barro a prosperar daninho que em três modos divide em meu entender há quem do declinar do seu vizinho seu gancho espera e só por isso almeja ver o seu fausto se tornar mesquinho há quem poder e fama que o bafeja teme perder caso o outro progrida pelo que só o contrário lhe deseja enfim há quem por injúria sofrida torna-se de vingança desejoso co o mal do outro então seu mal revida daqui pra baixo esse querer maldoso viste espiar ora tudo o outro entende daqui pra baixo esse querer maldoso viste espiar ora tu o outro entende que busca o bem mas de modo faltoso cada um confusamente um bem compreende que contente o seu ânimo e o deseja logo para alcançá-lo ele contende se o lento amor vos leva que fraqueja ao chegar-lhe este giro vos condiz que após justa expiação a voz o enseja outro bem há que ninguém faz feliz não é da essência boa que proporciona de todo bem o fruto e a raiz o amor que a eixo em excesso se abandona daqui pra cima espia-se em três cordões mas como tripartido se intenciona calo para que lhe encontres tu as razões canto décimo oitavo dante não está convencido de como o amor possa ser origem de todo correto agir e de seu oposto como lhe foi explicado por virgílio no canto anterior e este completa agora o seu arrasoado lembrando-lhe que ao homem foi dado livre arbítrio pelo qual ele é capaz de reconhecer o bem do mal de seus impulsos amorosos e é responsável pela escolha que fizer em cada passo passa então correndo uma turma de preguiçosos que gritam exemplos de solicitude Maria se apressando a montanha para acudir Isabel no parto e César correndo de uma para outra à frente de batalha depois dois exemplos de preguiça punida os hebreus no deserto e os troianos que se atrasaram na fuga de Enéas para a Itália agora Dante adormecido transmuta as visões em sonhos após concluir o seu arrasoado o excelso mestre atento ora espiava em meu semblante algum sinal de agrado e eu a quem nova sede ainda instigava mudo por fora mas por dentro ó meu muito indagar dizia talvez o agrava mas esse pai verás que percebeu o tímido querer que a fala esquiva a incitação para falar me deu donde eu mestre minha visão se aviva tanto a tua luz que todo entendo o exposto em tua argumentação explicativa peço-te pois pai caro para meu gosto que me expliques o amor ao qual confias todo o correto agir e o seu oposto volve a mim respondeu-me as sutis vias do teu intelecto e te será aclarado o erro dos cegos que metem-se a guias o ânimo para capaz de amar criado move-se para o que lhe dá prazer logo que para gozá-lo é despertado vosso sentido extrai de todo ser uma imagem que ao vosso imodestina fazendo-lhe o vosso ânimo volver que se volvido a ela então se inclina esse inclinar-se amor e é a sua natura que ainda pelo prazer convosco afina e depois como fogo para a altura pela sua forma é prescrito a se erguer para onde a sua própria matéria perdura nota para a esfera do fogo fim da nota assim dispõe-se o ânimo a querer como espírito e não desacorçoa da coisa amada até lograr prazer podes ora entender como a pessoa falta a verdade quando considera qualquer amor ser em si coisa boa só pela sua matéria que ela espera sempre agradável mas nem torcer é bom ainda que boa seja a sua cera teu discurso e a atenção minha a entendê-lo respondi tenho amor me revelado mas acresceu de dúvidas meu zelo que se de fora o amor nos é ofertado o ânimo que não vai com outro pé não pode ser por aceitá-lo ou não julgado e ele a palavra que a razão me dê só dizer posso outra te será dada por Beatriz que este é assunto de fé toda substancial forma ou desligada que esteja da matéria ou a ela unida tem sua própria virtude em si guardada que se não age não é percebida pois só se mostra pelo seu efeito como do verde da planta a sua vida por isso oculto ao homem é o conceito da sua consciência primeira e do apelo do primeiro querer a que é sujeito que está só em nós qual na abelha o desvelo em fazer mel então a esse querer justo não é louvá-lo ou repreendê-lo mas para que não se liate outra qualquer tem desvirtude inata que orienta para a soleira do ascenso vos reter este é o princípio que a razão sustenta do vário vosso merecer segundo que o mal ou bom amor rejeita ou alenta aqueles que indagaram mais a fundo compreenderam a inata liberdade donde deram moral doutrina ao mundo então posto que por necessidade surja qualquer amor que em vós se acende de contê-lo estás em vós a faculdade essa é a virtude que Beatriz entende por livre arbítrio tu portanto o guarda para lembrá-lo quando ela te o emende a lua quase a meia-noite tarda raras estrelas só admitia romper e na forma de um grão balde que arda ia contra o céu a estrada percorrer que o sol inflama quando Roma espera vê-lo entre sardos e corços descer e ora o mestre por quem Pietoli impera sobre outro qualquer sítio mantoano já cumprir a tarefa que o lidera nota Virgílio que tornou Pietoli a mais conhecida das vilas de Manto por ser o lugar de seu nascimento fim da nota e eu que o seu razoado aberto e plano para as minhas questões já havia acolhido num vagante torpor cedia ao afano mas não tardou que fosse-me rompido esse torpor subitamente quando por gentes a chegar fui surpreendido e como Esmeno e Asopo viam chegando às beiras suas tropéis de fúria e ira de Tebanos a Baco celebrando nota Esmeno e Asopo são rios da Beócia junto aos quais os Tebanos se reuniam em festejos propiciatórios ao Deus Baco fim da nota toda a cornija assim que o monte gira vi uma turma de almas percorrendo que bom querer e justo amor inspira e logo junto a nós chegar correndo encabeçando companhia tamanha dois arautos clamando alto e plangendo Maria corre apressada para a montanha César enquanto Marcele ameaça para subjulgar e Lerda corre a Espanha nota Maria se apressando a montanha para acudir Isabel no parto César enquanto assediava Marcele que se revoltara correu para a Espanha e desbaratou o exército que Pompeu tinha reunido em Lérida e Lerda fim da nota Depressa que perder tempo não faça o pouco amor gritavam os demais que o vosso zelo reverdeça a graça ó gente que ora talvez compensais a antiga negligência a bem fazer co este agudo fervor que demonstrais este que vive bem podeis me crer quer subir logo que rebrilhe o dia que irás pois o caminho nos dizer tais foram as palavras do meu guia e respondeu-lhe uma das almas venha atrás de nós e encontrarás a via nosso empenho que marcha nos mantém parar nos veta então tu noloabona se o dever nosso parecer desdém abade eu fui de São Zeno em Verona sob o reinado do bom Barba Roça que dolente Milão ainda questiona nota Milão tinha sido destruído em 1162 por Frederico Barba Roça fim da nota há lá um senhor que já com um pé na fossa o seu poder sobre aquele mosteiro não tardará que lamentá-lo possa por ter seu filho mal do corpo inteiro e da mente pior e mal nascido pôs-se em lugar do pastor verdadeiro nota Alberto dela escala senhor de Verona já em idade avançada havia posto um seu filho incompetente como abade do mosteiro de São Zeno fim da nota se mais disse ou calou não sei que ouvido não o teria pela sua presta andada mas isso ouvi e gostei de ter retido e aquele que a cuidar sempre me agrada olha os dois caminhantes derradeiros disse que a assídia dão a ferroada e aquele que a cuidar sempre me agrada olha os dois caminhantes derradeiros disse que a assídia dão sua ferroada antes morta diziam aos companheiros foi a gente para quem abriu-se o mar que o Jordão divisasse os seus herdeiros nota aqueles hebreus para os quais o mar se abriu mas não chegaram a colher a sua herança às margens do Jordão por demorarem no cumprimento das leis de Moisés e aos que Co o filho de Anquise aguentar não souberam o transe até o fim uma vida sem glória foi restar nota os companheiros de Enéas que não o acompanharam até o Lácio parando na Cecília escolheram uma vida sem glória fim da nota já se afastando as sombras tanto assim que de vista os perdi agora veio formar-se um outro pensamento em mim do qual diverso um e outros mais proveio e tanto de um para outro divaguei que os olhos ao serrar no devaneio em sonho o pensamento transmudei canto décimo nono aparece agora Dante em sonho uma horrível mulher que aos poucos vai se aformosando e num canto mafioso diz ser a sereia a cujo encantamento marujo algum resiste surge uma dama que reclama intervenção de Virgílio este lhe rasga a roupa fazendo surgir de seu ventre horrível mau cheiro que faz Dante despertar retomando o caminho encontram o anjo que lhes indica a subida para a quinta cornija a dos ávaros e pródigos que encontram deitados de bruxos com pés e mãos atados Dante se ajoelha para falar com um deles que vem a ser o papa Adriano V que foi ávaro em sua vida anterior a ascensão ao papado quando jamais não dá ao calor diurno para a friura amornar que a lua acresce a da terra e por vezes a de Saturno e ao geomante antes da alva aparece a sua maior fortuna do oriente na parte que ainda escura permanece e ao geomante antes da alva aparece a sua maior fortuna do oriente na parte que ainda escura permanece nota confirmação significativa para eles de parte das estrelas da constelação de peixes nessa estação fim da nota vi em sonho uma mulher à minha frente gaga era e vesga e sobre os pés contorta mãos decepadas rosto languescente eu a observava e como o sol com fortos membros frios que longa noite agrava assim fazia minha mirada absorta soltar-lhe a língua e todo endireitado em pouco tempo o seu sofrido rosto assim como o amor quer também corava tendo soltado a fala com tal gosto começou o canto que só com pesar eu lhe teria a minha atenção deposto eu sou dizia a sereia que no mar enfeitiçados marujos desvio por ser tão prazerosa de escutar Ulisses desviei com o amavio do canto meu e raro é quem me evada quando o conhece tão que o sacio ainda a sua boca não fora fechada que surgiu uma dama santa e presta junto a mim pra deixar a outra humilhada ó Virgílio ó Virgílio quem é esta duramente chamava e ele acorria a da digna mulher grave requesta a outra agarrava e a frente lhe despia rasgando a roupa e o ventre me mostrando e acordei com o mal cheiro que vertia movi o olhar e o mestre te chamando por três vezes já estou ergue-te e vamos a brecha da subida e procurando levantei-me já cheias encontramos do novo sol as cornijas do monte com ele as costas nos encaminhamos acompanhado eu ia portando a fronte como quem de ansiedade até imprimida de mim fazendo um meio arco de ponte ouvi então vinde que aqui é a subida mas em tons tão suaves e clementes que ouvir não seão nesta mortal guarida coasas tesas de cisne parecentes nos indicou nossa destinação entre duas pétreas paredes salientes moveu suas asas sobre nós então que luguente ser beatos afirmando que donas de consolo almas terão nota os que choram que luguente terão as suas almas donas de eterno consolo fim da nota que tens que ao chão só miras foi o brando e afetuoso chamado do meu guia quando do anjo nos íamos afastando e eu é que tanta dúvida me cria a recente visão que assim me obriga que dela o meu pensar não se desvia viste ele disse aquela maga antiga que é lamentada no giro superno viste como o homem dela se desliga isto te baste para o teu governo pisa a hora firme e mira para o chamado que co as esferas move o rei eterno qual falcão que só aos pés teno mirado volve-se então ao grito e se protende para o apetite da presa estimulado assim fizeu e até quando se fende a rocha por dar via para a ascensão vim aonde nova cornija se estende era esse o quinto giro que a visão me deu de gente em continuo lamento estendida com o rosto para o chão era o seu dito adesite pavimento anima mea que aos seus fundos suspiros mesclado lhe estorvava o entendimento nota adere ao chão a minha alma fim da nota ó eleitos de deus a quem os giros penares justa esperança minora encaminhai-nos para os mais altos giros se vindes liberados de demora e buscais o caminho mais seguido conservai vossa destras para fora assim virgílio e assim foi respondido por um do ajuntamento sofredor que por sua voz tornou-me conhecido o olhar no olhar fixei do meu senhor que a sentiu logo com muda menção ao que pediu meu gesto indagador tendo já liberada minha ação avizinhei-me àquela criatura que ao falar despertara minha atenção e espírito cujo chorar madura o que lhe falta para provar a deus disse eu susta por ninto a maior cura dize porque a condenação dos céus jaziscou o rosto no chão e que valias posso eu vivo prover-te junto aos teus nota saibas saibas que eu fui sucessor de pedro o primeiro papa fim da nota porque voltados para as esferas pias nossos traseiros vai saber porém coego fui sucessor petricias disse e editou de um belo rio que vem beirando cestre que avare a perder disse e editou de um belo rio que vem beirando cestre que avare a pender o alto nome do sangue meu provém mais de um mês pude o peso conhecer do grão manto para quem da lama o guarda pluma seria outra carga qualquer a minha conversão ainda que tarda quando tornei-me romano pastor fez-me consciente da vida bastarda vi que faltava o coração calor nem haveria ascensão naquela vida com que acendeu-se em mim por esta amor desgraçada até então e dividida de deus alma fui eu de tudo ávara que agora aqui como fez é punida da avareza aqui o efeito se declara na purgação de toda a alma contrita não há no monte pena mais amara como olhar nosso alturas lá não fita fixo nos bens que o mundo só contém aqui justiça olhar para o chão nos dita extinguiu-nos o anelo a todo bem a avareza extinguiu-nos o anelo a todo bem a avareza a operar desalentados logo agora justiça que nos tem presos com as mãos e com os pés atados quanto agrade a justiça do senhor tanto estaremos fixos e estirados eu me havia ajoelhado ao me dispor a falar-lhe e ele logo percebeu o meu gesto tão só por seu rumor e disse que motivo te abateu e eu a ele por vossa dignidade foi que ficar em pé me remordeu e disse que motivo te abateu e eu disse a ele por vossa dignidade foi que ficar em pé me remordeu ergue-te irmão não erres te persuade tornou ele de que igual servo eu sou contigo de uma só potestade ergue-te irmão não erres te persuade ergue-te irmão não erres te persuade tornou ele de que igual servo eu sou contigo de só uma potestade se a evangélica a voz que então ditou nota adriano quinto refere-se as palavras de cristo aos saduceus após o dia do juiz universal as mulheres não casarão nem serão reconhecidos seus casamentos em vida mas serão como anjos de deus no céu isto é as relações humanas do tempo de vida terreno não terão mais validade fim da nota ora vai não demores mais pois este teu restar ao meu pranto desconvém que amadurece o que antes tu disseste sobrinha alaja eu tenho lá que tem bondade em si se a nossa casa em festa não a tornar coo o exemplo má mas também e essa é só quem por lá ainda me resta canto vigésimo estamos ainda com os ávaros e pródigos deitados de bruxos no chão e com pés e mãos atados ouvimos uma voz que enaltece exemplos de pobreza dante procura o seu autor dante procura o seu autor é ele hugo capeto fundador da dinastia que governou longamente a frança e de cujos próximos herdeiros ele aprendiz as ações explica também a dante que os seus companheiros de pena citam durante o dia exemplos de pobreza e à noite de avareza punida retomando o caminho ouve-se tremendo estouro que será explicado no canto seguinte acompanhado pelo canto glória em excelsis del é o que foi ouvido pelos pastores por ocasião do nascimento de cristo melhor querer o primeiro refreia contra o meu gosto por satisfazê-lo da água tirei a esponja ainda mal cheia encaminhou-me e do meu guia o selo escolheu junto a encosta nossa rota qual a beirar a meias de um castelo porque a gente verte gota a gota pelos olhos o mal que o mundo abriga a banda externa até a borda a barrota maldita sejas tu ó lobo antiga que tens de toda besta a maior preia para oca tua fome que te obriga ó céus cujo rodar faz que se creia que altere as nossas circunstâncias quando será ela expulsa a origem sua letéia íamos a lentos passos caminhando eu atento aos espíritos que ouvia piamente chorar se lamentando e por acaso ouvi doce maria a nossa frente assim chamar num pranto de mulher quando o parto se inicia e acrescentar pobre tu foste tanto como bem pode ver se pelo hospício onde foste entregar teu fardo santo em seguida escutei ó bom fabrício tens virtuosa pobreza preferido a grande riqueza possuir com o vício nota caio fabrício que promoveu a paz de roma com pirro e recusou os dons por este oferecidos quando da troca de prisioneiros fim da nota deixaram-me essas falas como ouvido e adiantei-me a indagar a identidade do espírito do qual haviam partido ele ora alçava a generosidade do dom de nicolau as três donzelas que a honra lhes fiou a mocidade nota são nicolau que doou a um pai pobre os dotes de suas três filhas para preservar suas virtudes no amparo do casamento fim da nota ó alma disse eu que alto pensar revelas dize quem foste e porque tu somente a tais exemplos teu louvor desvelas não seja o prêmio a fala tua carente se eu voltar para cumprir até a seu porto do meu caminho curto remanente e ele eu direi mas não pelo conforto que eu espere de lá mas porque tanta graça reluz em ti antes de morto raiz eu fui dessa perversa planta que ora o mundo cristão touro escurece tão que raro bom fruto há quem garanta mas se donai lili gend ou bruges pudesse bem prestes lhe daria justo castigo que eu também peço a quem tudo conhece fui o capeto conhecido vieram de mim felipes e luizes que ultimamente a francia tem regido filho de um magarefe por felizes sortes quando do velho rei proveio um só que já vestiram os panos grises nota panos grises da vestimenta dos monges fim da nota achei-me tendo em minhas mãos o freio do governo do reino e garantida nova conquista e de tão amigo cheio que a viúva coroa foi promovida a cabeça do filho meu do qual foi nova a sagração instituída enquanto o grande dote provençal ao sangue meu não retirou vergonha pouco valia mas não prezava o mal começou então com a força e com a peçonha a sua rapina e depois para emenda pontiou e normandia tomou e gasconha carlos veio em itália e para emenda sacrificou corradino e sem pejo para o céu tomás recambiou para emenda nota carlos primeiro de anjú vindo para itália fez matar o adolescente corradino seu prisioneiro quanto ao envenenamento de São Tomás de Aquino faltam indícios fidedignos fim da nota não muito distante um tempo ora prevejo que trago um outro carlos lá de França para o conhecermos ele e o seu cortejo sem armas ele sai mas só co a lança co a qual Judas justou cujo cuidado é de a Florença arrebentar a pança disto não terra infâmia e só pecado conquistará que tanto mais o agrava quanto mais leve o dano age estimado nota Carlos de Valois irmão de Felipe o Belo que iria na previsão de Hugo Capeto combater só com a lança de Judas da traição e submeter Florença fim da nota o outro que preso o barco abandonava vejo vender sua filha e barganhar como faz o corsário com sua escrava ó avareza que mais podes causar ao sangue meu após tê-lo levado até a sua própria carne desprezar nota do outro Carlos II de Anjú ele prevê que feito prisioneiro ao desembarcar em Nápoles será obrigado a dar sua filha novíssima em casamento a Azo oitavo de Este seu vencedor fim da nota o mau futuro apoucando e o passado vejo da flor de lisa a anagne o torto e Cristo ao seu vigário aprisionado vejo sofrer injúria e desconforto vejo o vinagre repetir o fel e entre vivos ladrões por fim ser morto nota Hugo vê a violência de Felipe IV o rei da França a flor de lisa invadindo a nagne residência do papa Bonifácio VIII onde este foi mantido prisioneiro por três dias sendo-lhe oferecido como na crucificação de Cristo o vinagre e o fel entre dois ladrões estes vivos o papa faleceu um mês depois fim da nota vejo o novo Pilatos tão cruel que isso o não satisfaz sem valimento leva ao templo o velame seu infiel nota o mesmo Felipe IV sem valimento isto é arbitrariamente atacou a ordem dos templários o velame infiel é a metáfora surgida pelas velas dos navios corsários fim da nota ó senhor quando irei ter o contento de a tua vingança ver que prazerosa torna a ira no teu sincreto intento o que eu dizia daquela única esposa do Espírito Santo que o interesse teu despertou me demandando glosa é o responso de cada nossa prece durante o dia da oposta situação damos exemplo ao pós quando anoitece nota o que se dizia da esposa do Espírito Santo Virgem Maria exaltando a pobreza é o tema de todos eles durante o dia enquanto a noite dão exemplos da oposta condição punida fim da nota do Ávaro Midas o incrível presente e a seguinte miséria nos acorda que é bem justo que ao riso mova a gente o tolo Acã depois alguém recorda como furtou os despojos e como a ira de Josué parece que ainda o morta nota pigmalião rei de tiro matou traiçoeiramente o cunhado Siqueu marido de Dido para se apossar de suas riquezas fim da nota acusamos co o esposo seu Safira rimos dos co esses dados a Eleodoro e a voz da infâmia o cordão todo gira nota relembramos então pigmalião que sua gana de ouro inconsequente tornou traidor parricida e ladrão nota pigmalião rei de tiro matou traiçoeiramente o cunhado Siqueu marido de Dido para se apossar de suas riquezas fim da nota do Ávaro Midas o incrível presente e a seguinte miséria nos acorda que é bem justo que ao riso mova a gente nota Midas rei da Frígia que obteve dos deuses a faculdade de transformar em ouro tudo o que tocasse o que lhe inutilizou até o alimento fim da nota o tolo Acã depois alguém recorda como furtou os despojos e como a ira de Josué aparece que Indumorda nota Acã roubou os despojos da cidade de Jericó e foi lapidado por ordem de Josué fim da nota acusamos Co o esposo seu Safira rimos dos coices dados a Eleodoro e a voz da infâmia o cordão tudo gira Safira roubou bens dos apóstolos e foi fulminada pela ira de Deus Eleodoro foi impedido pelos coices recebidos de um misterioso cavalo de roubar tesouros do templo de Jerusalém de Polinestro contra Polidoro Dizem-nos o sabor do ouro ó crasso ultimamente aqui gritas em couro nota Polinestro matou a traição para roubá-lo o seu jovem cunhado Polidoro o tom de nossa voz forte ou escasso varia com o afeto que nos acorçoa ora a maior e ora a menor passo eis que para o bem que de dia se razoa lá não estava eu só embora o ouvido não tivesse a voz de outra pessoa de junto dele havíamos já partido porfiando transpor a densa estrada tanto quanto nos fosse consentido quando senti como que em derrocada tremer o monte e um frio me acometeu qual de pessoa já a morte encaminhada delos não tanto ao certo estremeceu até latona destinar-lhe o ninho onde ia parir os dois olhos do céu e surgiu em toda parte um burburinho que fez voltar-se a mim um mestre atento não temas disse enquanto eu te encaminho glória em excelsis del o coro bento cantavam como após pude melhor nos vizinhos captar o entendimento sustamos a pasmar como o pastor que dá a primeira vez ao ouvido a esse canto e ao terminar cessou junto com o tremor aí retomamos o caminho santo olhando as almas que jaziam no chão já retornadas ao assíduo pranto nunca o ignorar com tal sofreguidão deu-me tanta vontade de saber se não me engano esta recordação enquanto nessa ocasião julguei sofrer que para indagar fazia-me pressa esquivo nem por mim só esperava esclarecer e seguia então confuso e pensativo canto vigésimo primeiro aproxima-se de Dante ansioso por saber a causa do estrondo ouvido no canto anterior uma sombra que lhe explica que aquilo foi o grito de júbilo com que todos os penitentes festejam a notícia de que um deles terminou sua aprovação o qual nesse caso é ele mesmo Estácio poeta latino que viveu no tempo do imperador Tito entre os anos 61 e 96 depois de Cristo Estácio conta que deve todo o seu valor de poeta a leitura de Virgílio que lamenta não ter conhecido em vida Dante a um aceno de Virgílio que lhe proíbe de identificá-lo sorri mas esse sorriso é percebido por Estácio aqui em Dante por fim com o ascenso do mestre revela a verdade Estácio se atira aos pés de Virgílio para abraçá-los mas este lhe lembra que ambos já não são mais que sombras a sede natural que a satisfaça água não há salvo a de que a pequena samaritana suplicou a graça nota a alusão a um episódio do Evangelho de São João jovem samaritana se admira por um judeu pedir-lhe da água que ela está recolhendo na fonte e Cristo lhe diz se tu soubesses quem é aquele que te pediu água tu mesma lhe terias pedido e ele teria te dado uma água viva capaz de te saciar para sempre fim da nota me atormentava e a estrada de almas plena minha prece obstruía e eu me apiedava ao mesmo tempo por sua justa pena e eis que como Lucas recontava que Cristo apareceu a dois na via já surgido de sua funéria cava uma sombra surgiu que nos seguia dos pés guardando a multidão que jaz notado não nos fora antes da pia sua saudação irmãos Deus Deus sua saudação irmãos Deus vos dê paz vou venos num instante e o meu virgílio rendeu-lhe a saudação que lhe afaz começou então no beato concílio em paz acolhe-te e a corte sagrada porque em banido eu fui para eterno exílio como tornou seguindo a nossa andada se a gente sois acaso a Deus em festa que em tanto vos guiou pela sua escada e o mestre saberás vendo em sua testa esses sinais que um anjo lhe confia que para o reino dos bons ele se apresta mas porque aquela que dia e noite fia não chegar a meada derradeira que cloto enrola e a cada um propicia nota cloto é o nome da parca que enrola o fio da vida de cada um na roca fim da nota a sua alma das nossas companheiras não poderia por si para cá acender porque não vê pela nossa maneira pelo que retirar-me foi mistério do inferno para o guiar e irei guiá-lo até onde alcançar o meu saber mas se o souberes dizem-me do abalo da montanha o porquê e do jucundo clamor que volta a ouvi-lo acompanhá-lo mas se o souberes dizem-me do abalo da montanha o porquê e do jucundo clamor que a volta ouvi acompanhá-lo com isso ele acertou da agulha o fundo do meu desejo e só pela esperança tornou o anseio menos profundo do monte a lei sagrada nada alcança que esteja fora de sua ordenação o outro tornou ou de sua própria usança livre ele é de qualquer alteração só o alcança motivo que lhe leve de si o próprio céu e outro não por isso aqui chuva granizo neve geado orvalho acima que ocorrer dos por isso aqui chuva granizo neve geada orvalho que acima ocorrer dos três degraus da escada ele proscreve nuvens aqui não há leve sequer nem de talmante a filha que por vez vai lá em vária postura aparecer nota a filha de talmante e electra é íris a personificação do arco-íris fim da nota vapor seco além do último dos três degraus não sobe que antes citei eu onde o guarda de pedro pousa os pés talvez embaixo trema onde rompeu o monte mas por vento que se entranha na terra que ele aqui nunca tremeu treme sim quando alguma alma que ganha depuração para subir se mova e então aquele grito a acompanha essa vontade de mudar é a prova da pureza alcançada no momento a alma surpreende e o seu querer renova mesmo antes queria o bem que um mal alento caçou contra a vontade agora lei como a culpa ela foi poina no tormento e eu agora só que já passei quinhentos anos neste sofrimento livre vontade de mudar provei isso causou o tremor e o agrupamento das almas pias pelo monte a render loas ao senhor para breve acolhimento assim nos disse e se maior prazer nos dá a bebida quão maior é a sede quanto me confortei não sei dizer e o sábio mestre agora vejo a rede que aqui vos prende e o modo que a desprenda porque o tremor e a paz que vos sucede ora quem foste apraza-te que aprenda e os séculos que aqui preso e estendido passaste em tuas palavras compreenda no tempo em que o bravo Tito assistido pelo poder do sumo rei iria vingar o sangue por Judas vendido co o nome que mais dure prestigia estava eu lá esse espírito tornou famoso já mas sem fé todavia nota com o nome de poeta fim da nota tão docemente a minha voz suou que de Tolosa a Roma fui levado que então de Mirto as têmporas me ornou nota no tempo de Dante julgava-se Estácio nativo de Tolosa mas era nascido em Nápoles fim da nota estácio ainda por lá sou eu chamado Tebas cantei e após o meu almejo de Aquiles celebrar foi-me trancado nota foi autor do poema épico Atebaide e Aquileide não passou do segundo livro fim da nota Do meu ardor foi semente um pejo da excelsa chama que guardou-me aceso e a mais de mil tem dado igual em sejo A Eneida digo que qual mãe eu prezo e qual nutriz adotei poetando sem ela não me ergui de um dracma o peso nota dracma peso correspondente a atuais três gramas fim da nota para ter vivido noutro tempo quando viveu Virgílio um sol a mais sofrer aceitaria dos que já estou espiando nota aceitaria pagar com mais um ano um sol de minha pena o privilégio de ter podido viver no tempo de Virgílio fim da nota isso fez logo o mestre a me envolver um rosto que calando dizia cala mas nem tudo se pode o que se quer que riso e pranto em tal modo assiná-la a sensação que alguém experimente que menos pode o mais franco ocultá-la dê-lhe um sorriso como quem consente donde a sombra um olhar me arremeteu no olhar que o pensamento não desmente e possa te valer um empenho teu disse mas porque há pouco em teu semblante um lampejo de riso apareceu hesito entre um e outro disputante um pede calar-me outro requer que eu diga ao meu suspiro conciliante meu mestre acorre não has de temer diz ele de falar diz-lhe quanto ele pedir que tanto quer saber e eu assombra se te admiraste tanto do meu sorriso quero ora te dar motivo para bem maior espanto este que guia para o alto o meu olhar é o virgílio de quem dante escolheste modos de homens e deuses celebrar se outra razão do riso meu tu creste falsa hora a creias e sua origem dês as palavras que dele então disseste já se inclinava para abraçar os pés do meu mestre que então lhe disse irmão não faças sombra és tu e sombra tu vês e ele serguendo ora a confirmação tens do amor que ei por ti vendo impelir-me a descuidar da nossa condição tratando sombra como coisa firme e ele se erguendo ora a confirmação tens do amor que ei por ti vendo impelir-me a descuidar da nossa condição tratando sombra como coisa firme canto vigésimo segundo os três poetas insetam a subida para a sexta cornija a dos gulosos virgílio indaga de estácio delicadamente como é possível que ele tenha sido um ávaro estácio responde que o seu pecado for exatamente o oposto que os pródigos pagam junto com aqueles e conta como ele se aproximou dos primeiros cristãos para proteger os da perseguição do imperador dominiciano e por seu exemplo adotou a fé cristã e foi batizado embora secretamente pergunta depois a virgílio sobre sua situação no limbo e a dos personagens do tempo antigo terminada a ascensão encontram no caminho uma árvore belíssima carregada de frutos apetitosos de cujas frondes surgem vozes que citam exemplos de temperança ora o anjo já tínhamos transposto que nos encaminhara ao giro sexto outra marca apagando do meu rosto e beatus dissera os que um honesto desejo de justiça pressagia findando só com sitiunt o seu texto nota o anjo interrompeu a frase bíblica beate 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 exorium tete sitiunt justitian beatus os que têm fome e sede de justiça fim da nota mais 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 leve que na última harto havia eu ia subindo assim que sem labor os velozes espíritos seguia quando virgílio começou amor por virtude acendido o outro incendeia conquanto lhe apareça o seu fulgor pois desde quando da infernal cadeia para o limbo chegou no juvenal que então do teu prezar me deu minha ideia nota juvenal poeta satírico latino contemporâneo de estácio fim da nota meu bem querer para contigo foi tal que singular por estranha pessoa desta rampa lamento já o final mas dizem e como amigo me perdoa se confiança mais solta o meu freio e como amigo comigo razoa como pode o teu peito de permeio avareza abrigar com esse saber que cultivaste com tamanho enleio essas palavras fizeram mover ao riso estácio que tornou então sinal de amor é todo o teu dizer em verdade por vez falsa razão que dá motivo para suspeita entrava as verdadeiras que ocultas estão suposição tua pergunta alinhava de que ávaro fosse eu na outra vida pela razão do círculo onde estava pois avareza foi por mim banida demais por esse descomedimento pena de tantas luas foi me infligida se emendado não for o meu intento quando passo entendi com contrição onde exprobaste o humano entendimento ó sacra fome do ouro a quanto não levas tu o apetite dos mortais rolaria agora a vil competição nota estaria no inferno canto sétimo verso 27 onde os ávaros e os pródigos se embatem rolando pesos que empurram com os peitos uns contra os outros fim da nota percebi então que poderiam demais ao gasto minhas mãos abrir as asas desse erro arrependido e de outros mais quantos ressurgirão co as comas rasas por não saber que salvo és da vindita por contrição que ao fim da vida em prazas nota quantos ressurgirão co as comas rasas por não saber que salvo és da vindita por contrição que ao fim da vida em prazas a culpa as de saber que contradita por reta oposição algum pecado com esse juntamente a que se quita e junto co os ávaros castigado fui eu pra minha purgação no encanto por oposta razão me as lá encontrado mas quando as armas cantavas que o pranto dobrado ocasionaram de jocasta tornou o senhor do bucólico canto nota quando descreveu na tebaide o duplo luto de jocasta mulher de édipo quando seus dois filhos eteocles e polinices mataram-se um ao outro virgílio autor das bucólicas fim da nota o que contigo clio tocou contrasta com a ideia de que fosse já senhor da fé pra qual o bem fazer não basta nota estácio convocou na tebaide clio musa da história fim da nota se for assim que sol ou que outro ardor tanto te iluminou porque voltaste depois as velas para o pescador nota o pescador é são pedro fim da nota e ele tu primeiro me enviaste ao parnaso em suas grutas a beber e primeiro para deus me iluminaste foste o viandante que ao anoitecer leva o seu lume às costas que não presta para si mas sim para quem atrás vier ao dizeres nova era e manifesta volta a justiça e a primeira feição nova progênia a vir do céu se apresta por ti poeta fui por ti cristão mas para o desenho meu veres melhor a colori-lo vou estender-lhe a mão já pelo mundo inteiro havia o rumor da crença verdadeira semeada pelos anúncios do reino superior com a palavra tua hora lembrada o seu preceito concordava tanto que fiz sua convivência acostumada tão patente sentisse ao modo santo que ao golpear de domiciano a ofensa sem o meu lacrimar não foi seu pranto e enquanto foi lá por minha presença o socorri e o seu exemplo reto fez-me desprestigiar toda a outra crença e antes de os gregos levar ao conspeto de tebas poetando ouve o batismo mas por receio fui cristão secreto sempre manifestando paganismo quatro séculos pois a quarta roda rodear me fez meu indiferentismo tu então que me arredaste a sombra toda que me escondiu bem do qual eu digo enquanto caminhar nos acomoda dize onde está o terêncio nosso antigo cecilio e plauto e vário e caso advém serem danados onde é o seu castigo dize onde está o terêncio nosso antigo cecilio e plauto e vário e caso advém serem danados onde é o seu castigo esse exipércio e eu e mais alguém estamos respondeu com aquele trego das musas mais nutrido que ninguém nota homero fim da nota no primeiro giro no primeiro giro do cárcere cego lá sempre discorremos sobre o monte onde as nossas nutrizes tem achego nota o monte párnazo habitação das musas lá eurípides lá eurípides temos de antifonte simônide ágaton e outros mais gregos que tem de louro ornada a fronte são vistas lá certas tuas gentes quais antígona deifile e argia e ismênia ainda curtindo seus pais também aquela que indicou langia e a fila de tirésias e do mar a deusa tétis vesse e deidâmia calavam já os poetas a mirar atentos a sua volta novamente livres de entre paredes escalar calavam já os poetas a mirar atentos a sua volta novamente livres de entre paredes escalar já quatro ancilas eu passar a frente já quatro ancilas eu passar a frente do dia e a quinta o carro havia tomado para cima ainda voltando o leme ardente quando o mestre vou ver por extremo lado da pista agora as costas conviria rodeando o monte como hemos usado assim foi a rotina o nosso guia e prosseguimos sem hesitação com a concordância daquela alma pia os dois a frente e eu em seu filão os altos seus colóquios escutando a poetar volvia minha atenção a qual em breve foi truncada como uma árvore encontramos para atraí-la belos e olentes frutos ostentando com o pinheiro para cima se afila para baixo ramo a ramo esta adelgaça penso eu para que ninguém possa atingi-la do lado onde o caminho já não passa uma água clara brota das nascentes do alto rochedo e suas folhas perpassa chegados os poetas entrementes a árvore uma voz por entre a fronde gritou desta iguaria sereis carentes e de tudo cuidou Maria por onde boa resultasse a boda até esquecer-se de sua boca que ora a voz responde e as antigas romanas para beber só água haviam e Daniel altaneiro desprezou posto e adquiriu saber belo como ouro o século primeiro bolota fez com a fome saborosa com a sede néctar um qualquer ribeiro gafanhotos e mel foi a penosa nutrição no deserto do batista tornando-o aquela figura gloriosa que na leitura do evangelho é vista gafanhotos e mel foi a penosa nutrição no deserto do batista tornando-o aquela figura gloriosa que na leitura do evangelho é vista canto vigésimo terceiro enquanto Dante admira a árvore chega um grande grupo de penitentes de extrema magreza um deles vê Dante e emite um grito de júbilo Dante o reconhece não por seu aspecto irreconhecível mas só por sua voz é ele Foreze Donate seu grande amigo que lhe explica que suas magrezas resultam do anseio nunca satisfeito despertado pela visão de seus frutos perfumados e da água que escorre pelos ramos dessas árvores esse é o seu tormento mas também a satisfação pelo cumprimento de suas expiações Foreze morto há menos de cinco anos já está no purgatório por causa das contínuas orações de sua viúva nela cuja virtude ele exalta e que o leva a lançar um anátema Foreze morto há menos de cinco anos já está no purgatório por causa das contínuas orações de sua viúva nela cuja virtude ele exalta e que o leva a lançar um anátema ao presente despudor das mulheres florentinas e o presságio de seu próximo castigo enquanto os olhos da ramagem verde eu ia fincando como alguém que vai passarinhando e assim sua via perde filho chamou-me aquele mais que pai vem afinal e o tempo a nós disposto melhor gastemos que logo se esvai vou ver o passo tão preste quanto o rosto para junto aos sábios cujo conversar a labuta do andar converteu em gosto e eis que planger ouvimos cantar e eis que planger ouvimos e cantar lábia mea domine agora não só mágoa mas júbilo a comunicar nota lábia mea domine meus lábios senhor abrirás e minha boca anunciará teus louvores é uma passagem do miserere fim da nota mestre pedi qual é desses o dó e ele assim essas almas talvez vão de suas dívidas destrinchando o nó quais peregrinos que em sua condição absortos ao topar estranha gente seguem sem deparar fazer a menção de trás de nós a andar mais prestamente chegava e ultrapassando-nos só olhava dessas almas um grupo penitente tinham elas do olhar a órbita cava pálido rosto e já tão descarnado que dos ossos a pele se informava não creio que já a tal extremo estado pela fome que mais ele temia heresiton tivesse então chegado nota heresiton condenado por séries a sofrer de uma fome inextinguível quando lhe faltou comida começou a mastigar os seus próprios membros contaram por o vídeo nas metamorfoses fim da nota a mim mesmo pensando eis eu dizia a gente que perdeu Jerusalém quando em seu filho o bico pôs Maria nota a tradição conta que na Jerusalém assediada por Tito uma mulher de nome Maria devorou seu próprio filho o bico é a metáfora tomada das aves de rapina fim da nota anéis sem gema eram seus olhos quem presume ler no rosto do homem como teria aqui o M divisado bem quem acreditaria que o olor de um pomo ou de uma água a tal ponto como andasse a vontade de alguém sem saber como buscava eu para que tanto os esfaimasse qual a razão seria não manifesta de sua magreza e arruinada face e eis que uma sombra do fundo da testa cravou-me um fixo olhar pois depois com gosto gritou que graça para mim é esta e eis que uma sombra do fundo da testa cravou-me um fixo olhar depois com gosto gritou que graça para mim é esta nunca ia reconhecê-lo pelo rosto mas foi sua voz que me tornou patente o que havia seu semblante decomposto foi a faísca que avivou minha mente e da alterada face na procura reconheci forese de repente ai pedia não te afaste esta secura que faz a minha pele descorar e a falta carne que me desfigura mas conta-me de ti e daquele par de espíritos que julgo o teu conforto não te furtes comigo ao conversar o rosto teu que já lacrimei morto move-me agora para não menor pena eu respondi ao vê-lo tão contor o rosto teu que já lacrimei morto move-me agora para não menor pena eu respondi ao vê-lo tão contorto dize por Deus o que assim vos diz pena não me propõe esquisito parelho pois que mal diz que em outro intento aliena e ele tornou-me do eterno conselho desce o poder para a água e para a plana que agora viste pelo qual me orgulho e ele tornou-me do eterno conselho desce o poder para a água e para a planta que agora viste pelo qual me engelho toda esta gente que chorando canta por ter cedido sem limite a gula em fome e em sede aqui se refaz santa de beber e comer nossa ânsia açula o olor do fruto e da água que ao verter da penédia na ramagem pulula e não é só uma vez que ao percorrer este círculo a nossa penalteia pena que júbilo é melhor dizer que a vontade que a vontade que as plantas nos carreia é que a Cristo levou dizer ele por nós lhe educou a oferta de sua veia nota a vontade que nos empurra nos empurra para junto que nos empurra — Como aqui tua expiação já se prepara? Lá embaixo, acreditava te encontrar onde tempo com tempo se repara. Nota Lá embaixo é o antipurgatório. Fim da nota. E ele — Tão logo trouxe-me a tomar o doce abissinto dos tormentos diros a minha anela, co-opranto a jorrar. E ele — Tão logo trouxe-me a tomar o doce abissinto dos tormentos diros a minha anela, co-opranto a jorrar. Sem parada, com preces e suspiros, da encosta ela soltou-me onde se espere e ainda me liberou dos outros giros. Tanto a minha viúvinha, que com vera dedicação amei, é a Deus mais cara quanto é mais cara. E ele — Tão logo trouxe-me a tomar o doce abissinto dos tormentos diros a minha anela, co-opranto a jorrar. Sem parada, com preces e suspiros, da encosta ela soltou-me onde se espera e ainda me liberou dos outros giros. Tanto a minha viúvinha, que com vera dedicação amei, é a Deus mais cara quanto é mais rara a sua conduta austera. — Porque a sarda barbágea mais ampara as mulheres, e ao recato instiga que aquela onde a deixei barbágea amara. — Nota Barbágea é a região mais primitiva da Sardenha. — Neste verso, barbágea é usado em sentido metaforicamente depreciativo para indicar Florença. — Fim da nota — Ó meigo irmão que queres mais que diga, tempo futuro desde já suspeito, para o qual esta hora não vai ser antiga. Em que negará o púlpito o direito às descaradas damas florentinas de andar com as mamas exibindo o peito? — Quais mouriscas, quais bárbaras meninas precisaram para se cobrir de alertas espirituais ou de outras disciplinas? — Se as desavergonhadas fossem certas do que lhes está o céu a preparar, já teriam para berrar bocas abertas. — Que, se o presságio meu não se enganar, antes será que embarbeçam as faces dos que agora adormecem co-oninar. — Ora, saber de ti não mais rechaces. Vê que eu não sou, mas que toda essa gente olha para o sol, que falha onde tu passes. E eu lhe tornei. Se chamares a mente, qual tu comigo, e contigo fui eu, seria ainda grávio relembrar presente. — Daquela vida, há dias me removeu, este que à frente vai, quando rotunda a voz e irmã daquele apareceu. — Nota. Quando era a lua cheia, a irmã do sol. — Fim da nota. — E mostrei o sol. — Ele, pela profunda noite, me conduziu dos veros mortos, com esta vera carne que o secunda. De lá tem-me trazido seus confortos, subindo esta montanha e rodeando, que em direitos que o mundo tornou tortos. — Sua companhia me acudirá até quando ao me encontrar de Beatriz à frente. Sem ele, deverei seguir andando. — É o que me diz Virgílio, aqui presente, e o apontei. E esta outra sombra antiga é a por quem se abalou toda a vertente. — Do nosso vosso reino, que ora o desobriga. — Nota. — Estácio que, ao terminar sua pena, abalou o purgatório. — Fim da nota. — Canto vigésimo quarto. — Forese apresenta a Dante companheiros de expiação, entre eles Bonagjunta, poeta com quem Dante fala sobre sua poesia. Este lhe vaticina que será acolhido em Luca por uma tal gentuca. Seguindo o caminho encontraram uma outra árvore igual à primeira, de onde surgem vozes que condenam o vício da gula. Encontram depois o anjo, que vai lhes indicar o caminho para o sétimo e último giro, o dos luxuriosos. Nem o discurso, o andar, e nem mais lento este tornava aquele. Conversando, seguíamos como um nau ante bom vento. E as sombras, dupla morte aparentando, pelas cavas do olhar sua admiração vertiam para mim, vivente me notando. E eu, meu relato prosseguindo então, disse. Ela sobe hora talvez mais tarda do que faria, por alheia razão. Nota. Dante, continuando a apresentação da alma de Estácio, diz que ela poderia já ter subido rapidamente ao céu. Entende-se que Dante atribui ao peso de seu próprio corpo a lentidão da elevação de Estácio por acompanhá-lo. Fim da nota. Mas, se o souberes, diz onde Picarda está, e me aponta uma nota pessoa entre essa gente que tanto me esguarda. A minha irmã, que entre bonita e boa, como fosse mais, não sei, o triunfa em seta, no alto olimpo já, de sua coroa, disse. E, em seguida, aqui não se veta nomear alguém, pois que é tão desconjunta a imagem que nos fez esta dieta. E, em seguida, mostrou o dedo, bonadionta de Luca, e aquela cara atrás dele, que as outras mais consunta. Da Igreja Santa já trajou a tiara, era de Turs, e paga com jejum as enguias de Bolsena e a adega rara. Fim da nota. Nomeou muitos outros, um por um. De ser nomeados, pareciam contentes, e, ressentido, não notei nenhum. Vi, da vila, o baldim, bater os dentes por fome, a seco, e Bonifácio, o qual pastoreou, co, o báculo, as suas gentes. Vi, marquese, que o ensejo teve, ideal, de beber em forlí, com menor sede, sem saciar-se, entretanto, no final. Mas, como faz quem olha e após concede a um mais que a outro, eu fiz com o de Luca, que olhava como quem consenso pede. Murmurava ele, e algo como Gentuca veio-me ao ouvido de lá onde a lenta justiça que os desfaz mais os machuca. Ó alma, disse eu, que tanta ânsia aparenta de me falar, me esplano um intento teu, e a ti e a mim, com tua fala contenta. Mulher, nasceu, e ainda não porta véu, que a minha terra te fará prazer. Bem que haja quem também a aborreceu. Co, este presságio haste, ora proceder, se duvidoso o meu murmúrio for, a verdade virá a tu esclarecer. Nota O de Luca é bona junta, já citado no verso 19, que foi poeta menor, no estilo dos provençais, a quem Dante escolhe se dirigir, talvez por tê-lo ouvido murmurar, Gentuca. Dessa personagem feminina nada se sabe, e mesmo o presságio que bona junta lhe faz a respeito não foi esclarecido. Fim da nota Mas dize, se quem vejo é o próprio autor, que intentou novas rimas começando, donas que entendimento à vez do amor. Aquele eu sou, tornei-lhe então, que, quando o amor me inspira, atendo, e, da maneira que dentro o escuto, o vou manifestando. Irmão, disse ele, ora vejo a barreira que o notaro e gitone a mim prendeu deste, que eu ouço novo estilo a beira. E as vossas penas como, ora vejo eu, bem acompanham aquele que os dita, o que co, as nossas, não aconteceu. E quem ainda mais adentro fita, nada vê mais entre um e outro estilo, e então calou-se, com a emoção sopita. Como as aves que invernam junto ao nilo por vez, reunidas no ar, formam fileira e disparam o voo sem desuni-lo. Assim, envolvendo à vista, a turma inteira, que lá tinha ficado, apressou o passo pela magreza e a intenção ligeira. E com alguém que, de correr jalaço, os companheiros larga e o andar refreia, até abrandar o ôfego e o cansaço. Assim, deixou passar a Santa Grey, forese, que, ora, chegava a meu lado a perguntar, quando reverte, irei? Não sei quanto ainda eu viva, mas, voltado tão cedo não terei, que, indo o meu gosto, tornei-lhe, a margem não tenha chegado. Nota Não poderei chegar à margem tão cedo que o meu desejo não tenha já chegado primeiro. Fim da nota Que o lugar onde eu fui a viver posto mais se despoja e mais de gente boa e a triste ruína parece proposto. E ele Ora, vai que já vejo a pessoa culpada à cauda de uma besta atada, rumando o vale onde não se perdoa. A cada passo mais precipitada é a besta, e nele a sua violência explode, deixando-lhe a figura aniquilada. Sem precisar que muita roda rode, e alçou o olhar ao céu. Certeá, claro, o que o meu dito esclarecer não pode. Ora, tu resta, pois o tempo é caro neste reino, e é pra mim dano certeiro seguir contigo assim, a passo raro. Tal como, alguma vez, um cavaleiro saia galope da tropa atacante, buscando a glória do embate primeiro. Assim partiu ele, a passo poçante, e eu fiquei na via co, os dois somente, que o mundo honrou de exaltação constante. E quando, ao se afastar mais arduamente, o perseguiu meu olhar cansado, como as palavras, suas à minha mente. Me apareceu, de frutos carregado, de uma outra árvore utope, nos desvãos da encosta onde eu não tinha ainda olhado. Vi gente embaixo dela alçar as mãos, não sei que mais gritando para a fronde, tais como infantes ávidos e vãos. Que rogam, e o rogado não responde, mas, pra manter a vontade sujeita, segura alto o seu alvo e não o esconde. Logo, se foi a turba insatisfeita, e nós chegamos à árvore bela, que tanto rogo e lágrima rejeita. Passais-se em vôs a vizinhardes dela. Pra cima, encontra-se a que Eva mordeu e originou-se esta planta daquela. Isso entre os ramos alguém prescreveu, e seguimos então passando, estreitos, junto à encosta, Virgílio, Estácio e eu. Lembrai-vos dos malditos, dizia, feitos nas nuvens que, excedidos em sua gana, Teseu enfrentaram com os duplices peitos. E dos hebreus que, a fonte, a soberana lei descumpriram, perdendo a aliagem de Gedeão ao descer para Madiana. Assim, cruzamos a estreita passagem, do erro da gula exemplos escutando, dos quais não resultou qualquer vantagem. Seguimos pela erma estrada, quando, após mil passos percorrer talvez, cada qual sem palavra meditando. Que estáis pensando, sós assim, vós três, súbita a vós soou, que estremecer, com o altar da besta assustada me fez. Alcei a cabeça para o autor conhecer, jamais se vira tão rubro e vivaz, vidro ou metal na fornalha esplender. Como esse que dizia, se vos aprás subir, dobrar por aqui é devido, para quem vai alcançar a sua paz. Seu brilho havia me avisto obscurecido, assim eu me voltei para os meus mentores, como quem vai segundo o seu ouvido. E qual anunciadora dos albores, a aura de maio agita-se em nebria, impregnada de ervas e de flores. Tal um vento senti que me fluía na fronte, e bem senti mover-se a pena que deixou seu perfume de ambrosia. Venturoso é aquele a quem acena a graça, ele dizia, que então, liberto no peito, o gosto imoderado frena, concedendo-lhe... E ele? Ora vai que já vejo a pessoa culpada a cauda de uma besta atada, rumando o vale onde não se perdoa. A cada passo, mais precipitada é a besta, e nele a sua violência explode, deixando-lhe a figura aniquilada. Sem precisar que muita roda rode. E ao sol, o olhar ao céu, certe-á claro o que o meu dito esclarecer não pode. Nota. Floresi diz que aquele que mais é culpado pela situação em que se encontra a Florença, mas, sem dizer-lhe o nome, é o seu próprio irmão, Corso Donate, chefe da facção Negros, dos Guelfos, inimigo de Dante, e que, acusado de traição aos seus companheiros, será amarrado ao rabo de um cavalo que o arrastará até a morte, antes de os céus darem muitas voltas. Fim da nota. Ora, tu resta, pois o tempo é caro neste reino, e é para mim dano certeiro seguir contigo assim, apasso raro. Tal como, alguma vez, um cavaleiro sai a galope da tropa atacante buscando a glória do embate primeiro, assim partiu ele, apasso possante, e eu fiquei na via co, os dois somente, que o mundo honrou de exaltação constante. E quando, ao se afastar, mais arduamente o persegui o meu olhar cansado, como as palavras suas a minha mente me apareceu, de frutos carregado, de uma outra árvore utope, nos desvãos da encosta onde eu não tinha ainda olhado. Vi gente embaixo dela alçar as mãos, não sei que mais gritando para a fronde, tais como infantes ávidos e vãos que rogam, e o rogado não responde. Mas, para manter a vontade sujeita, segura alto o seu alvo e não o esconde. Logo se foi a turba insatisfeita, e nós chegamos à árvore bela, que tanto rogo e lágrima rejeita. Passai-se em vos avizinhardes dela. Para cima encontra-se a que Eva mordeu e originou-se esta planta daquela. Isso, entre os ramos alguém prescreveu, e seguimos então passando, estreitos, junto à encosta, Virgílio, Estácio e eu. Lembrai-vos dos malditos, dizia. Feitos nas nuvens que, excedidos em sua gana, Teseu enfrentaram com os duplices peitos. Nota Os centauros, criados das nuvens por Júpiter, combateram com seus duplos peitos humanos e equínos contra Teseu, que os exterminou. Fim da nota E dos hebreus que, a fonte, a soberana lei descumpriram, perdendo a aliagem de Gedeão ao descer para Amadiana. Nota A lei obrigava-a a beber de suas mãos a água da fonte, e não lhe chegando diretamente com a boca. Fim da nota Assim, cruzamos a estreita passagem, do erro da gula exemplos escutando, dos quais não resultou qualquer vantagem. Seguíamos pela ermestrada, quando, após mil passos percorrer, talvez, cada qual sem palavra, meditando, que estáis pensando, sós assim, vós três, súbita voz, soou que estremecer, qual tarde a besta assustada me fez. Alcei a cabeça para o autor conhecer. Jamais se vira tão rubro e vivaz vidro ou metal na fornalha esplender. Como esse, que dizia, se vos aprás subir, dobrar por aqui é devido, para quem vai alcançar sua paz. Seu brilho havia me avisto obscurecido. Assim eu me voltei para os meus mentores, como quem vai seguindo o seu ouvido. E qual, anunciadora dos albores, a aura de maio agita-se em nebria, impregnada de ervas e de flores. Tal um vento senti que me fluía na fronte, e bem senti mover-se a pena que me deixou seu perfume de ambrosia. Venturoso é aquele a quem acena a graça, ele dizia, que, então, liberto no peito, o gosto imoderado frena, concedendo-lhe apenas quanto é certo. Canto XXV Enquanto seguem os três poetas pela escada que os levará para o último giro, Dante exprime a Virgílio a sua dúvida. Como podem emagrecer as almas dos gulosos, se elas não precisam de alimento? Virgílio passa a incumbência para Estácio, que explica como acontece a geração do corpo do homem, e, por fim, a infusão nele de sua própria alma imortal que toma, com a forma do corpo, todas as suas virtudes que conservará mesmo após a morte, sendo, portanto, para sempre capaz de querer, de alegrar-se, ou sofrer, e até de emagrecer. Ao chegarem, encontram a sétima cornija toda tomada pelo fogo, deixando praticável só a sua borda exterior, e os penitentes cantando e lançando exemplos de castidade. Tínhamos de subir sem dilação, pois que o merídeo agora o sol já havia deixado ao touro, e à noite ao escorpião. Nota Os poetas precisavam se apressar, pois eram já as duas horas da tarde. O sol deixara, a meio-dia, a constelação de Ares, entrando na de touro, enquanto à noite, personificada como oposta ao sol, deixara, à meia-noite, a constelação de Libra, pela de escorpião. Fim da nota Portanto, como quem segue a sua via aí, por estorvo que surgir não para, se dá necessidade, o impulso o guia. Assim engalgamos, de um em um, a amar a brecha que a escada da subida encerra, que, pela sua estreiteza, nos separa. Qual cegonhinha, que a asa de serra, um anseio de voar, mas que trépida, em se afastar do ninho, e logo a serra. Assim, era alentada e amortecida a minha vontade, quando vinha o gesto de quem, por fim, a falar-se decida. Não deixou, embora andando a passo lesto, o mestre de acudir. Desfecha já o arco da fala, que já tem a presto. Ora, abri a boca prontamente para questionar. Como pode ficar magro quem de alimento precisão não há? Se recordares como o meleagro consumiu-se na quima de um tição, isso tornou. Não te será tão agro. Nota Quando o meleagro nasceu, as parcas estabeleceram para o seu tempo de vida o da queima de uma acha que deitaram ao fogo, mas depois, arrependidas, dele a retiraram, vindo a saber, depois, que ele matara, numa briga, dois tios seus, indignadas, repuseram o tição no fogo, onde pouco durou. Fim da nota Se receber tua mente, filho, o discurso meu, o contendido por ela agora te será evidente. Sangue perfeito, nunca consumido das veias, no coração permanece, como o manjar da mesa removido. Lá, sua virtude informativa cresce, de todo membro humano enquanto o usual, para formá-los, as veias abastecem. Transformado, ele desce aonde é curial não nomear, de onde verter convém num sangue alheio, em vaso natural. Nota Transformado, esse sangue em sêmen, vai se juntar ao sangue feminino. Fim da nota Aí um, e outro juntos, se detém, um disposto a aceitar, outro a fazer, côncio da perfeição de onde provém. E a matéria inicial, por seu poder coagulada primeiro, é avivada depois para sua própria proceder. Virtude ativa agora a alma é tornada a qual de planta, notando que a presente está a caminho, e aquela já é chegada. Nota A formação vegetal é imediata enquanto a humana é demorada. Fim da nota Por trabalhar, depois se move e sente, como fungo marinho, e então empreende os poderes a usar de que é semente. Agora, filho, a virtude se estende, que vem do coração do generante, onde natura a todo membro entende. Mas, como o animal passa a falante, ainda não vês. Neste ponto, a estultice traiu um mais sábio do que tu bastante, que, em sua doutrina, separado de esse ser, da alma, um intelecto potencial, por não achar um órgão que o assumisse. Nota Fim da nota Ora, abre o peito à verdade final, e saibas que, na hora em que no feto o articular do cérebro é cabal, volta-se o Criador, ledo, ao objeto de tanta da natura arte, e lhe infunde novo espírito de valor repleto, que, o que encontra de ativo nele, funde em sua própria substância, em uma alma inteira, que vive e sente, e a si em si confunde. Não te espante esta imagem verdadeira, olha o calor do sol, que se faz vinho, junto com o humor que verte da videira. Nota Laqueses é a parca que fia o linho da vida Fim da nota Após Laqueses terminar seu linho, guarda, quando da carne se desnuda, virtuais, o transcendente e o mesquinho. Toda outra faculdade resta muda, mas, comemora e com vontade a mente, em ato, mais que então torna-se aguda. Logo ela segue, e, admiravelmente, em uma das duas beiras ela ria, que seu destino, então, lhe faz patente. Nota Ou à beira da foz do rio Tibre, se for destinada ao purgatório, ou do Aqueronte, se estiver já destinada ao inferno. Fim da nota Chegando após ao termo de sua via, raia a virtude informativa em torno, como, co, os membros vivos já fazia. E Como o ar chuvoso, no retorno do último raio, ao termo da procela de suas diversas cores, veste o adorno. Nota O arco-íris Fim da nota Assim, aqui o ar próximo, naquela forma que a alma, hora chegada à prova, virtualmente lhe imprime, se modela. E depois, como para onde se mova o fogo, pela chama ele é seguido, segue o espírito aqui e sua forma nova. Desta, por ter seu aspecto recebido, a alma é chamada sombra, arranja após, como o da vista, todo outro sentido. Daí falamos, daí rimos nós, e lágrimas mostramos, e tristeza da qual, no monte, tens ouvido a voz. Segundo um sentimento a nos apresa, nossa sombra o figura, e esta é a razão, que agora vai sanar a tua estranheza. Nota Que agora vai resolver a dúvida de Dante, de como as almas pudessem emagrecer pela falta de alimento que elas não consomem. Fim da nota Chegando agora ao último cordão, fomos para a destra, após galgada a crista, atentas a uma nova precaução. Aqui da costa um fogo invade a pista, e, da borda para cima, sopra um vento que o respinge, e uma via dele conquista. Que seguimos então com um passo atento, só de um em um, e eu sempre a recear por cá o fogo e por lá o tombamento. E o meu mestre dizia, neste lugar deve-se aos olhos ter estreito o freio, que, por bem pouco, arrisca-se de errar. Sumai, Deus, clementiai. Hora do seio de grande incêndio, ouvi vozes cantando, que o meu olhar volveram para o seu meio. Nas chamas vi os espíritos andando, e ora para eles, e ora para a estrada, eu ia volvendo o olhar de quando em quando. A conclusão do hino terminada, gritavam, viram, num conosco, a pleno sopro, voltando ao hino em voz pausada. Nota. Foi a resposta da virgem ao receber a unciação feita pelo anjo Gabriel. Como isso pode ser? Se o homem não conheço. Fim da nota. E, fim do esse, diziam, no bosque ameno Diana ficou, e hélice foi proscrita, que provara de Vênus o veneno. Nota. Hélice, uma das ninfas que viviam castas nos bosques, com sua mentora, a deusa Diana, foi por esta expulsa por ter se deixado seduzir por Júpiter. Fim da nota. Voltando ao canto e novamente a cita de homens e esposas é o comportamento casto que núpcias e virtude dita. Que lhes dure, creio eu, tal tratamento, por todo o tempo em que o fogo os queimar, pois deverá essa cura e esse alimento, por fim, a última chaga a remendar. Canto XXVI Uma das almas que estão no fogo percebe que Dante está com o seu corpo e o inquire, mas, antes de este responder, outro grupo chega, o dos sodomitas, que se beijam com os luxuriosos. Cada grupo, então, declara, lamentando-os, os próprios pecados. Ao se afastarem, os recém-chegados, Dante responde ao primeiro espírito que se apresenta. É Guido Guinizelli, poeta bolognês, quase meio século anterior a Dante, que este exalta como pai de sua arte poética amorosa. Mas Guinizelli recusa a primazia que Dante lhe atribui e o transfere ao poeta provençal Arnaldo Daniel, A quem ele cede seu lugar. Este se dirige a Dante em sua própria língua. Tanto me agrada vosso cortês pedido, que eu não posso nem quero me esconder de vós. Eu sou Arnaldo, que choro e vou cantando. Contrito, vejo a passada insensateza. E contente, vejo à minha frente a alegria que espero. Agora vos rogo, por aquele poder que vos guia ao topo desta escadaria, que vos recordeis no devido tempo de minha dor. Fechando assim, com o pedido de preces que abrevia em sua pena, Arnaldo se apresenta a reentrar no fogo que o purifica. Enquanto pela beira, de um por vez, seguíamos, olha, e segue com proveito meus avisos, dizia meu guia cortês. Feria-me o sol pelo ombro direito, que já, raiando, de todo o ocidente mudava o azul para um alvacento efeito. E eu, com minha sombra mais candente, tornava a chama. Atentas a esse indício, vi muitas almas lhe passando à frente. A comentar de mim deram início, e ouviam dizer aos outros admirados, não mostra o dele ser corpo fictício? Depois, para junto a mim, mas a chegados, atreveram-se alguns, sempre coou a guardo de não sair de onde fossem queimados. Ó tu que vais, não por seres mais tardo, mas por respeito, imposto à companhia, responde a mim, que em sede e fogo eu ardo. E nem só a mim tua resposta premia, que dela todos temos maior sede, que a que etíopes e hindus têm de água fria. Dize como de ti fazes parede ao sol. Como não fosses, em verdade, da morte ainda colhido pela rede. Isso um dizia, e a minha integridade teria anunciado já, não fosse eu preso com atenção para outra novidade, que, pelo meio do caminho aceso, veio outra gente para a frente desta, que me deixou parado ao olhar surpreso. De cada grupo, vejo que se apresta cada sombra a beijar-se, a par em par, e passa, alegre, com a breve festa. Como da oposta fileira, a cheirar-se, uma detém-se co, a outra formiga, como indagando o caminho ou o azar. Logo que partem da acolhida amiga, antes que o passo primeiro transcorra, a gritar cada grupo se afadiga. A nova gente, Sodoma e Gomorra, na vaca, entra a parcifai, a outra brada, para que o tourinho, a sua luxúria, corra. Nota. Cidades bíblicas que Deus destruiu por seus habitantes pecarem contra a natureza. Fim da nota. Depois, como de gros fila voltada, uma ao rife, e que a areia a outra revém. Esta do gelo, outra do sol cansada. Nota. Parcifai, esposa do rei Minos, colocou-se dentro de uma figura de vaca esculpida em madeira para copular com um touro. Fim da nota. Uma das gentes vai e a outra vem. Voltam chorando ao canto rotineiro e ao mesmo brado que a cada uma convém. E aproximam-se a mim os que primeiro me haviam rogado, co, a expressão que faz crer em seu interesse verdadeiro. E eu, de novo a acolher sua pertinaz vontade, comecei. Ó almas seguras de ter, quando que seja a vossa paz, não tem ficado verdes nem maduras lá minhas partes, pois aqui eu chego já, com o meu sangue e com minhas junturas. Vou por aqui para não ser mais cego. Dama, lá em cima, propicia-me a graça, donde o meu corpo aqui entre vós carrego. Ora que breve espera satisfaça vosso maior anseio, e aos céus chegueis que é de amor pleno e mais amplo se espaça. Mas dizei, para que o grave em meus papéis? Quem sois vós e os daquela outra unidade que lá vai? E de que fostes, revés? Tal como o camponês que espanto invade, e para a contemplar, e emudece quando do campo seu chega à cidade, fez meu dito que a turba aparecesse, mas do embaraço já a se recompor, que em altas mentes preste desvanece. Tu, feliz, a buscar neste queimor, começou o que primeiro havia indagado, conhecimento por morrer melhor. O grupo, que de nós se vai, culpado foi do que já fez César, triunfando rainha, pelos seus ser aclamado. Por isso, parte Sodoma gritando, e acusando-se, como tens ouvido, reforço seu penar se envergonhando. Hermafrodito, o nosso erro tem sido, mas surdos aos que a humana leia a cautela, tendo o apetite com as bestas seguido. Em nosso encontro aqui, o nome daquela abradamos para a nossa desvalia, que se embestou na embestada duela. Nota Hermafrodito é usado por Dante não no sentido atual, mas no da relação de apenas um sexo com o oposto. Nós nos culpamos apenas do excesso de nossas relações normais de um sexo com o oposto, citando o excesso de Pacify. Fim da nota Ora, sabes que a culpa nos crucia. Se busca nossos nomes, outros sim, não vem ao caso, nem eu saberia. Mas posso contentar-te quanto a mim. Sou Guido Guinizeli. Aqui me adianto, por ter me arrependido antes do fim. Qual foi, Licurgo a raivar entretanto, dos filhos a irrupção, sua mãe revendo, tal tentei, sem poder chegar a tanto. Quando ouvi-se nomear, quem pai entendo, ser meu e daqueles que rimas de amor usaram graça e ternura provendo. Nota E Sifili, condenada à morte por Licurgo, o rei da Nemeia, que a tinha por escrava, foi libertada na hora da execução por seus dois filhos, que, reconhecendo-a, correram a abraçá-la. Fim da nota Sem mais dizer e ouvir, em seu valor pensando, a olhá-lo fiquei, sem chegar-lhe mais perto, do fogo por temor. Depois de longamente o contemplar, a seu serviço ofereci meu braço, co, a palavra que obriga a acreditar. Nota Quer dizer, com o juramento Fim da nota E ele a mim, tal vestígio deixa o passo em mim, de tuas palavras, e tão claro, que o não trará letes borrado ou baço. Mas, porque vero sei teu intento raro, e franco vejo o gesto teus adistritos móbeis, me dize, por me teres caro. Nota Guinizela indaga de Dante qual o motivo por tê-lo tão caro. Fim da nota São só, tornei-lhe, os amenos teus ditos que, enquanto dure esta nova feição, caros conservarão os teus escritos. Ora, disse ele, este que aponto, ó irmão, e indicou-me um espírito à sua frente, da língua pátria foi o mór artesão. Em termos versos, ou romance ardente, todos transpôs, e é voto descabido, o dos que creem, que o limusino ou a frente. Nota Nota Vitone de Arezzo, morto em 1294, foi poeta muito famoso em sua época. Fim da nota Ora que tens tão amplo privilégio, que já no claustro imaginar-te eu posso, no qual é Cristo o abade do colégio. Dize a ele, por mim, um padre nosso, até quanto nos valha neste mundo, onde poder pecar não é mais nosso. Depois, para dar lugar, creio, a um segundo inquiridor, o fogo o via adentrar, como na água, o peixe indo para o fundo. Ao que for indicado a me chegar, eu disse que ao seu nome ia distinguir o meu desejo um distinto lugar. E ele, com graça, acatar e pedir, Tan abelis vostre cortes de mão, que ele não me pode nem voíl a vos cobrir. Lêl, sui arno, que plor e volcânton, consílios vei la passada folor, e vei, já uns em lo giorne, que esperme danã. Ara vos preque, per aquela valor, que vos guida al son de l'escalina, só venha vos a tempos de mal dolor. E se escondeu no fogo que os afina. Canto XXVII Está entardecendo quando os três poetas encontram um anjo que os convida a atravessarem o fogo, para depois poderem subir ao paraíso terrestre. Dante, apavorado, recusa-se a entrar no fogo, e só consente quando Virgílio, como último argumento, lhe promete que do outro lado do fogo encontrará Beatriz. Ao iniciarem a subida, a noite os obriga a parar. Dante, deitado num degrau, adormece e sonha com uma linda jovem que colhe flores para entretecer grinaldas. É a visão que lhe pronuncia o paraíso terrestre. Aí chegados, Virgílio, sem propriamente se despedir, anuncia a Dante que agora ele já tem a capacidade de se dirigir por si, dispensando a guia que até agora lhe prestou. Nota, o sol estava se pondo no purgatório quando o anjo de Deus apareceu. No mesmo momento, ele surgia em Jerusalém. Sobre o rio Ébro era meia-noite, e meio-dia sobre o Ganges. Fim da nota. Fora do fogo, à beira, ele se erguia e cantava Beatimundi cordi, com voz que qualquer outro venceria. Nota, o anjo cantava beatos os puros de coração. Fim da nota. E depois, ninguém passa se o não morde o fogo. Cada um ora se o atravesse, e ao canto de lá tento estar recorde. Nota. E acrescentava que ninguém poderia seguir sem atravessar o fogo, para não ser surto ao canto do outro lado deste. Fim da nota. Ao alcançarmos, seu mando foi esse, que espavorido mais deixou-me, quando o ouvi, que, se em meu fosso já estivesse, com as mãos postas, adiantei-me, olhando fixo para o fogo, e imaginando o porte de humanos corpos, que eu vira queimando. Acudiram-me os guias da minha sorte, e Virgílio me disse, Filho meu, pode isto ser tormento, mas não morte. Relembra, ora relembra, que se eu, sobre Gerion, salvei teu desafio, que não farei tão perto do alvo teu? Creias que poderias, deste bravio fogo no centro, demorar mil anos, sendo o cabelo teu perder um fio. E, se pensares que eu te aduzo enganos, chega-te a ele e faz-te julgador. E, se pensares que eu te aduzo enganos, chega-te a ele e faz-te julgador, com tuas mãos nas bainhas dos teus panos. Descarta, enfim, descarta o teu amor. Descarta, enfim, descarta o teu temor. Olha pra cá. Vem, e entra seguro. E eu fiquei firme, contra o meu pendor. Quando me viu assim, parado e duro, Ora vê, filho, disse, e te aparelha entre Beatriz, e ti está este muro. Como, ao nome de Tisbe, ergueu a selha Píramo, em morte já, e desvaneceu. Foi quando a aurora se tornou vermelha. Nota Alude a lenda da dupla morte de Píramo e Tisbe junto à amoreira, que desde então transmudou a cor de seus frutos, de brancos para vermelhos. Fim da nota. Assim, minha dureza amoleceu, ouvindo o nome, por meu guia arguto, que sempre surge no intelecto meu. E ele, sorrindo, como, quem escuto querer ficar, já me vencera, pois, como um infante vencido com um fruto. Em primeiro, no fogo entrou depois, pedindo a Estácio deixar-me à sua frente, que ficar até então entre nós dois. Quando o adentrei, bem no vidro fervente, para refrescar-me, afundado eu teria, tanto era um incêndio aqui, sempre crescente. Para me confortar, meu terno guia, só de Beatriz nas chamas me falava. Os olhos seus, creio já ver, dizia. Uma voz dirigia-nos, que cantava, para além do fogo. O mestre acompanhei. Saímos onde a rampa começava. Venite, Benedict, Patris May. Surgia de um nome tal que, pretendesse embora o contemplar, não suportei. Venite, Benedict, Patris May. Surgia de um nome tal que, pretendesse embora o contemplar, não suportei. Nota. Vinde, ó benditos, por meu pai. É a voz que surgiu de um anjo, cujo fulgor Dante não aguentou. Fim da nota. Já vai-se o sol, acrescentou. Entardece, não atraseis. Planeai-a porfia, enquanto o poente ainda não escurece. Reta subia pelo rochedo a via, no rumo em que eu barrava os derradeiros raios, para a frente do sol que descia, cujo pozo, após os degraus primeiros, notamos pela sombra a hora apagada do corpo meu, eu e os meus companheiros. E antes que toda a imensidão tomada fosse em célebre tempo pelo efeito da última treva da noite assentada, cada um de nós, de um degrau, fez seu leito, por nos tolher, do monte à natureza, para a escalada, o gosto e o proveito. Como se quedam em manses que veza as cabras, antes soltas a pastar nas alturas, com ágil afoiteza, ora a sombra do sol canicular, quando o pastor se apoia à sua maneira, sobre o cajado, sem se descuidar. Ou, como o outro, que passa a noite inteira, coa o armento a céu aberto, preparado de feras, a investida sorrateira, esse era, de nós três então o estado, eu como cabra, eles como pastores, entre altas rochas de um e outro lado. E, de lá, pouco mais que os esplendores, divisar-me era dado, das estrelas que apareciam mais claras e maiores. Assim cismando, assim a percorrê-las, colheu-me o sono, sono em que é frequente, antes das coisas serem, conhecê-las. Na hora, creio, na qual do oriente, Vênus primeiro aqui resplandecia, que de amor, aparece sempre ardente. Bela e nova mulher, aparecia em meu sonho, num prado a vaguear, flores colhendo, e cantando, dizia, saiba quem quer que de mim perguntar, saiba quem quer de mim perguntar. Com minhas belas mãos, meu nome é Lia, uma grinalda aqui vou me arrumar, para no espelho me ver com alegria. Mas minha irmã Raquel nunca se afasta do espelho seu. Sentada, todo o dia, a olhar seus belos olhos, ela gasta. E eu, a com minhas mãos, me embelecer, para ela. Olhar para mim, só o fazer basta. E entre os alvores, já do amanhecer, que ao peregrino surgem mais ansiados, quanto próximos mais do seu volver. Fugiam as trevas para todos os lados, e, com elas, meu sono, e vi meus amos, ao levantar-me, então, já levantados. O doce fruto, que por tantos ramos vai procurando o empenho dos mortais, hoje, apaziguará os teus reclamos. Virgílio, ao me dizer palavras tais, provou, que as oferendas mais amenas não iriam dar-me júbilos iguais. Tanto querer sobre querer, apenas o ouvi, tive de envoo me alçar, que após sentir crescer-me a cada passo as penas. Quando já a escara toda foi por nós corrida, vindos ao degrau superno, senti em mim, de Virgílio, o olhar e a voz. Ouvi, o temporário fogo e o eterno vístife, e chegaste agora à parte onde eu já, por mim só, mas não governo. Aqui eu te trouxe com engenho e arte, seja ora o teu querer quem te conduz. Duras vias já não tens para fatigar-te. Olha para o sol que a tua frente reluz, olha as flores, a ervinha, os arvoredos que por si só esta terra produz. E lá até os olhos encontrares ledos que em lágrimas fizeram-me ir mais presto a ti. Folga terás pelos folhidos. Nota. Os olhos de Beatriz que em lágrimas induziram Virgílio a ir mais depressa ao socorro de Dante na selva selvagem. Fim da nota. Não esperes de mim palavra ou gesto. É livre a tua vontade reta e boa. Erro seria impedi-la. Não esperes de mim palavra ou gesto. É livre a tua vontade e reta e boa. Erro seria impedi-la. Ora eu protesto em ti por ti vestir mitra e coroa. Nota. A mitra representa o poder espiritual. A coroa o poder temporal. Canto Vigésimo Oitavo Dante percorre sozinho a floresta do paraíso terrestre. Chega junto a um riacho e vê na outra margem uma jovem que colhe flores. Saberemos mais tarde o seu nome. Matelda. Chamada, ela se aproxima e dispõe-se a responder ao que Dante lhe pergunte. Ela tece loas a esse paraíso que foi feito para o homem gozá-lo longe das más exalações da terra. Descreve os seus frutos e as águas desse rio o Let's e do outro que surge da mesma fonte eu noé. Porque ora o fundo conhecer queria da divina floresta que ensombrava com seu folheiro espesso o novo dia. Sem esperar parti da penha brava entrando pelo campo lento lento que por toda sua parte perfumava uma aura amena sem arredamento de rumo bafejava minha fronte sem maior impulso que de leve vento que faz que sempre todo ramo aponte levemente inclinando-se para o lado onde a primeira sombra lança o monte. mas sem deixar nenhum desaprumado tanto que os passarinhos em suas simas houvessem ter sua arte abandonado pois em plena Letícia às horas primas eles cantando acolhiam entre a rama que entoava bordão para suas rimas como o que o ramo a ramo se derrama junto à costa de quiace no pinhal toda vez que o siroco e o ouro chama Já haviam-me os lentos passos afinal tanto adentrado na selva primeira que já não via da entrada mais sinal e eis que barrou-me o andar uma ribeira que para a esquerda com sua leve ondada dobrava as ervas surtas em sua beira qualquer água daqui mais elevada pareceria conter certa mistura perto dessa que não esconde nada embora ela se mova bem escura sob a perpétua sombra que ao raiar da lua e do sol não deixa uma fissura Co os pés parei e atravessei Co o olhar a ribeira para a variedade olente das florescentes ramos contemplar e lá me apareceu subitamente como aparece coisa que desvia pela surpresa o proceder da mente uma jovem sozinha que seguia cantando e escolhendo flor a flor de que toda adornada era a sua via ó bela jovem que aos raios do amor te aqueces a julgar pelo semblante que sói do coração ser fiador queiras chegar um pouco a beira avante disse eu para eu poder da essência vera do canto teu entender o bastante tu me fazes lembrar onde e qual era proserpina naquele tempo quando sua mãe perdeu-a e ela a primavera nota proserpina filha de séries foi raptada por pluto e levada para o averno fim da nota como voltei-a co as plantas roçando de leve o chão e quase se envolvê-las a dançarina pé ante pé adiantando ela as suas flores rubras e amarelas veio estender a mim baixo mantendo seu virginal modesto olhar sobre elas e prontamente o meu rogo atendendo tanto a chegou-se que eu co doce som o seu sentido eu vinha recebendo quando chegou onde a relva pelo bom fresco ondeio do arroio é atingida de levantar-me os olhos me fez dom não creio fosse aquela vias vertida sob os cílios de vênus tanta luz pelo ignaro seu filho contundida nota vênus atingida por uma flecha disparada inadvertidamente por seu filho cupido enamorou-se por adunes fim da nota da outra beira sorria seus braços nus todas as cores protegiam bastante que sem semente esta terra produz de três passos só estava ela distante mas o eles ponto que xerxes perdeu para o orgulho humano freio edificante nota xerxes rei da pérsia vencido pelos gregos na batalha de salamina teve de reatravessar o eles ponto que havia cruzado fim da nota mas ódio de leandro não sofreu por marulhar entre sexto e abido que esse que não se abriu ao gosto meu nota leandro atravessava a nado todas as noites esse estreito da localidade de abido a de sexto para encontrar sua amante ero mas morreu afogado numa noite de tempestade fim da nota novato sois e por eu ter sorrido começou ela nesta areia eleita para dos humanos ninho protegido maravilhado a vez certa suspeita mas luz buscai no salmo delectaste que fará vossa mente satisfeita e tu que a frente estás e me rogaste dize se mais quiseres que eu vim presta a toda tua questão quanto te baste novato sois e por eu ter sorrido começou ela nesta terra eleita para dos humanos ninho protegido maravilhado a vez certa suspeita mas luz buscai no salmo delectaste que fará vossa mente satisfeita e tu que a frente estás e me rogaste dize se mais quiseres que eu vim presta a toda tua questão quanto te baste nota matelda dirige-se aos três poetas e percebendo algumas de suas dúvidas suspeitas lhe cito o salmo 91 deleitaste-me senhor com as tuas criações em seguida pede pessoalmente a dante que lhe manifeste as suas dúvidas fim da nota a água disse eu e o ruído da floresta me infunda em nova crença que se mede com outra que entendi contrária a esta nota dante dante vê como natural o espetáculo do paraíso terrestre contrastando com a explicação que estácio lidera no canto 21 versos 43 e 58 por ocasião do falso terremoto ocasionado pelos festejos de sua liberação de que o purgatório estava isento de fenômenos naturais fim da nota e ela eu te direi como procede da própria causa o que estranhar te faz e aclararei a névoa que te impede o sumo bem que só a si mesmo apraz faz o homem bom e ao bem e este torrão lhe deu como penhor da eterna paz sua falta deu-lhe pouca duração sua falta lhe trocou em labuta e dor digna alegria e amena diversão para escapar do transtorno inferior vindo de exalações da água e da terra que buscam sempre o máximo calor o qual o homem lá embaixo tanto aferra tanto o monte foi feito se elevar que é livre desde onde sua entrada acerra ora como se move todo o ar em círculo ao primeiro céu ora como se move todo o ar em círculo ao primeiro céu ligado se impedido não for em algum lugar nesta altura do monte incontrastado no folhedo da relva vem bater e o façoar por ser assim encerrado e a planta sacudida tal poder e a planta sacudida tal poder tem que de sua virtude impregue no vento que após girando a volta a vai verter e a outra terra conforme o acolhimento por si e por seu céu concebe e gera várias plantas de vário valimento grã surpresa por lá não merecera depois disto saber que alguma planta sem manifesto semear crescera saibas agora que esta terra santa onde estás tem em cítora semente fruta que lá não tem a que tem tanta a água que vês não surge de nascente que restaure vapor porque o frio converta como o rio que em seu curso apouque e aumente mas nasce de uma fonte firme e certa que quanto a graça de Deus lhe fornece tanto verte para dois lados aberta para esta parte coa a virtude desse que cancela a memória do pecado noutra a das boas ações restabelece este é o let's e o do outro lado chama-se eu noé mas nada vale antes de um e outro ser provado nota após explicar como o paraíso terrestre foi criado perfeito e imune a causas naturais para gozo do homem que por sua culpa teve breve duração Matelda passa a descrição das águas dos dois rios que também não se originam das chuvas como os da terra mas de uma só fonte eterna e invariável esse que eles têm à frente é o let's cujas águas cancelam a memória das culpas passadas quando já espiadas o outro o eu noé ao qual só se chegará após atravessar do let's restabelecerá para sempre a recordação das boas ações praticadas fim da nota não há sabor que ao desses dois se iguale e embora já saciada esta tua sede deve estar para que eu não mais te fale dar-te-ei ainda um corolário adrede que não vai te deixar menos contente se a lição prometida agora excede os que a idade do ouro antigamente poetaram e o estado seu feliz este parnazo deviam ter em mente aqui inocente era a humana raiz sempre aqui primavera e todo fruto e o néctar de que cada um deles diz isso ouvindo voltei-me no minuto para os meus poetas e lhes vi o sorriso com que haviam recebido o seu tributo e logo retornei com que haviam recebido o seu tributo e logo retornei ao belo viso. Nota. Matelda termina com um tributo aos poetas da antiguidade que deviam ter em mente já esse paraíso, quando cantavam o Parnaso, o monte habitado por suas musas, o que desperta os sorrisos satisfeitos de Estácio e Virgílio. Canto XXIX Matelda percorre, cantando uma margem do Letes e Dante, canto XXIX. Matelda percorre, cantando uma margem do Letes, e Dante a acompanha pela outra, lamentando a perda de tal delícia pelo pecado de Eva. Aparece agora uma processão simbólica, iniciada por sete candelabros, os dons do Espírito Santo, cujas chamas riscam o céu com as cores do arco-íris. Acompanham-nos vinte e quatro senhores coroados de lírios, os livros do Antigo Testamento, e quatro animais alados, os Evangelhos. Ao lado, ao centro, um carro triunfal puxado por um grifo, a igreja guiada por Cristo. Dentro à direita, três dançarinas, as virtudes teologais, e outras quatro à esquerda, as virtudes cardiais, e ao fundo, outros sete senhores, os atos dos apóstolos e das epístolas. Como mulher em seu amor beata, as suas palavras completou, cantando, Beate quorum tecta sunti pecata. Nota. Beatos aqueles cujos pecados são remidos. Fim da nota. E, como escolhe uma das ninfas, quando vagando pela floresta inteira, uma do sol, da sombra, outra escapando. Veio subindo à margem da ribeira, e eu, ao seu breve passo, o meu paciente, pautando, a acompanhei da minha beira. Depois de andar cem passos para a frente, chegamos a uma dobra do filão que o meu rumo volveu para a nascente. E, após mais uma curta progressão, seguindo sem parar, ela voltou-se a mim, dizendo, Ora, olha e escuta, irmão. E eis um súbito brilho perpassou todo o recanto na imensa floresta que um grão-lampejo se me afigurou. Mas, porque um raio, como vem, não resta, e aquele mais e mais resplandecia, eu ficava a pensar, que coisa é esta? Vagava, ora, uma doce melodia no ar luzidil, que fez o justo meu desdém clamar de Eva a ousadia. Que lá, onde a lei cumpriam a terra e o céu, recém-criada e única mulher, não suportou perdurar sob um véu, que, se ela houvesse optado obedecer, teriam tocado a mim tantas delícias por toda a vida, desde o meu nascer. Enquanto andava entre tantas primícias e do eterno prazer todo surpreso e desejoso de ainda mais Letícias, à nossa frente, como um fogo, aceso tornou-se o ar sob a folhagem densa e veio um canto ao meu ouvido teso. Ó Musas, se por vós só malquerecença, fome, sede, sofri e destino adverso, é o uso de pedir-vos recompensa. Ora, das fontes de helicona asperso, que urane com seu couro a voz me alente para um ardo tema proferir em verso. Nota, helicona, cimo do párnazo, habitação das musas, das quais urânia era dedicada a ciências celestiais. Fim da nota. Em sete árvores de ouro, à minha frente, era falseada a minha percepção pela distância ainda entre nós presente, mas, ao chegar-lhes à aproximação em que o objeto comum, que o senso engana, nenhuma ocultaria sua condição. A virtude na qual o juízo emana, candelabros me fez reconhecer e, nas vozes do canto, ouvir Osana. Ao alto estava esse conjunto a arder. Bem, mas claro que a lua no sereno, à meia-noite e a meio-mês vencer. Eu me voltei, de maravilha pleno, ao bom Virgílio, que, com silenciosas demonstrações de pasmo, fez-me aceno. Depois voltei a olhar as portentosas peças que vinham para nós tão lentas, que dariam ganho até a noveis esposas. Então, Matelda, por que só... Então, Matelda, por que só contentas do fulgor dessas luzes tua mirada? E ao que lhe vem atrás nem mesmo atentas? Gente, qual por seu chefe comandada, em brancas vestes passava em seguida, candura igual aqui não é encontrada? Tão clara era a água na margem florida que nela a minha imagem divisei, como por um espelho refletida. Quando da margem tal ponto alcancei que só a água mantinha-me distante da procissão a mirá-la parei. E vi que as chamas que iam adiante o ar atrás de si deixando tinto como pincéis guiados a talante. Tracejavam o céu certo e distinto em sete listras com as mesmas cores que arco fazem ao sol e a délia cinto. Nota As cores do arco-íris e do halo à volta da lua. Délia Fim da nota Esses como estandartes vencedores para além corriam da minha visão de dez passos distando os exteriores. Sob tanto o céu da minha descrição vinte e quatro senhores co a prescrita coroa de lírios como galardão. Vinham cantando Sejas tu bendita entre as filhas de Adão e abençoada em eterno a beleza que te habita. Depois na fresca relva delicada que a mim surgia da outra beira de onde já havia saído gente grada. Como a estrela outra estrela corresponde surgiam a seguir quatro animais coroados cada um de verde fronde. e dotados de seis asas as quais eram cheias de olhos que aos de Argos se fossem vivos seriam bem iguais. Nota Argos o pastor de cem olhos fim da nota Não os descrevo mais que outros encargos vedam minha instância das rimas no jogo e me obrigam a gastos menos largos. Mas leias Ezequiel que os pintou logo que os viu quando do frio chegar tropéis sentiu de vento e tempestade e fogo. Eram como lerás em seus papéis os daqui socou o número alterado de asas que João porém confirma em seis. Havia no espaço entre eles ajustado um carro de duas rodas triunfal que do colo de um grifo era puxado. que alto estendia suas asas por igual para os dois lados da mediana lista de modo a lhes poupar dano fatal. Tanto subiam a se perder de vista de ouro qual toda de ave a sua figura branca a restante de vermelho mista. Carro Roma não viu de tal feitura para saudar o africano então Augusto e até o do sol não lhe estaria à altura. Nota Cipião o africano vencedor de Aníbal fim da nota O do sol que desviado foi combusto pelas preces da terra amedrontada quando secretamente Zeus foi justo. Nota Zeus fulminou o carro do sol perigosamente desviado por Faetonte fim da nota e três damas dançavam na calçada de e três damas dançavam na calçada direita em círculo rubra a primeira tão que no fogo não seria notada outra era tal como se fosse inteira de esmeraldas e toda parecia a neve recém caída essa terceira ora hora da branca era aparente a guia hora da rubra e pelo canto desta alentava-se a dança ou esmorecia outras quatro na esquerda faziam festa vestindo púrpura e seguindo o jeito de uma delas com três olhos na testa após o grupo que já expus direito dois olhos vi trajando vário e raro mas semelhantes em bril e respeito um deles parecia ser do preclaro hipócrates aluno um deles parecia ser do preclaro um deles parecia ser do preclaro hipócrates aluno que natura criou para o animal a ela mais caro nota são lucas que foi médico aluno de hipócrates dedicado ao benefício do homem o animal mais caro à natureza fim da nota o outro demonstrava oposta cura com uma espada aguda e fulgurante tal de para cá do rio causar tremura vi depois de humilde semblante e atrás de todos vir sozinho um velho de olhar dormente embora penetrante vi depois de humilde semblante e atrás de todos vir sozinho um velho de olhar dormente embora penetrante nota esse velho simboliza o apocalipse ele fecha a processão como o apocalipse concluiu o velho testamento fim da nota desse sete vestir era aparelho aos dos primeiros mas a testa teso sem lírios seu diadema era vermelho de rubras rosas tais que um surpreso seria se alguém tivesse presumido que tivessem na testa um fogo acesso chegando o carro a minha frente ouvido foi um trovão e essa gente altaneira apareceu ter seu avanço impedido parando aí com as insígnias primeiro canto trigésimo ao pararem os sete candelabros os senhores que o seguiam voltam-se para o carro cantando o cântico dos cânticos nele aparece Beatriz e Dante fica tão transtornado que procura ao seu lado o apoio de Virgílio mas este não estava mais com ele Beatriz o chama pelo nome e com severidade o recrimina suscitando a compaixão dos anjos que se dirigem a ela em seu favor mas ela lhes responde contando os desvios por ele praticados após a sua morte e retruca que ele antes de cruzar o rio Letes deverá curtir a contrição e o arrependimento quando o setentrião do primo céu que nunca o caso conheceu nem orto nem outra névoa que da culpa ao véu e que lá a cada qual trazia conforto ao dever como a menor ursa faz o timoneiro bem chegar a porto nota quando o setentrião do primo céu o empírio representado pelos sete candelabros que guiavam os participantes da processão lhes traziam conforto assim como a estrela polar da ursa menor guia os timoneiros fim da nota quando parou aquela gente veraz vindo após ele e do grifo primeiro voltou-se ao carro como para sua paz nota quando parou etc fim da nota e um deles qual do céu mensageiro veni esponsa de líbano cantando clamou três vezes com seu grupo inteiro nota veni esposa do líbano do cântico dos cânticos fim da nota nota como os beatos benedictos do sol do sol nasceu velada tanto que pelo efeito dos vapores sustentá-la podia minha mirada assim em meio a uma nuvem de flores que de angélicas mãos subia festivo e retombava espargindo candores sobre um véu nível singida de oliva dama me apareceu num verde manto sobre as vestes da cor de chama viva e o espírito meu que desde tanto tempo não fora mais por sua presença arrebatado já a tremer de espanto sem ter pela visão sua conhecência mas por efeito que dela partiu de antigo amor sentia força imensa sem ter pela visão sua conhecência mas por efeito que dela partiu de antigo amor sentia força imensa quando também na vista me atingiu o alto poder que quando ainda criança definitivamente me feriu dante encontrar a beatriz a primeira vez com nove anos de idade quando também na vista me atingiu o alto poder que quando ainda criança definitivamente me feriu nota dante encontrar a beatriz a primeira vez com nove anos de idade fim da nota Voltei-me à esquerda, com a confiança que, correndo para a mãe, o infante abriga, quando assustado busca a segurança. Para Virgílio dizer, uma só amiga, de sangue não me resta que não me trema, reconheço os sinais da chama antiga. Mas Virgílio deixaram-nos na extrema hora. Virgílio, amoroso pai meu, a quem me dei para a salvação suprema. Nem pôde o bem, que antiga mãe perdeu, poupar-me a face do rócio lavada, do lagrimar que agora enegreceu. Dante, de teu Virgílio a retirada já não lamentes. Não chores à toa, que deverá chorar por outra espada. Como o almirante que, da poupa à proa, controla o efeito de todo piloto dos outros barcos, que a obra acorçoa. Da banda esquerda, do carro devoto, quando voltei-me ao som do nome teu, que necessariamente aqui anoto. Ora, a dama que antes, sob o véu, me aparecerá de angélica festa, em minha direção o olhar tendeu. Embora o véu que lhe descer a testa, singido com as frondes de Minerva, lhe ofuscasse a expressão, com manifesta magnificência, ainda que o proterva continuou, a maneira de quem diz. Mas suas mais duras palavras reservam. Olha-me bem. Sou eu. Sou eu, Beatriz. Como chegar pretendeste a este monte? Não sabias como é o homem aqui feliz? Caiu-me o olhar para a límpida fonte, que logo desviei, colhendo a vera imagem da vergonha em minha fronte. Assim parece, ao filho, a mãe severa, como ela a mim pareceu, ao provar o gosto amargo da piedade austera. Logo ouvia a voz dos anjos a cantar. Inti domini esperavi. Sustada logo após, pedes meus completar. Nota É o início do Salmo 31. Em ti, Senhor, esperei. Fim da nota. Como a neve que no alto da ramada, nas montanhas da Itália, se congela, por ventos frios, batida e adensada, e, em si, após, gotejando de gela ao novo vento das terras austrais, tal como a chama se desfaz à vela. Assim me achava, sem lamentos mais, antes do canto que as eternas notas acompanha dos giros celestiais. Mas, ao sentir nas harmonias devotas sua compaixão por mim, de moro efeito que se dissessem, porque assim o embotas. O gelo que havia o coração sujeito fez-se respiro e água, e, pela boca e pelos olhos, me saiu do peito. Ela, firme, da banda, que não troca do sacro carro, as almas pias, estas palavras a escutar, convoca. Falo a vós, que velais, sem folga, os dias, sem que noite nem sono, vos divida de qualquer passo do mundo em suas vias. Mas a minha resposta é concebida para que a entenda o que chora os seus pecados e sofra, o erro, pesar de igual medida. Não só por obra dos céus mais alçados, que enviam cada semente ao seu fim certo, segundo os astros antes conjugados, mas da graça por seu supremo acerto, que tão alto vapor chover com vida, que nega ao nosso olhar chegar-lhe perto. Este foi tal, em sua primeira vida, virtualmente, que condição de mestre por ele em qualquer arte seria obtida. Mas tanto mais estéreo e silvestre, face o terreno a mau cultivo aposto, quanto mais plena de vigor terrestre. Algum tempo sustive com meu rosto, quando, ao volver-lhe, o jovem meu olhar, comigo tinha no bom rumo posto. Mas, logo que, chegando ao limiar, já da segunda idade, mudei vida. De mim, furtou-se para a outra em se dar. Nota Quando passei da vida terrena para a eterna Quando de carne para espírito erguida E em beleza e virtude foi alçada Menos lhe fui procurada e querida E os seus passos volveu por via errada Seguindo falsas imagens do bem que nunca cumprem a promessa dada Nem valeu o afã com que também o sonho e mais inspirações Prementes o revoquei Tal foi o seu desdém Tanto também que demais expedientes vãos teriam sido para sua salvação Afora o exemplo das perdidas gentes Pra tal, dos mortos descia a nação Nota O inferno Fim da nota E a quem o trouxe da mais funda grota até cá Em pranto pedi proteção Nota Virgílio Fim da nota A divina justiça seria rota Se o lete se varasse Se o deleite fosse gostado Se alguma cota de contrição Que as lágrimas sujeite Canto trigésimo primeiro Beatriz exige então de Dante a sua confissão Que lhe faz Contrito Por fim Ela o convida a levantar o rosto para vê-la Agora Mais bela do que for em terra E Dante perde os sentidos Ao se reaver Mateldo o banha no Letts E o deposita na outra margem Onde as dançarinas o acolhem E A pedido delas Beatriz concorda em se despir do véu Que lhe encobriu o rosto Ó tu que estás para lá do sacro rio Voltando a mim De ponta o seu dizer Que agudo sentira por seu fio Ela continuou sem se deter Dize o que é certo A censura admitida precisa A confissão corresponder Estava a minha força tão perdida Que a voz por mim movida se apagou Antes de Da garganta desprendida Mas logo ela Responde Me tornou Nenhuma triste tua recordação Ainda esta água em tua mente cancelou A mistura de medo e confusão Um sim Tão fraco me soltou da boca Que só entendê-lo poderia visão Tal como excesso de tensão Provoco a ruptura da besta E assim quebranta A força com que o lança O alvo toca Tal como o excesso de tensão Provoca a ruptura da besta E assim quebranta a força Com que a lança o alvo toca Assim eu explodi Sob sua carga tanta Lágrimas e suspiros despejando Fazendo a voz Me afrouxar na garganta Donde ela Os meus anseios recordando Que te davam Para o bem Perseverança Que só se vale Do divino mando Que fossos Que correntes Qual provança Encontraste que De seguir viagem Tivesses de esquecer Tua esperança E que satisfações Que o vosso rosto Se escondeu E ela Se houvesse mentido Ou calado Tua confissão Não teria menos lume Que o que Por um juiz Me é confiado Nota O juiz É Deus Em quem Como todo beato Beatriz Lê a verdade Fim da nota Mas Quando de sua própria boca Assume sua culpa O pecador Em nossa corte A moça E volta Contra o próprio gume Mas Para que justo Pejo Posse importe O teu erro Para que Noutra disputa Ao ouvir sereias Possa ser mais forte Afasta a causa Do teu pranto E escuta Como o meu pensamento A oposta parte Deveria ter guiado A tua conduta Nunca te apresentou Natura Ou arte Beleza Qual da forma Em que contido Então eu fui E até a hora Comparte Se tal prazer Te faltou Quando a vida A mim faltou Que outra coisa Mortal Seria por teu desejo Recebida Bem deveria O primeiro sinal Da falácia Das coisas Ter-te alçado Em pós de mim Que não era Mais tal Não deveria As asas Ter baixado Sofrendo golpes De ventura incerta E outras vaidades De uso limitado Que em dois Três noveis Pássaros Acerta Mas A frente dos olhos Dos penudos Rede não colhe E flechas E flecha Já os alerta Tal como infantes Vergonhosos Mudos de olhar No chão A censura Escutando E lamentando Os erros Seus miúdos Tal estava eu Quando ela disse Quando o que ouças Te doer Levanta a barba E mais desgosto Colherás olhando Com menos resistência Um puxo a barba Um rosto carvalho Ao pátrio vento Ou mesmo aquele Da terra de jarba Nota O vento que vem do sol Da Líbia Cujo rei for a jarba Fim da nota Que há com que Ao mando seu Ergui o mento Que Pela barba Ao pedir meu olhar Constatei o veneno Do argumento Nota Dizendo barba Em vez de rosto Ao pedir-lhe Para levantar os olhos Beatriz fez-lhe entender Que ele não era mais Uma criança Fim da nota E Como fez-me O rosto levantar Que haviam parado As primas criaturas De jogar flores Pude averiguar E minhas luzes Pouco ainda seguras Viram Beatriz Olhando para a fera Que é um indivíduo Só em duas naturas Nota O grifo Fim da nota Sob seu véu Constatei que Ora supera Ela ainda mais A sua beleza Antiga Que a das outras De quando Aqui ela era Tão do arrependimento Ardeu-me a urtiga Que a circunstância Que envolvia-me então Ao seu amor Sentir como inimiga Tão fundador Feriu-me o coração Que desmaiei Qual minha conjuntura Só ela sabe Que dera-lhe ocasião Depois Quando voltou-me a compostura A jovem que me encontrara Na outra beira Vi sobre mim Dizendo Te segura Ela me mergulhara Na ribeira E Me arrastando Só a flor d'água Levemente Seguia Como uma lançadeira Quando a outra Borda Mais próxima Esteve Asperges-me Tão docemente Disse Que a mente Ora aliada O não transcreve A bela moça Em suas mãos Com meguice A segurou-me A bela moça Em suas mãos Com meguice Segurou-me a cabeça E a mergulhou Com preciso Para que a água Engolisse Em seguida Banhado Me ofertou As quatro Dançatrizes E a tutela De suas mãos Que cobriam Me firmou Ninfas Ninfa Somos aqui No céu estrela Antes de Beatriz Descer ao mundo Fomos prescritas Para ansilas dela Verás os olhos seus Mas Para o jucum Do seu lume Aguçarão Teus olhos Só as três De lá Que miram Mais a fundo Começaram Assim cantando E após frente Ao grifo Levaram-me A mirar Onde Beatriz Voltada Era para nós E disseram Não poupes Teu olhar As esmeraldas Tens Aqui Presentes Dom de amor Já Sua flecha Fez-te achar Mil Mil meus desejos Mil meus desejos Mais que fogo Ardentes Ligaram Os olhos Meus Aos que Em postura Fixa Estavam no grifo Reluzentes Como Como sobre um espelho O sol Fulgura A dupla fera Toda Rebrilhava Ora Qual uma Ou outra Sua natura Vê Leitor Como eu Me maravilhava Vendo que a coisa Em si Nem se movesse E como a imagem Sua Se transmutava Enquanto Alegre Cheia de interesse Minha alma Saboreava Esse manjar Que Saciando de si De si Apetece As outras Três Vieram Se adiantar E Demonstrando os altos Seus encantos Dançando Começaram a cantar Volve Beatriz Volve Teus olhos Santos A quem Dizia a canção Tanto Te preza Que Por te ver Moveu Já passos Tantos Faz-nos A graça De Sem esquiveza Tua boca Desvelar Para que Discerna A ele A que esconde Segunda Beleza Ó reflexo Da viva luz Eterna Quem que Tornado pálido Na sombra Do párnoso Bebendo em sua cisterna Poderia encobrir Como se assombra Ao tentar descrever Qual te mostrasse lá Onde a harmonia Dos céus Ainda te ensombra Quando no ar O teu véu Desataste Nota Quem O próprio O próprio Tornado pálido Na sombra Do párnoso Só bebendo De sua fonte Isto é Alimentando-se Só de poesia Poderia esconder Sua incapacidade De descrever A beleza Que Beatriz Demonstrou Onde ela ainda Não alcançou A perfeição Que a igualará No paraíso A de harmonia Dos céus Quando desatou O véu De seu rosto Fim da nota Canto Trigésimo segundo Move-se agora o carro Para o oriente E Dante o acompanha Com Matelda e Estácio Até chegarem junto A uma árvore altíssima Completamente desfolhada O grifo Lhe amarra o carro E a árvore Refloresce Dante adormece E acorda despertado Por uma luz Fortíssima Matelda lhe indica Beatriz Sentada Sobre uma raiz Da árvore Que o incita A observar Tudo o que vai acontecer Para depois Poder referi-lo Com o grifo Todas as personagens Sobem ao céu A exceção Das sete virtudes Que ficam Com Beatriz Sustendo Os sete candelabros Baixa agora Repentinamente Uma águia O Império Romano Que a remete Contra o carro Seguido por uma raposa Os argumentos Dos heréticos A águia Deixa o carro Recoberto De suas penas A doação De Constantino E um dragão Satanás Arranca Parte do seu fundo As herésias O carro Figura agora A besta do apocalipse Carregando uma prostituta E um gigante Este acaba Carregando o carro Para o interior Da floresta É a submissão Da igreja Ao rei da França Nos próprios Tempos de Dante Estava o meu olhar Tão fixo E intento A se saciar Da decenal Sua sede Que De qualquer outro Sentido isento Para cada lado Armava uma parede De apatia Tanto o puro Seu sorriso A se puxava Com sua antiga reja Quando fui alertado De improviso A me voltar Para a minha esquerda mão Basta Daquelas deusas Era o aviso E o uso Que tomara Até então O meu olhar Só pelo sol ferido Deixou-me longo tempo Sem visão Mas quando um pouco Readquiri o sentido Digo pouco Em confronto Ao muito mais sensível De que fora destituído Vi para a direita Os sagrados sinais Do exército glorioso Se voltar Co Rosto ao sol E aos sete castiçais Vi para a direita Os sagrados sinais Do exército glorioso Se voltar Co Rosto ao sol E aos sete castiçais Qual Sob escudos Para se salvar Volve-se a tropa E gira o seu pendão Antes que chegue toda A se ordenar Do sacro reino Aquele batalhão Que procedia Todo nos procedeu Antes do carro Dobrar o timão Das ninfas O ônus As rodas Volveu E ao grifo A sacra carga Com vigor Curtiu E nem mesmo Uma pena perdeu E eu Co A bela Que o rio Me fez transpor E estácio A roda Que fomos Que guia E eu Co A bela Que o rio Me fez transpor E estácio A roda Fomos Que seguia Vencendo a curva Com um arco menor Assim Na selva Marchando Vazia Por culpa Da que creu Numa serpente Seguíamos Uma amena Melodia Três voos De flecha Talvez Represente O espaço Andado Quando A procissão Parou E Beatriz Desceu A frente E ouvi De todos Murmurar Adão Contornando Uma árvore De espida De folha Ou fruto Ou qualquer Floração A sua copa Alargando-se A medida Que se eleva Admirada Seria entre os Indus Por sua altura Desmedida Salve Grifo E que o bico Teu Não entre Neste lenho Cujo Dulçor Atiça Antes o gosto E após Torce O seu ventre Isso Rodeando A árvore Maciça Todos gritavam E o ser De formado Assim se guarda O germe Da justiça E Agarrando o timão Que havia puxado Levou-o ao pé Da árvore Despida E com seu ramo Lhe o deixou Ligado Como planta Daqui Quando estendida A grande luz Conjunta Com aquela Que Com o celestial Peixe Coincida Nota Na primavera Quando o merídio Coincide Com a constelação De Ares Sucedendo A de peixes Todo entumece Logo mais Revela Cada qual Sua cor Antes que Meta o sol Os seus corcéis Sob outra estrela Assim Menos em rosa Que violeta Cores se abrindo Renovou-se a planta Que tinha rama Antes tão seca E preta Não o entendi E nem aqui Esse canto Hino Que essa gente Então cantou Nem sustive Até o fim A arte Sua tanta Se eu pudesse Se eu pudesse Mostrar Como tombou No sono Quem De seringa A escutar Velando a história Tão caro Pagou Nota Como se fecharam Os cem olhos De Argos Quando Atormecido Foi morto Por mercúrio Que lhe contava A história De pão E seringa Qual pintor Com modelo Retratar poderia Como então Adormeci Mas deixo A quem melhor Saiba pintar E passo A quando Assustado Me ergui Por um fulgor A me rasgar O céu Do sono E ia me chamar Levanta aí Como A vera macieira Em seu apogeu De florir Que há Os Dos anjos Preferidos Frutos E eternas Núpcias Faz no céu Pedro Tiago E João Foram trazidos E vencidos Surgiram a voz Alçada Que somos Pedro Tiago João Foram trazidos E vencidos Surgiram a voz Alçada Que sonos Já rompeu Mais sucumbidos E viram Sua escola Ora minguada Assim de Elias Como de Moisés E do seu mestre A estola Era trocada Nota Os apóstolos Pedro Tiago E João Levados por Cristo Ao monte Tabor A visão do milagre Da macieira E da transfiguração Do mestre Adormeceram E Quando despertados Por Cristo Viram-no Em seu aspecto Normal Não transfigurado Nem acompanhado Por Moisés E Elias Como antes Lhes aparecera Fim da nota Assim voltei a mim E vi outra vez E vi outra vez em cima Estar de mim Aqui tu tris Me foi E o rio Atravessar Me fez Inquieto Perguntei Que é de Beatriz E ela Sobre a terra Sozinha sobre a terra Ela sentava Sozinha sobre a terra Ela sentava Sozinha sobre a terra Ela sentava Como guardiã Deixada ali Do claustro Que no grifo Amarrado Antes estava Faziam-lhe Em roda As sete ninfas Claustro Tendo os lumes Nas mãos De faltar o dano Salvos assim Contra Aquilão Ou Austro Nota Os ventos do norte Aquilão Ou do sul Austro Não teriam o poder De apagar As chamas Dos sete candelabros Que as ninfas Sustinham nas mãos A volta de Beatriz Fim da nota Por pouco tempo Aqui será Silvano Depois Sem fim Comigo Cidadão daquela Roma Onde Cristo É romano Nota O céu É aquela Roma De que Cristo É cidadão Fim da nota Logo Em favor do mundo Em sua aflição Toda atenção Que ao carro Agora des Do que ao mundo Darás fiel razão Assim Beatriz E eu Que todos os pés De seus mandados Estava devoto Olhos e mente Ele entreguei De vez Nunca baixou Comigo Tão ligeiro Moto De densa nuvem Raio Quando chove Desde o confim De todos Mais remoto Como descer Eu vi a ave de jovem Árvore mais baixa Como descer Eu vi a ave de jovem Árvore abaixo Mas Beatriz Suas culpas Suas culpas lhes probando Pula em fuga Quão deram Para cumprir Seus ossos Descarnados O comando Depois De onde chegara Vi surgir a águia De novo Agora Para a arca Do carro De suas penas Recobrir E como sai De um coração A marca Da dor Tal voz Desceu do céu E disse Que estás Mal carregada Ó minha barca Nota A raposa Representa As heresias Necessitadas De alimento Fim da nota Pareceu-me então Que a terra então Se abrisse Entre as duas rodas Quando vi um dragão Ferrar o carro E Com a ligeirice Da vespa Que use Retrai o ferrão Puxar para si Com sua cauda Segura Parte do fundo E se afastar então Assim como de verdura Um fértil solo Duplo macho Oferta feita Talvez Com a intenção Mais pura Nota As penas da águia Simbolizam a doação De Constantino Se recobriu E ficou recoberta Uma e outra Roda e o timão Enquanto o tempo Um suspiro Prende a boca aberta Surgiram do desfeito Carro santo Sobre o timão Três cabeças E mais quatro Correspondendo A cada canto Eram cornudas As primeiras Quais de boi De um corno só As outras Na testa Monstros como esses Não se viu jamais Segura Corrochedo Uma imodesta rameira Apareceu nele sentada Seminua Cu A mirada Volta a presta Cuidando Que não fosse Mal lhe tomada Estava ao seu lado Reto Um gigante Com quem Por vez Carice Era trocada Nota A meretriz Representa A curia romana Fim da nota Mas Porque ela O olho Cupido e vagante Me dirigiu Desde a cabeça A cabeça aos pés E flagelou Seu feroz amante Depois Louco De ciúme E sua rudez Arrancou o carro E o levou Para a floresta Tão distante Que escudo Esta me fez A meretriz E aquela nova besta Nota A floresta Simboliza Avignon Para onde Felipe O belo O gigante Levou a sede Da igreja Assim Vilipendiada A nova besta Fim da nota Canto Trigésimo Terceiro As sete virtudes Que ficaram segurando Os candelabros A volta de Beatriz Cantam o salmo 78 E ela lamenta As tristes condições Da igreja Mas Logo lhe prevê A ressurreição Pede então A Dante Que a consulte Sobre dúvidas Que lhe possa ter Sobre a doutrina divina Para cujo entendimento A ciência terrena É insuficiente Chegadas A fonte Comum Dos rios Letes E ao Noé Beatriz Convida Matelda Que imergida Dante No Letes Para que ele Esquecesse Por já Espiados Os pecados Cometidos A banhá-lo No eu Noé Que lhe conservará Sempre o presente A memória Das boas ações Cumpridas Dante Banha-se E bebe Dessa água Dulcíssima Agora puro E disposto A subir As estrelas Deus Deus Venerunte Gentes Alternando A três E as quatro A doce Salmódia As ninfas Começaram Lacrimando Nota Ó Deus Vieram Anota Um pouco E não me vereis E mais um pouco E vós me vereis Foram as palavras de Cristo Aos apóstolos na última ceia Fim da nota Depois postou à sua frente A escolta rara Das sete E atrás de si Matelde e eu Só cor Um aceno E o sábio Que ficara Nota O sábio Que ficara É Estácio Fim da nota Seguiu E não creio Que tivesse O seu décimo passo Ainda a terra posta Quando corou Os olhos seus Nos meus Bateu E Aparentando Um mais tranquilo rosto Vem para mais perto Disse Para o que digo Poderes escutar Melhor disposto Quando a seu gosto Teve-me consigo Me perguntou Irmão Por que Decentes De me indagar Ora que estás comigo Como as pessoas Por demais reverentes Diante de seus maiores Ao falar Que não levam A viva voz Aos dentes Assim Me aconteceu E Devagar Senhora Comecei Do que eu disponho A vossa vez E o que possa Me adiantar E ela a mim Do medo E da vergonha Quando liberto O pensamento teu Para que não fales Mais como quem sonha Saibas Que o vaso Que a serpe rompeu Foi E não é Mas que o culpado Ao fim Creia que ignora A sopa A ira do céu Nota Refere-se A antiga superstição pagã De que o autor De um homicídio Se conseguisse Durante nove dias Tomar uma sopa Junto ao túmulo Da vítima Sem ser apanhado Estaria seguro De livrar-se Do castigo Fim da nota Não durará O atual poder Sem fim Da águia Que suas penas Pôs no carro Tornando-o Um monstro E, em seguida Butim Que bem próximo Eu vejo E logo um narro A estrela que chegar Nos dará a vez Livre de todo Obstáculo Ou desgarro Em que virá Um quinhentos Cinco e dez Por Deus movido Matar Coa a rameira Que coa ele peca O gigante Suês Nota O mensageiro De Deus Será um chefe Dux Que, com inversão Das duas letras Finais Daria Dxv Quinhentos e quinze Em algarismos Romanos O U E o V Escreviam-se De modo igual Fim da nota Talvez Por obcecar Tua mente inteira Não te convença O meu discurso Estranho Da esfinge Ou de temes A maneira Nota Temes Deusa da justiça Autora de oráculo famoso Fim da nota Mas as naiades Logo terão ganho Solução desta árdua partida Sem perda da colheita E do rebanho Nota Esfinge Monstro que propunha Enigmas aos viandantes E os matava Se não os resolvessem Édipo O laiade Isto é Filho de laio Resolveu o enigma Causando a morte Da esfinge Numa transcrição Das metamorfoses De o vídeo Constou o nome Do laiade Como Naiades Donde a atribuição De Dante A estas da resolução Do enigma Da esfinge Cuja morte Foi vingada Por temes Mandando uma raposa Arrasar as plantações E os rebanhos De tebas Fim da nota Como é a palavra Por mim proferida Tu a anota E a leva Para todo vivente Da vida Que é para a morte Uma corrida E sempre Ao escrever Tenhas em mente Não omitir Como tu viste A planta Duas vezes Espoleada Iniquamente Que todo aquele Que a furta Ou quebranta Com blasfêmia De fato A Deus feriu Que para seu próprio uso A criou santa Por sua mordida Em anseio Curtiu cinco mil anos Aquela alma prima Na espera dele Que em si A puniu Nota Por mordê-la A planta Pelo fruto Adão A primeira alma Esperou cinco mil anos No limbo Até ser levado Ao paraíso Por Cristo Que se puniu De culpa alheia Fim da nota Dorme Em engenho teu Se não estima Ser De especial razão Reveladora A sua altura E ter invertida A sua cima Se a água Do Elsa Então não fora O fútil Teu pensar Junto a tua mente E Dela O fausto Um píramo Para a mora Nota Se o fútil Pensar Não petrificasse A mente Como a água Do rio Elsa Que forma Incrustações Sobre o que Ela banhar E não reconhecesse O fausto Da árvore Do purgatório Só pelo seu Aspecto exterior Como apenas A coloração Da amora Pelo sangue De píramo Fim da nota Por tanta circunstância Quero Quero Se não escrito Em ti gravado Que o leves Como na volta Compete ao Romeiro O bordão De pau Mornado E eu Assim como a cera Que o cinete Gravou Mas não altera Sua figura A vossa Ora O meu cérebro Repete Mas Para a minha vista A tanta altura Por que Vossa palavra De voar Por mais A perde Com mais A procura Para a escola Que seguiste Te lembrar Tornou Para veres Como a sua doutrina Passou minha palavra A acompanhar E concluir Que distante Da divina A vossa via Está Quanto discorda Da terra O céu Que mais veloz Culmina Nota Os peregrinos A volta Da terra Santa Traziam o bastão Ornado Com a folha Da palmeira É a imagem Que Beatriz Usa Para dizer Que se Dante Não foi capaz De entender O que viu Guarde pelo menos A sua lembrança Para ser capaz A sua volta A terra De relatá-la Fim da nota E eu Assim como a cera Que o cinete Gravou Mas não altera Sua figura A vossa Ora O meu cérebro Repete Mas Para a minha vista A tanta altura Porque vossa palavra Há de voar Que mais a perde Quão mais a procura Para a escola Que seguiste Te lembrar Tornou Para veres Como a sua doutrina Possa minha palavra Acompanhar E concluir Que distante Da divina A vossa via Está Quanto discorda Da terra O céu Que mais veloz Culmina Nota Dante Dante defende-se E reclama Da extrema elevação Da linguagem De Beatriz Que rebate Que ela é proposital Para fazer-lhe perceber A distância que há Da terra Onde vige A sua doutrina Para o céu Que Mais alto Roda também Mais velozmente É o primum Moble Fim da nota Donde eu lhe respondi Não me recorda Ter exposto Opinião Que vos contraste Ou da qual A consciência Me remorda E Se daquilo Tudo Te esqueceste Tornou Sorrindo Ora Lembrar-te Tenta Como ainda Hoje Do letes Bebeste E Se do fumo O fogo Se argumenta O esquecimento Teu ora Insinua Culpa em tua Ânsia Alhures Atenta Nota Dante alega Ainda que não Recorda De ter se afastado Dela E Beatriz Faz-lhe notar Que Mesmo que ele Tenha bebido Água do letes Esse seu Alegado esquecimento Confirma sua culpa Fim da nota Doravante Em verdade Será nu A minha palavra Como é conveniente Apresentá-la Para tua vista Crua Nota Por fim Declara que Desde então Simplificará Sua linguagem Para ser por ele Entendida Fim da nota E Agora mais brilhante Lentamente Tomava o sol O anel do meio-dia O qual se move Necessariamente Quando pararam Como para o guia Que vai à frente Para indicar a estrada E acha embaraço Ou indício Que o anuncia As sete ninfas Na sombra Nublada Como nos Alpes Vê-se projetar Nos frios e achos Da negra ramada Quais tigres E eufrates Dois rios Apontar Vi Frente a elas De uma Só nascente E logo Se afastarem Devagar Ó luz Ó glória Que és da humana Gente Que água esta É que de sua fonte Siga uma só E logo Assim de si Rebente E ela Tornou-me Pede Que todiga A matelda E ela Logo respondeu Como quem De uma culpa Se desliga Muito mais Coisas Além desta Eu já Tenho lhe Explicado E estou Segura Que a água Do létis Não lho Escondeu E Beatriz Que sá tensão Mais dura Que muitas Vezes De memória Priva De sua mente Tornou a visão Obscura Mas vejas O eu Noé Que lá Deriva A ele O leva E Como só Eslidar O amortecido Seu poder Reaviva Como alma Nobre Que Sem hesitar Faz do alheio Querer o seu Também Logo que Um gesto Possa Evidenciar Assim Quando ela Me acompanhou Com bem Femínia Graça Essa bela Mulher A Estácio Se voltou Com ele Vem Nota Acompanhando As sete ninfas Chegam agora A beira Do rio Eufrates E Beatriz Pede a Matelda Que já banhou Dante No létis Que o banhe No eu Noé Fim da nota Se eu tivesse Leitor Para escrever Mais margem Cantaria Bem que Só em parte Essa água Jamais sacia Beber Mas Se ei Cheias As páginas Que a parte Pus Para o segundo Cântico Nem tanta Via Me deixar Me deixar Avanço O freio Da arte Refeito Retornei Da onda Santa Como de Novas folhas Ao rompê-las De sua Ramagem Se renova A planta Puro E disposto A subir As estrelas Nota Dante Dirige-se Agora Ao leitor Lamentando Não dispor De mais espaço Para louvar O milagre Dessa água Que bebeu Que o deixou Refeito E pronto Para subir As estrelas Fim do livro A Divina Comédia Purgatório De Dante Alighieri Gravar e masterizado Nos estúdios Da Fundação Dorino Noil Para cegos Sem fins comerciais Com a devida Autorização Da editora Tradução Do prefácio Neide Luzia De Resende Tradução E notas Ítalo Eugênio Mauro Copyright Editora 34 Limitada 1998 Ano 1998 Cidade São Paulo Lido Por Fritz Gianvito E A CIDADE A CIDADE PRAZO A CIDADE NO BRASIL